Tá começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal e quem tá esperando a gente pra entrar ao vivo, muito obrigado pela paciência, hoje todo tipo de contratempo, já que em Belo Horizonte tivemos chuva, isso faz a internet sumir, faz todo tipo de imprevisto acontecer, e também o trânsito pra segurar o apresentador. De quem que você tá falando? De você, né? Você, eu moro aqui. Você, sério? Hoje o atraso não foi culpa minha, olá seres humanos, não, 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 não. A gente começaria 8 e 15. Não, 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 não. 8 e 13. 8 e 13. Mas, de qualquer jeito, o sinal de internet morreu na hora de entrar no ar, então entrei em contato com a empresa aqui, prestadora de serviço, e só agora a gente conseguiu resolver. De qualquer jeito, hein, bem obrigado por estar aqui mais uma vez ao lado do Faelzinho e mais uma noite de cachorrada no Camisa 12. Boa noite, meu querido, boa noite a todo mundo ligado aqui no Cachorrada, bora pra mais uma noite. De prosa boa. Segue lá no Instagram, arroba embmartins, não paga nada, não. E o convidado dessa noite é meu parceiro, que eu já tive a honra de trabalhar com ele algumas vezes. Breno Galante, muito obrigado por estar aqui na telinha do Camisa 12. Valeu, Fael. Eu tô feliz demais de estar aqui, emb, turma boa aqui. Eu tava na dúvida, né? Eu demorei tanto pra ser convidado, achei que o Fael ia me deixar pra trazer no Cachorrada o podcast 100, né? Pra ser um número emblemático, mas tudo bem, ainda bem que não chegou no 100, né? Mas eu só quero deixar uma coisa clara pra quem tá assistindo ao vivo. O atraso não foi culpa minha, então o cachê vai ter que dar uma melhorada. Pra poder ressarcer esse tempo que eu vou ficar mais aqui falando de galo, tem muita coisa pra gente falar, mas é muito legal. E, gente, quem não conhece, que estrutura legal aqui, viu? Ficou legal, né, cara? Muito bacana. Poxa, muito legal. Fico muito feliz de ver que a gente tá aqui em Belo Horizonte com tantos locais legais, né? Falando de galo e com estruturas bacanas. Eu acompanho de casa, mas não tinha noção de como é que era a estrutura aqui. Tá de parabéns, Fael. Isso é bacana, Breno. Principalmente quem conhece toda essa caminhada e que acompanha há alguns anos essa caminhada do Camisa 12. Quem quiser contribuir com essa estrutura aqui, o Pix é tvcamisadoze.com ou você pode fazer um superchat. Qual outra forma de contribuir com o Camisa 12? Você pode comprar na lojinha do Magazine Luiza, que o link tá na descrição da loja, produtos originais que são entregues na sua casa. E o Camisa 12 ganha uma comissão. O link tá aqui na descrição do vídeo. Qual outra forma de contribuir? Acessando o site da KTO, fazendo o seu cadastro e utilizando o cupom CAMISA12. Hoje eu ganhei minhas apostinhas com o Aurilau. Postei no Twitter e postei também nos meus stories. Embê, começando aqui daquele jeito que você gosta. Qual é aquele jeito que você gosta? Começando sempre do começo, falando da vida do convidado, da caminhada do convidado. Mas eu quero só fazer uma pergunta. Vai lá, manda bala. É porque eu tava vendo um vídeo do Flamengo falando que Real Madrid, a sua hora vai chegar. Sábado vai ter encontro entre Real Madrid e Flamengo valendo terceira colocação? Pode ser, é. É isso, aquele viagem ia ser muito legal se isso acontecesse. Se ele vivia, ia ser uma coisa atual, não é? É muito legal, é. E o desespero do Davi Luiz naquele vídeo? Calma, calma. Ele já previu o que ia acontecer, né? O cara jogou na Europa e desiste muito isso de calma. Calma, Osvaldo. Mas é coisa de dirigente, cara. Dirigente puxa os gritos. A hora que o Alei tava escutando ali, eu falei, cara, tenho certeza que é dirigente que puxou. A bola de gente é torcedor, né, mano? Não tira a razão dos caras. O cara acabou de ser campeão e vai tirar onda, né? Só que no futebol vai todo mundo. É. Futebol é aquilo. Todo mundo não, né? Calma, calma. Já tava imaginando a coisa, né, por aí. Mas alguém ficou feliz aqui, né? Ah, velho, o futebol, ele dá essas sensações pra gente, né? E que, como é que a terra plana dá voltas? Reclamações de arbitragem da torcida do Flamengo, né? Que sempre que se fala em arbitragem com algum flamenguista, pô, chororô, que não sei o quê. Quando você fala de um jogo que teve seis expulsões, o cara fala que é chororô. Aí hoje estão reclamando de arbitragem. Assim caminha a humanidade. Estão sentindo um pouco o que o Atlético sempre sente, né? E aí outra coisa, pros flamenguistas que agora estão em Marrocos, se eles quiserem, estão preocupados, o Faiodo tem um guia que pode passar pra eles de lugares que eles visitaram. Fazer o Marrocos. Fazer o futebol. Vim o marroquino, maravilhoso. Agora, roubar do Flamengo é reembolso, né, gente? Porque se existisse o VAR na década de 80, o Flamengo não existiria mais. O Flamengo seria algo parecido com a América do Rio atualmente, se existisse o VAR lá atrás. Fora os outros benefícios, eu nem falei. De dinheiro a mais que recebeu a vida toda, de mídia a mais. Eu só não entendo assim, né? Se o Atlético perde pro Raja, o Vecham, o Flamengo perdeu não, perdeu pra um time forte, né? O pessoal lá tava comentando, os comentários da Globo eram, perdeu pra um time forte. É, um time que ninguém nunca ouviu falar, nunca viu jogar, forte. O Michael tá lá querendo voltar, né? Mas o time é forte, gente, é isso. Isso é a mídia, né? Aliás, a narração hoje foi bem clubista mesmo. O Roberto mudou toda a característica dele. Ah, mas também não era de se esperar. Ao contrário, né? Porque o Flamengo era o Brasil no Mundial, amigo. O Brasil tá feliz. É, é, é. O Flamengo se ferrou no Mundial. Vai voltando aqui a pergunta, então. Breninho Galante, na infância, onde nasceu? Como era a vida dele? Rapaz, eu nasci em Belo Horizonte, né? E sou filho de delegado, né? Então eu tenho uma, uma, uma educação bem, assim, corretinha, certinha, andando sempre na linha, né? Minha mãe é advogada, mas nunca exerceu. Eu tenho uma irmã, tenho um sobrinho. E em Belo Horizonte, mas aí na infância, cara, meu pai delegado, pô, eu morei em Juiz de Fora, Uberaba, onde minha irmã nasceu, Ouro Preto, Betinho umas três vezes, deixa eu ver se tem mais algum lugar no interior. Não, e aí voltei em Belo Horizonte. Eu saí de Belo Horizonte em 82, quer dizer, eu já tinha saído antes, mas na minha recordação, né, de infância, 82, quando eu assisti a Copa do Mundo, aí eu fui pro Betinho, fiquei em Betinho de 83 até 88, aí voltei pra Belo Horizonte, mas meu pai ainda ficou em Betinho até 91, meu pai é cidadão no horário lá de Betinho, a turma gosta muito dele lá, e é isso, essa coisa de interior marcou minha infância, sabe? Até... A Betinho não é interior, né? Ah, mas naquela época era interior. Era, né? Em 83 era interior. É, não, pô, Betinho, cara, eu fui pra lá em 83, eu morava numa casa do lado, tinha um terreno baldio, meu pai chegou, arrumou lá com a prefeitura um trator, passou e fiz um campo de terra, fiz um campo de terra do lado da minha casa, aí colocamos lá as travas de bambu, e aí domingo, cara, a gente ia pra lá, da minha janela era do lado, eu colocava o radinho da Itatiaia ligado com o jogo do galo, e a gente jogando na hora do jogo, não passava jogo na televisão, a gente jogando e de repente saiu o gol do para, para, pelado, para, pelado, ouvindo o Roberto Abras e o Vili Gomes, pô, cara, é, isso era a infância no interior, né? Era muito legal, jogava terrão. Cara, eu sou de 74, eu tinha 9 anos, eu fui o Betinho com 8, 9 anos, né? Agora se me permite fazer um elogio pra 74, você tá bem conservado. Tô demais, não tô? Tô bonito, pô. Que isso, vou fazer 49 esse ano, cara. Que isso, cara, pô, só pede pro Dudu, o Eduardo Chectel, que usa muito Botox, né? Você tá fazendo Botox também, não? Não, não, não tô, não. Passou um Nuguete no cabelo, será que? Não, passa não. Será que passa? Tem essa dúvida aí. Não, é só Botox mesmo. Esse é o Dudu mais velho aqui, o Dudu é de 71, não é? Ah, eu tenho 52, acho que é isso. Acho que ele é de 71, uma coisa assim. É, por aí. É, outra grande referência. Pô, dois filhos de polícia aqui, como é que foi a infância de vocês? Era na rédea curta mesmo? Podia tomar golo, fugir de casa de madrugada? Cara, na época, na época, sim, né? Robar o próprio carro da família, né? Não o carro alheio. Mas na época, sim, quando você mora no interior, faz o interior, assim, existe o prefeito que manda na cidade e o delegado. Então, meu pai era o segundo cara, assim, mais e tal. Então, e aí, isso tinha algumas coisas que eram ruins, né? Porque eu ia pro colégio, os caras me levavam, o motorista dele me levava, me buscava. Tinha uma das coisas, também, de ficar preocupado, muitas vezes, com algumas coisas de segurança, entendeu? Porque naquela época, meu pai foi ameaçado de morte nesse interior, e foi por várias e várias vezes. Eu vi cenas, assim, de meu pai ir pra, ia ser bem nítido na minha cabeça, ir pra Betinho ir na porta da minha casa com metralhadora, velho, esperando os caras que ameaçaram a família de morte, velho. Porque quando ele chegou lá, ele prendeu uns caras que... E aí, os caras... É, então, assim, eu passei umas coisas, assim, na minha infância. Mas que eu lembro muito que era complicado, né? Várias, é... E a preocupação do seu pai, com certeza, não era tanto com a vida dele, mas com a vida de sua mulher. Porque esse dia, por exemplo, da metralhadora, dia tá aniversário do meu pai desse ano passado, os amigos dele lá de Betinho estavam lá, a gente tava recordando esse caso, né? Porque eu lembro, eu tinha o quê? Nove anos, oito, tocou o telefone, eu atendi e quem tá falando, é o ladrão. E desligava. Tocou o telefone, é o ladrão, desligava. Aí na terceira, quarta vez... O que pensando podia ser? Aí minha mãe atendeu, aí de repente eu vi ela dando um esculacho no cara e tal, para com isso e tal, porque era assustador pra uma criança, você vê, ficava aquele... Ninguém falava nada e de repente vinha uma voz e tal e eu fiquei assustado. E aí quando meu pai chegou, tocou o telefone, naquela época não tinha celular, nem existia nada, né, gente? Ele atendeu o telefone, aí eu vi ele e falei assim, então vem aqui se você fome, rapaz. Você quer resolver isso? Resolve aqui agora, vem aqui, blá, blá, blá. E aí ele mandou todo mundo lá pra dentro, ele tava com um amigo dele, que inclusive estava lá em casa contando esse caso. E aí, cara, meu pai foi pra fora, e aí eu saí do meu quarto, cheguei na gretinha da janela pra ver o que meu pai tava fazendo. Na hora que eu olho, meu pai e o amigo dele lá, com o metrador na mão, velho. Esperando mesmo pra ver quem quer passar. Aí você vê, né, cara, algumas coisas que graças a Deus, Deus é muito grande, né, porque se o cara passa com o carro, também com a metralhadora metralhando, ah, tudo bem, colocou com o leite e tá lá, mas pô, mas assim, ele fez aquilo mais com o intuito de mostrar que ele não tinha medo, que ele não podia ser dominado, porque se ele chega no interior, isso foi quando ele chegou lá, e alguém intimida ele, ele não quer ter o controle da cidade, né, cara? Então foi um ato que ele fez pra poder mostrar. E não aconteceu nada, não sei nem se a pessoa que fez isso viu que ele tava lá, mas ele conseguiu ter uma moral muito grande com todo mundo, e aí foi muito querido lá em Betim. Caramba, é, respondendo então, você falou do ser filho de militar, no meu caso é diferente, né, meu pai era segundo sargento e tal, e acho que quem sofreu mais foram as mulheres, cara, principalmente porque meu pai era crente, evangélico, e pastor também, então assim, a mulher nesse tipo de criação, ela sofre bem, assim, a primeira saia acima do joelho, a primeira calça disso, foi correr aos atos, eu não, tipo, meu pai, meu pai não tinha perfil nenhum de polícia, cara, meu pai, quando eu fui reprovado no psicoteco da polícia, meu pai falou, cara, ainda bem que você não foi, ia fazer uma lavagem cerebral, não sei se você não ia curtir, você queria ir, você tentou, pô, bicho, é a salvação nossa, primeiro que o filho de polícia já tem uma tendência aí pelo caminho, assim, e, pô, era uma profissão com estabilidade, né, a gente fala do plano de saúde, a gente sempre cita e tal, e eu tinha essa vontade, tinha entre alguns planos A, B, C e D e tal, o plano B ou C era polícia, assim, então eu fiquei bem, eu chorava muito, chorei muito tempo, quando foi aprovado as duas vezes no psicotécnico, mas meu pai sempre foi do perfil, assim, dos pais todos proibiram de nadar no Rio, meu pai criava um plano pra gente ir, meu pai era o amigo dos amigos meus, tudo assim, era o brother da galera e tal, não tinha muito perfil de polícia, não, mas assim, nunca roubei o carro, porque a gente nunca teve carro, tivemos um que pegou fogo no primeiro passeio que nós tivemos, então nunca tive nada de militarismo lá em casa, essa história aí da sua sorte, já te acompanha há muitos anos, a hora que a gente foi dar uma volta, o carro pegou fogo, minha mãe ainda colocou, abriu a porta no desespero, colocou a perna pra fora, assim, a calça de açaí dela rasgou toda, desespero, cara, o carro pegando fogo com o filho atrás, foi a única vez que nós tivemos carro, durou um passeio, e lá em casa nunca teve nada de militarismo, nada, zero, assim, quem conhece meu pai sabe que ele é assim, você não fala nem que é pastor, nem que é militar, eu tô lembrando aqui, olha que legal, né, essa questão do meu pai ser delegado, eu passei por uma coisa na minha infância que eu jamais vou esquecer do futebol por conta dele ser delegado, porque quem trabalhava com ele, era o escrivão dele na delegacia em Betim, era o Goetê que era irmão do Tele Santana, aí a gente tava lá em Betim em 86, ia ter a Copa do Mundo do México, e aí a seleção brasileira, ela vinha sempre, ficava aqui um mês e meio na Toca da Raposa pra poder fazer a preparação, e aí um dia meu pai fala, ó, você não quer ir passar o dia lá pra ver os jogadores na Toca da Raposa, eu não falei, você tá de brincadeira? Imagina, cara, eu tava com 12 anos, né, aí foi eu, o Goetê, que era o irmão do Tele, ele que levou a convite do Tele, o Hélio fotógrafo, que era de Betim, era fotógrafo oficial da seleção brasileira, e ele era um cara, foi um cara muito conhecido, já faleceu, era muito amigo do meu pai, todos os jogos do Atlético, Cruzeiro, ele é um fotógrafo, ele andava, ele ia pro estádio sempre com uma camisa vermelha, uma calça branca e um sapato branco, um cara que destacava, de elegância e tal, e aí nós fomos e fui com um amigo do meu pai também, que foi levando a gente lá, cara, eu passei um dia inteiro na Toca da Raposa, assim, almocei com os jogadores, né, tenho várias fotos, o Tele nos recebeu, pô, tava com o irmão do Tele Santana, eu não fiquei na arquibancada, eu fiquei lá dentro do negócio, sabe, batendo papo, eu tenho foto com o Tele, tenho foto com o Sócrates, Casagrande, Zico, esses caras todos, pô, careca, né, pô, e eu tinha uma camisa que infelizmente foi roubada, era dois carecas, né, aliás, eu fiz uma transmissão com o Reinaldo e careca, em que o Reinaldo tava careca e o careca não tava careca, isso é um multiverso da loucura, né, mas cara, eu tinha uma, e eu tinha uma camisa, eu ganhei uma camisa que o Leandro, lateral, tinha usado na eliminatória da Copa do Mundo, contra o Paraguai, ela ainda tinha até aquelas, grama, você vê assim, grama na camisa, aquela top maravilhosa da seleção brasileira, e aí eu levei essa camisa pra pegar autógrafo, cara, e eu peguei autógrafo de todo mundo, eu lembro o Branco, me marcou muito que o Branco falou assim, esse aqui, você presta atenção, é o autógrafo mais bonito da seleção brasileira, aí ele escreveu, o do Zico, cara, foi um custo pra pegar autógrafo, porque, naquela época, os caras iam fazer, gravar um comercial com o cara depois do treino, não tinha aquela coisa de levar o cara pra um lugar, pro outro, ele tava ali 30 dias dentro da Toca da Raposa, ele não saía, então acabou o treino, eu esperando o Zico sair, e tinha uma equipe de televisão pra gravar um comercial, ele fazia umas embaixadinhas, não sei o que, e eu lá esperando, 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 aí pum, consegui o autógrafo do Zico, eu falei, cara, eu consegui o autógrafo do Zico. Aí, sei lá, em 88, meu pai fez uma reforma num apartamento, e nós fomos pra outro apartamento, deixamos tudo lá, né, e no meio das coisas, a camisa, aí quando voltou, sei lá quanto tempo depois, eu senti falta, cadê a camisa? Roubaram a camisa, os caras pintores roubaram a camisa. Isso é uma coisa que me dói muito, porque é uma camisa que tinha uma história, pô, legal demais, né, de um dia, ainda bem que eu tenho as fotos, porque é um dia marcante, né, cara, é muito legal. Ah, mas mesmo assim, cara, você tem um objeto. É, pra gente que gosta de futebol, assim, porra. O cara, pra roubar, caso de delegado também, ele é suicida, né? É macho, cara, o corajoso, né? E ele ligou antes, eu fiz anúncio, falou, ó, aqui é o ladrão, eu vou passar e pegar uma camisa aí. Cara, é doido, por exemplo, o Dada Maravilha perdeu tudo que ele tinha de futebol, a Júlia se remer pequenininha que a CBF deu pros campeões de 70, o relógio que a CBF deu, camisas de clubes por onde passou, camisas que ele ganhou, eu acho que a história é o seguinte, ele dormiu, ele deu uma festa um dia e tal, dormiu, acordou, não tinha nada na casa dele. É isso aí, sério. Que festa foi essa? E teve um outro campeão, teve um outro campeão mundial, acho que de 70 agora também, que eu vi a história, que roubaram tudo também, inclusive. Até a CBF foi roubada. É, até a taça original foi roubada. É, mas a CBF também, né? 100 anos de perdão. Eu tava procurando o tema, você achou rápido aí. Mas o... Essa seleção é de 86, né? 86. É a que o Renato Gaúcho pulou o muro. É, nossa, deu problema, né? Porque, ó... Foi o Leandro que foi solidário a ele? Não, é, foi o Leandro, né? Foi. O Dirceu machucou, não foi. O Cerezo machucou, não foi. Aí o... O Renato pulou o muro da... O Éder, nas eliminatórias, contra o Peru, né? O Tele já tinha falado, se você tiver algum ato em disciplina, eu vou te cortar, vou te cortar. Cara, eu lembro direitinho, eu assisti no jogo numa quarta-feira à noite, na casa da minha avó, e eu era sofã do Éder, né? Mas eu assistia aquele jogo contra o Peru, assim, Éder, não faz nada, não. Não faz nada, não faz nada. Aí, de repente, eu acho que o Brasil ganhou de 5x0 e tal, e o cara entrou no Éder, o Éder, puh, puh, foi expulso, eu falei, acabou a Copa do Éder. Falei, nossa, aí, cara, eu lembro que eu fiquei chateado, o Brasil ganhou de 5x0 e eu chateado. No dia seguinte, o Tele cortou o Éder da seleção, não foi pra Copa de 86. Aí o Renato pula o muro da toca da raposa, é cortado. Aí, na hora que vai embarcar no aeroporto, cadê? O Leandro não apareceu. Ah, foi solidário ao Renato, porque o Renato foi cortar. Falei, nossa, gente. Bom, dá uma confusão, essa Copa do Mundo, o Edson joga o primeiro jogo, machuca, é cortado. Aí vem o Josimar, que fez aqueles dois golaços, não é da época, vocês não vão lembrar, né, do Botafogo. Teve muita coisa naquela seleção, de cortes e tudo mais, né, porque era uma seleção que era prosseguimento de 82, tinha tudo pra ser, né, de novo fazer um grande mundial, ser campeã, fui como favorita pra lá, né, e era muito legal aquela época de Copa do Mundo, né, cara? Ruas Pintadas. A gente tem o troféu Tele Santana na Alterosa e tá na semana do troféu Tele Santana, né, no mês do troféu Tele Santana, que aí vai ser dia 15. Aí o Leopoldo critica o Tite, corneta, papapá, no fim das contas ele tem o mesmo desempenho do Tele Santana em Copa. Leopoldo me olhou assim de lado, você vai comparar os dois na semana do troféu Tele Santana? É, na verdade, assim, né, uma coisa do Tele, ele pode ter números parecidos com de outros senadores, mas futebol, arte, ele sabia fazer e nenhuma outra seleção que eu vi teve. Essas foram campeões. Material humano também era muito bom, né, cara? Você tem um time... Mas tem que saber usar, né? É, mas era... Não, eu sou fã do Tele, não tô desprestigiando. Sim. Mas eu tô destacando que o material humano ali era foda. Teresso, Zico, Falcão, Éder, pô, Luizinho, pô, era um baita time. As duas cópias. As duas cópias, Júnior, pô... Você deixava atacante de nível de Copa no Brasil. Pra você ver, né, aquela sessão de 82, né, o Reinaldo é chateado com o Tele, porque o Tele até hoje, né, ele cortou ele, papai, ele achou que ele tinha condição e tal. O Luizinho que é uma mágoa também com o Tele. Não sei. Você lembra dele contar pra nós? É, ele chegou a falar uma coisa assim, mas eu não sei, depois de 86 que ele não foi. Acho que é do cigarro, por causa do cigarro. Eu sei que... Se ele fumava, se ele não fumava, o que é por causa do cigarro? Ô, Luizinho, me ajuda, eu te ajudava, hein? Não, tem nem erro, tem nem erro. O que faltou aquela seleção de 82 foi o Reinaldo, né, cara? Pra ser campeão, né? O Sérgio Enchulapa te estuava daquela seleção, era um baita, foi a melhor seleção que eu vi. E eu lembro eu chorando copiosamente naquela derrota pra Itália, né, velho? Como é que são as coisas, né? Eu chorando e hoje eu vi a seleção sair, eu falo, ah, é, saiu. Cara, essa Copa desse ano eu fiquei bem sentido, velho. Eu fiquei bem sentido. Eu sempre fui torcedor da seleção, nunca fui esse cara que, tipo, ah, seleção 1, tornei. Não diria em quanto que eu torci pra seleção 1. Mas, mano, esse ano foi mais pesado, porque criou-se um clima, né, como diria o Galvão, e o time começou bem, e aquele golaço do Richarlison, e pós-pandemia, todo mundo saudoso de Copa do Mundo, que tem um monte de treta política, pode usar camisa, não pode usar camisa, parece que assim, tava todo mundo junto, e de repente foi aquela broxada, e eu fiquei bem sentido. Cara, eu vou ser bem sincero, eu sempre falei nas minhas lives, eu não gosto muito, assim, a seleção pra mim perdeu muito o sentido, já tem um tempo, por não convocar jogadores daqui, você não ter aquela coisa de, só jogadores de fora, que tem gente que nunca ouviu falar. Eu tava no primeiro jogo, aí um amigo meu virou, tava assistindo o primeiro jogo, e ele falou assim, esse Antônio surgiu de onde? Tipo assim, tem gente que não sabe os caras, quem são, de onde vêm, de onde estão jogando e tal, e poxa, a seleção brasileira foi pra Copa do Mundo sem jogar contra ninguém, né, cara? Só jogou contra o time sul-americano, eu falei, na hora que esbarrar com o time europeu, eu quero ver qual vai ser o teste, vai testar na Copa do Mundo? E foram testar na Copa do Mundo, né, e aí deu no que deu. Então, eu sinceramente, a coisa que eu tinha, claro, torci, fiquei chateado na hora, mas a chateação foi aquela coisa assim, frustração de 10 minutos, passou. Na Copa do Mundo, nessas de 82, 86 principalmente, cara, pô, sofri demais, ver o Zico errar aquele pênalti contra a França, falei, pô, ia pro banheiro na casa da minha avó chorar, pô, meu primo chorando pra um lado, eu chorando pra outro, a gente achando que... E aí, você nunca tinha visto o Brasil ser campeão, né, agora não, a gente já viu, então, isso ameniza um pouco. Mas seleção, cara, eu acho que, tomara que agora não melhore sem o Tite, porque... O Tite do Galo, você é a favor? Não. Por quê? Eu não gostei dele na seleção. Eu acho que com o tanto de jogadores de qualidade que ele tem, eu queria ver uma seleção que desse, não era desse show, mas que jogasse bonito. Não jogasse sempre com o Neymar, o Neymar dependência, o Neymar dependência. Eu queria ver uma seleção que me desse uma certeza que eu tava, que eu tinha, olha, vai ganhar porque tem um time melhor, vai jogar bem, e não foi isso que eu vi. Ah, jogar contra Venezuela, Paraguai, não sei o quê, pô, pega o América, que o América vai lá e ganha deles. Entendeu? Eu quero ver... Não é bem assim, não. Ah, que, ô, Fael, os times aqui não estão no mesmo nível da Europa, de jeito nenhum, cara. Alguns, olha, você vê como é que foi o Paraguai nessas eliminatórias agora. O Paraguai na Copa, né, foi uma decepção. É, então assim, eu acho que a seleção, com o que ela tem de jogador, ela podia ter feito muito mais do que fez, sabe? Então eu esperava diferente, eu não gosto muito desse jeitão do Tite, sei lá. Ah, ele foi o cara que tava aqui naquele rebaixamento do Atlético, isso me incomoda muito, sabe? Uma vez eu tava no Internacional, sou muito amigo do Lauro, que foi goleiro, né? Aí eu tava lá em 2010, sei lá, eu fui lá ver uma Libertadores, o Tite era técnico internacional. Aí eu fui passar uma semana lá em Porto Alegre, aí eu ia todos os treinos, né? Aí eu tava com o Lauro entrando no treino, aí cruzou, passou o Tite, ele comentou, comentou, eu virei e falei com o Lauro assim, filha da mãe, esse cara rebaixou o Atlético. Eu não era da imprensa, não. Ele foi filho da mãe, esse cara rebaixou o Atlético e tal, não guarda esse cara de jeito nenhum, o Lauro. Ó, professor, professor, tem como você tirar uma foto com o meu amigo de Belo Horizonte, ele é maior fã seu, ele é atleticano. Aí eu tiro, me dá aqui, aí tá, pegou, foi tirar a foto, aí eu tirei a foto e tal, aí ele virou comigo, capaz, que bom que tu gostas de mim, porque eu tenho uma dívida com o Atlético, eu vou voltar lá, pode ficar tranquilo que eu vou te deixar mais feliz, tu brigar e tal. Aí eu, aham, aham, e eu pensando assim, está perdoada essa dívida, viu, professor? Não precisa voltar, não. Vai voltar, ele vai pagar. Está perdoado, não, 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 está perdoado. Vamos olhar para frente. Faz um enquete aí, você é a favor da volta do Tite? Beto Guerra é louco para o Tite voltar. Ah, Beto Guerra vai pagar essa dívida. Então eu vou pular um pouco essa linha do tempo, mas vou voltar no tópico que eu ia perguntar agora, sobre o Lauro, já que você falou dele, que não tem jeito de não falar do caso do Lauro. Como que foi a passagem do Lauro aqui no Atlético? Você sabia, você tinha informação, o que rolou de bastidores? É, eu já estava na imprensa, né? E assim, é... Eu fiquei sabendo que ele vinha, né? Ele me ligou, falou, pô, se dá uma notícia, você não vai acreditar. Falei, o quê? Vou jogar no seu time. Falei, ah, está de sacanagem. Pô, tal, tal, mas você não... Está de sacanagem apoiando? Não, não, não. Não achei legal demais, não. Porque eu achei legal demais ele vir e tal, né? Porque assim, eu sabia como ele estava empenhado em querer fazer um trabalho legal e tal. E aí ele falei, pô, que legal, né? Vai ser muito bom você estar aqui, pô. E aí ele falou assim, só que você não pode falar nada para ninguém. Falei, beleza. Na hora certa eu te falo. O cara conta para o repórter e fala que não fala para ninguém. É, na hora certa eu te falo e você... Foda. E você conta. Falei, beleza. Eu desliguei o telefone. Bicho, passou duas horas, Leogomit, solta, que ele estava indo para a testa. Aí eu liguei para ele e falei, ah, pô, você fala que eu não posso falar. Ah, não, tem um carinha aí que descobriu aqui com o pessoal aqui, não sei, pá, pá. Aí eu falei, tá bom. E eu realmente, eu não acreditei. Eu falei, pô, mas ele estava fazendo um... Ele tinha feito um campeonato lá no Rio Grande do Sul muito bom, né? E ele estava destacando lá nessa época. E aí ele veio para o Atlético e o que aconteceu com ele, assim, as pessoas não sabem. E eu sei porque eu acompanhei, não foi uma coisa legal o que fizeram com ele. Porque o Aguirre não queria que ele viesse. E o presidente queria que ele viesse. Para explicar para o pessoal, todos os goleiros do Galo estavam machucados. Estavam machucados, né? O Cleiton? O Vitor. O Vitor tinha machucado. O Wilson era o titular. Era o Wilson. O Wilson era o titular. Tinha machucado o Vitor e o Giovanni. E aí ele veio. E aí, cara, assim, ele chegou aqui. O presidente, na época, era o Nepomuceno. Chamou ele e falou, olha, você vai ficar aqui três meses e tal. E quando você sair daqui, eu vou arrumar para você um outro time. Então já veio tudo certinho. Você vai jogar, Libertadores, parará, parará, parará. E você vai fazer. Então você vai vir aqui para fazer quatro jogos. Você vai jogar Libertadores e tal, tal. Ele sabia disso tudo. E ótimo para ele. Já tinha um outro time engatilhado para ele. Não tem condições de ser titular. Não, ele ia jogar. Ele ia ser o titular. Porque o Wilson não tinha experiência. Quem que eram os goleiros da base na época? Era o Wilson? Ah, não lembro. Eu só lembro do Wilson. Porque teve essa discussão. Tipo, pô, por que não dá oportunidade para os moleques da base? E aí a galera falou, pô, se não deram. E aí era um detalhe. Pô, pessoal, mas fraquinho. Não, e aí quando o Lauro foi anunciado, no final de semana teve um Atlético Cruzeiro. E aí o Wilson falha. E o Cruzeiro ganha de 1x0 no Independência. Entrega uma bola no pé daquele... O gol daquele Rafael não sei o que, né? Aquele cara... Que saiu imitando o Galo, não sei o que lá e tal. E eu falei, pô, acabou para o Wilson, né? O Wilson não vai. Não vai ser titular. Só que quando o Lauro chega, o Aguirre não queria. E aí, cara... Tipo, eu vi como ele se empenhou, porque ele treinava dois períodos na cidade do Galo. Enquanto a galera está treinando um, ele está treinando dois. E treinando, treinando, treinando. Aí no primeiro jogo e tal da Libertadores, colocou o Wilson. E aí o Wilson falhou também. Não lembro se foi contra o Del Valle. Não lembro quem foi. Ele falhou. Um dos dois gols que o Atlético tomou. Foi um de falta. Uma coisinha. E ele e o Lauro nessa expectativa toda e tal. Aí o Lauro começou a fazer academia, velho. Então assim, ele treinava dois períodos e chegava à noite e ele ia para a academia. Ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa. Talvez a gente nem encontre, porque eu vim para cá. Porque esses três meses eu vou dar a minha vida aqui. Porque eu quero... Pô, é uma oportunidade. Onde eu já estou, com a idade que eu estou. Jogaram até o Departador. Então assim, na hora que eu entrar, bicho. Eu vou jogar e vou fazer. Ele estava muito, muito, muito afim. Só que aí não deu nada certo. O Aguirre não foi dando chance para ele. Não dando chance para ele. Não dando chance para ele. E cara, aí eu lembro que um dia eu estava indo jogar futebol. No sábado. Toco o telefone ele de manhã. Isso era umas 10 horas da manhã. Eu falei... Aí ele falou assim... Soldado, deixa eu te contar uma coisa que você vai cair para trás. Eu falei, o que foi? Eu estou treinando aqui. O Atlético ia jogar contra o... O Atlético de Três Corações. O Atlético de Três Corações no domingo. Atlético de Três Corações. É Atlético de Três Corações, né? Atlético de Três Corações é o Atlético, né? Tem o Tricordiano. Tem o Atlético de Três Corações. Tem o Atlético de Três Corações. Tem o Atlético de Três Corações. Eu acho que era uma coisa assim. O Tricordiano ganhou no Independência de 4x3. É esse aí. Que ganhou de 4x2. No dia seguinte o Atlético tomou... O Vitor tomou 4 gols. Rebaixou o... Eu sei que ele falou assim... Se eu te contar uma coisa, você não acredita. Você sabe quem está aqui treinando aqui no Vechari? Entrou no Vechari, agora está treinando? O Vitor. Falei, como assim? O Vitor demorava um mês para voltar, velho. Ele falou, o Vitor. E vão colocar ele no jogo amanhã. Eu falei, ué, mas... Se colocar ele no jogo amanhã, você não joga mais na Atlético, né? Ele falou, exatamente. Eu não vou mais jogar. Eu não vou jogar. Eu vim aqui para não jogar. Você tem noção disso e tal, tal. Aí eu falei, não. Ele falou, pô, vamos encontrar. Vamos almoçar, vamos. Aí eu fui jogar bola e tal. Aí eu voltei e fui almoçar com ele. O bicho foi engraçado, mano. Aí nós fomos almoçar. E aí ele falou, pô, vamos sair. Eu preciso de ver gente. Preciso sair. Preciso sair. E fomos sair. Aí estava tendo uma... Uma Experimente. Aquela feirinha que tinha... Aquela festa que tinha lá no... No... Poço Chefão. Nova Lima. Lá para cima. E aí ele foi. Ele falou assim, não, vamos lá, vamos lá e tal. Porque ele ia ser o terceiro com a reserva, velho. Tipo, ia jogar o Vitor. O Wilson ia ser o reserva. E ele ia ser o terceiro. E aí ele pediu para o Aguirre. Então é o seguinte. Peixe, não me leva para o jogo não. Para que eu vou para o jogo? Para mim ser terceiro reserva? Não quero ir para o jogo. Não preciso me levar para o jogo? E o Aguirre falou, não, você vai para o jogo. E aí ele tinha que concentrar. Ele tinha que concentrar, eu acho que à noite, uma coisa assim. Aí nós fomos para lá. E aí, cara, tipo assim. Nós ficamos sentados, de boa, batendo papo e tal. Escutando lá uma música e tal. Aí toda hora passava um torcedor. Pô, o que você está fazendo aqui, cara? Você vai para o jogo amanhã? Aí ele falava assim, não vou não que vai jogar o Vitor. Aí os caras, ah, para com isso. Porque o Vitor, cara, ia jogar um mês depois. E cada hora um ficava conversando, conversando e tal. Toda hora falava isso com ele. E ele já ficando nervoso, cara, nervoso. Ele falou assim, aqui, vamos embora. Vamos embora. A gente está descendo para ir embora e o cara chega. Espera aí, cara, você não podia estar aqui não. Você não podia estar aqui não. Ele falou aqui, amigo, estou tomando água. Mostrou a garrafinha. Estou tomando água, estou na minha folga. Vou concentrar, amar a noite e tal, tal. E não vou jogar amanhã não. Você vai jogar sim, cara. Para com isso. Nós sabemos que você vai jogar. Você veio para jogar e falou, não vou jogar. Aí o cara, não, irmão. Aí criou uma confusão. Aí eu tinha que separar. Para ir embora, chegou um cara e falou, sei que, para com isso. Você vai jogar. Você está errado. E eu vou falar com a imprensa que você está aqui bebendo. Aí ele falou assim, bicho, tira uma foto aqui. Estou bebendo minha água. Aí o cara falou assim, você vai jogar. Por que você está falando que não? Ele falou, você está fazendo uma coisa? Ele tirou o carro, a porta, a chave, o carro. Eu te dou o meu carro se eu jogar amanhã. Você me dá o quê? Aí o cara olhou e falou assim, mas bicho, por que você não vai jogar amanhã? O cara entendeu a gravidade dele. Por que você não vai jogar amanhã? Ele falou, não, o Vitor vai jogar. E ninguém me fala, o Vitor vai jogar. Aí ele olhou para os caras, tinha uns torcedores e falou, o Vitor vai jogar. Cara, ele ficou muito magoado esse dia. Aí ele entrou dentro do carro. O cara chorou de chateação, velho. Ah, mas não era também. Ficou decepcionado. Não sei se ia dar certo, não era para dar certo. Não vou falar que ele é um grande, excepcional goleiro. Mas assim, ele se propôs a fazer o que o Atlético queria. E quando chegou aqui, ele se sentiu traído. Porque eu acho que é um grande erro, né, cara? Se o treinador não quer, você não pode empurrar o cara para o treinador. E o Aguirre não queria, ele de jeito nenhum. Né? Mas o Aguirre estava errado. Foi um dos motivos do Levy ter saído. O Levy não queria reforço, não queria reforço, não queria reforço. Depois o Aguirre achou que o time não ia dar conta de ser campeão em 2015 sem reforço. E aí quando perde o título, ele fica puto e traz um treinador para colocar reforço em cima dele. Então segura aí, ó. Vitor e Giovani machucados. O Wilson era o primeiro. Aí você perguntou da base. Quem era? Os três goleiros da base estavam machucados. Tinha aí, teve isso também. Cleiton, Hudson e Alex. É, eu lembro também que o Cleiton estava machucado. Hudson, cara. Bacana, muito tempo. Eu vejo ele no estacionamento do Mineirão de vez em quando. Olha o cara falando que eu estava levando para a balada, só para constar. Não estava levando ninguém para a balada, o cara estava de folga. O cara passou na minha casa e falou assim, aonde que a gente pode ir que tem alguma coisa? Eu falei, cara, tem um show ali em cima e tal. E ficou sentado na mesa de boa, de dia, tomou água. Eu não bebo cerveja, não gosto de cerveja. Não gostaria nem de ir lá, não gosto de ir nessa festa porque eu não bebo cerveja. Mas era um lugar que ele falou, ontem uma música, ontem um negócio para eu poder... Não, arejar, né? Não, arejar. Eu falei, não, lá é legal. Lá é um lugar, pelo menos o ambiente é legal. Sentamos lá e não teve paz, velho. Foi uma coisa assim, inclusive foi muito constrangedor porque ele é um cara que... O Lauro é um cara muito legal, cara. É uma amizade que eu fiz no futebol com a família dele e tudo. Porque é um cara que eu vi que quando ele entrou dentro do carro e ele chorou, cara, aquilo me tocou muito porque eu falei assim, Pô, o cara tem dinheiro, ele estava com um carro legal e tal. Veio para ganhar uma grana legal durante três meses no Atlético e ele podia virar e falar assim, Estou nem aí, né? Tem jogador que é assim, né? Pô, vou ganhar uma grana boa durante três meses. Para não jogar. Vou ficar aqui de boa, não quero me colocar para jogar, não, beleza. Mas ele sentiu, velho, porque eu vi o empenho que ele tinha porque ele queria mostrar ainda, sabe? Alguma coisa, tipo assim, estou no fim da carreira, mas eu posso me sobre... Ele achava que era um trampolim para ele poder encerrar a carreira dele de uma forma diferente e ele ficou muito decepcionado. Você conheceu ele onde? Cara, ele jogava aqui no Cruzeiro e eu tenho um amigo de muitos anos que ele era o faz-tudo do Maurinho, né? E aí, a partir daí, eu fiquei amigo do Maurinho. E resolver B.O. do Maurinho não é fácil, não. Não é fácil, não. Fiquei muito amigo do Maurinho. Aí, fiquei amigo... Cara, eu fiquei amigo do Fábio Santos. Fiquei amigo do Lauro e toda terça-feira a gente jogava nessa época que o Lauro estava no Cruzeiro. A gente jogava um pôquer na casa do Lauro e só ia os jogadores do Cruzeiro e eu levava uns amigos meus. E aí, jogava o Maxwell, depois veio jogar no Atlético e até brinquei com ele. Fábio Santos e o Lauro. Eu até brinquei com ele e falei, pô... É a turma que tomou de quatro pro Galo no gol do Fábio de Costas. É. É a mesma turma. Então, era o Fabrício jogava lá, pô, aqui com a gente, o Fábio. Eu tenho amizade com o Fábio, com esses caras, assim... Cara, eu sei separar muito isso, né? E naquela época eu não era da imprensa. Eu era torcedor, mas eu sabia separar isso. Porque, cara, torcedor às vezes não entende, mas esses caras todos são amigos, né? O Fábio, por exemplo, tinha um grupo de jogadores do Atlético, Atlético e Cristian, frequentava a casa do Fábio, ia pra mesma igreja do Fábio e dos caras do Cruzeiro, né? E tem muito torcedor que acha que se odeia, ou não sei o que. O jogador não tem muito isso, né? Eles vivem rodando os clubes, né? O famoso culto de terça da Jetsamani. Aqui, eu fui no aniversário do Lauro lá em Porto Alegre e lá, cara, o fanatismo é muito pior do que aqui. Então ele fez um lugar, assim, hiper... Reservado. Reservado, dentro de uma galeria, tinha um barzinho lá e tal. Quase escondido. É, quase escondido e pra convidados, amigos. Foi os caras do Grêmio e do Inter. Eu cheguei lá, estavam os caras do Inter lá, entendeu? Eu conheci o Fábio Santos, lateral do Atlético, nesse aniversário do Lauro ele jogava pelo Grêmio. E tinha cabelo ainda. Tinha cabelo. Eu tenho a foto que tá eu, ele, o Kleber lateral, o... Jogadorzaço. O Andrezinho, que foi do Flamengo, que tava no Inter. Eu tenho a foto de todo mundo, eu mostrei pro Fábio, eu falei, é, Fábio, você tinha cabelo aí, ó, quanto tempo tem isso, hein? Então, assim, tem gente que acha que, ah, os caras são inimigos, são não. Você do... Jogadores acabam que eles são todos amigos. Algumas contratações de goleiro que eu não entendo, por exemplo, a do Wilson. Com o W. Com o W, do Curitiba. Foi a mesma história. Fez três jogos e tomou nove gols aqui pelo Atlético. Veio e fez três jogos e tomou nove gols. A diferença é que ele jogou, né? O Lauro não jogou. Mas foi a mesma história. Machucou o goleiro, pá, 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 e trouxe. Tomou quatro pro Grêmio, três pro Flamengo e dois pro Palmeiras, alguma coisa assim. A gente põe a culpa do cara, né? É. É o contexto, né? Não, mas é curioso. Você contrata o goleiro pra três jogos por empréstimo. Cara, mas é uma das coisas que hoje, graças a Deus, no Atlético você não vai ver, né? Porque o Atlético hoje tá bem servido com a base, com grandes goleiros. Você tem o Matheus Mendes, o Gabriel Delfim. Eu tava nesse último jogo lá em Patinga. Mas aí se machuca todo mundo, igual aconteceu nessa época, tem que... Mas eu falo assim, hoje você ainda tem um outro garoto da base, que eu esqueci o nome. Robert, né? O goleiro. Marquei igualzinho o Dita. Que é muito bom e tal. Então assim, eu tava conversando com o Rogério Maia, cara. Que nesse último jogo do Ipatinga eu desci pra fazer a zona missa, faltando cinco minutos, eu assisti o jogo do gramado. E eu assisti do lado do Rogério Maia, e aí o Everson faz aquela defesa, praticamente costa da cabeçada. Aí eu falei, putz, que isso, Rogério? O Everson tá bem demais. Ele falou, cara, o cara trabalha muito. O cara sério. Um cara que tá acolhendo o que ele merece, os frutos que ele merece. Um grande trabalho. Eu falei, e você tem uns meninos bons aí também, né? Ele falou, cara, os meninos que estão com a gente, nós estamos amadurecendo, mas são bons jogadores. Mas que o atleta tá bem servido nesse ponto. É isso que tem que ter, né, cara? Nessa hora que aconteceu no passado, você tinha que ter uma base forte pra colocar. Porque ficar contratando jogador pra ficar dois meses, cara, isso não existe não, né, velho? Isso não é futebol, né? Eu anotei aqui na planilha só o Christian, que eu acho que nem é do Atlético mais. Gabriel Atila, que também... Mas não é isso? Não é Robert o nome? Ele fugiu o nome. Ele sub-17, uma coisa assim. Ele fugiu o nome. Quem fala muito bem dele é o Igor. Mas é uma história sinistra. Agora eu quero voltar lá, nós vamos ir nesse passado e futuro. Seu pai é americano ou atleticano? Meu pai, ele é americano e atleticano. Curioso, porque a turma mais antiga assim não existia torcer pro América e pro Atlético, né? Aliás, o América tava ganhando. Mas ele é atleticano por minha causa, né? Você falou, o América fez gol. E na hora o América fez gol, mas depois da ligação. Falha do goleiro. Na verdade, sim. Meu pai foi nadador da América. Então, ele é americano. O meu avô falecido era americano. Meu tio... Meu pai só tem um irmão que é solteiro. Ele é americano e vai em todos os jogos e tal. E todo jogo... Todo dia que tem jogo da América, ele liga pro meu pai e fala, ó, tem jogo da América hoje. Lembrar o meu pai de assistir, né? Mas é muito engraçado, assim, porque o meu avô, por parte de mãe, ele era conselheiro do Atlético, né? E... E ele que me deu a minha primeira camisa do Atlético. E em 82, eu tava na casa do meu avô, por parte de pai, com meu pai. Meu pai abre o jornal e fala assim, hoje eu vou te levar aqui. Estado de Minas. Na hora que eu olho, Atlético é Atlético Paranaense. Mineirão. Eu falei, uai, legal. E eu nunca entendi por que que ele me levou no jogo do Atlético. Ele não me levou no jogo do América. Cara, eu fui fazer essa pergunta pra ele no aniversário dele de 79 anos, agora em outubro, passado. Ele tava com os amigos dele. Eu falei, pai, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô... Por que que você me levou no jogo do Atlético e não me levou no jogo do América? Aí ele olhou pra mim e falou assim, não sei. Não sei. Mas eu imagino o que é, porque como o meu avô, por parte de mãe, e a família toda é atleticana e atleticanos mesmo, eu acho que ali ele percebeu assim, pros primos, pra tudo, ele ia ficar mais, ele ia encaixar mais nesse mundo da família ali, do que se ele fosse americano, que somos eu, o meu pai dele e o meu tio, entendeu? Então acho que ele quis me incluir, fazer uma coisa, uma inclusão social melhor na família. E aí ele me levou, cara. E aí nesse primeiro jogo, o Atlético empatou de 1x1, em 82, foi um gol do Nelinho de pênalti. É aquele que você postou uma foto de mascotinho no campo? Esse eu assisti da arquibancada e eu lembro que era Reinaldo e Marcelo Oliveira, o ataque do Atlético. E foi um a zero, gol do Nelinho de 1x1, gol do Nelinho de pênalti. E aí depois, cara, aí começava todo domingo, eu falava, pô, me leva, pai. Aí começou e me levava todo. Mas foi esse jogo do Atlético Paranaense que foi mesmo o marco, que foi o... Em 82, que foi quando eu comecei a gostar de futebol, por causa da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que foi. Normalmente criança se apega com a Copa. Antes disso eu não tenho memória nenhuma de futebol. Antes desse 82, nenhuma. Criança se apega com a Copa e depois acompanha o time. Normalmente acontece muito. E foi muito legal, cara, assim, essa coisa dele. Eu até falei, pô, pai, você não sabe porquê, mas obrigado. Se você não fosse praticando, você trabalharia com jornalismo? Não. Não. Na verdade eu vim trabalhar com jornalismo, né? Eu mudei minha vida a partir de 2014, eu mudei minha vida. Porque eu não era jornalista e fui entrar pra faculdade em 2015, né, cara? Em 2015 eu tava com 41 anos, né? Eu fui voltar, eu já tinha feito administração, formei administração em 97. Fiz uma pós em gestão de negócios, uma pós em marketing. E eu trabalhei, tive restaurante, tive uma empresa de eventos por muito tempo. E eu fui mudar minha vida quando, em 2014, eu falei assim, cara, eu não quero fazer o que eu... Eu não tô feliz. Eu não tô feliz, eu preciso arrumar uma coisa que me faça... Sei lá, eu não tô legal, eu fiquei meio deprê. Sabe quando você vai trabalhar assim? Tem vontade e tal. Eu falei, cara, não é possível. Eu entrei numa crise complicada, de um montão de coisa, nada tava bom. E aí, cara, essas coisas são muito loucas, né? Aí, de repente, toca o meu telefone um dia na academia, Orlando Augusto. Aí o Orlando Augusto me liga. Ah, quem tá falando aqui é o Orlando Augusto. Copa do Mundo 2014. Tudo bem, tudo bem. Você sabe quem eu sou? Eu falei, sei quem você é, né? Tem programa na TV. Queria te convidar pra você participar aqui amanhã, pra você comentar aqui no programa e tal. Você pode? Eu falei, posso. E detalhe é o seguinte, o Orlando... Meu pai foi subdiretor do Detran por muito tempo, uns oito anos antes dele aposentar. E o Orlando já tinha ido lá algumas vezes. Meu pai tinha quebrado uns galhos pro Orlando, ajudado ele. E meu pai falava, porque essa história em mídia e jornalismo começou em 2009, por causa da Associação Amigos do Galo. Então, vamos falar da Amigos do Galo aqui também. Eu era da Associação Amigos do Galo. O Vibrantim tinha um programa na Super. E eu sou amigo do Vibrantim e tudo mais. Do Alberto, do Luciano, da família toda. Porque eu trabalhei com o Luciano no Unibanco, porque eu fui gerente de banco, muito tempo. E o Vibrantim falou, pô, tem um negócio aí, Amigos do Galo, você participa. Você não quer vir aqui no programa falar da Amigos do Galo? O que era o Amigos do Galo? O Amigos do Galo era uma associação que ajudava o Atlético a acabar de construir o CT lá de cima. Então, a gente... O Rubens Menin era do Amigos do Galo, né? O Ricardo Marans. O Ricardo Marans. O meu amigo, o Leozinho da Galopratas, que foi quem me levou, me convidou e me levou. E o presidente da associação era o Juninho, que por coincidência... O Juninho, que foi do Jurídico do Galo, não sei se você conhece. O Zé Roberto, né? O Zé Roberto, o Juninho. Ele estudou comigo em Santo Antônio e eu vim encontrá-lo, cara. Tinha muitos anos. Semana passada eu fui encontrar com o Bolivar, que tá de volta em Belo Horizonte. A gente tava no pé de cana. O Juninho tava lá e veio bater um papo com a gente. A gente tava lembrando desse ponto. O que eu fizer depois, conferir no YouTube, no canal antigo da TV Galo, tem muita matéria legal com o Bolivar. Tem uma entrevista minha lá, que ele me entrevistou. Você me mandou, você que mandou, né? E esse dia foi um dia histórico. Eu vou ficar assistindo um vídeo antigo do Galo, da TV Galo e tal. Então o Bolivar lá entrevistando, brotando o galante. Foi no dia que eu me afiliei ao Amigos do Galo esse dia. E esse dia foi histórico. Vou contar daqui a pouco por quê. Mas aí o Vibrantim me convidou. E aí eu fui lá participar do programa. Na primeira eu falei com o Juninho. Falei, pô, você é o presidente da associação. Vai, não, pode ir. Você sabe tudo. Você conta lá da associação. Então eu fui e estava participando um jogador do Santos que vinha jogar aqui. E eu, cara, sempre fui muito ligado em futebol. Eu sabia de tudo e tal, dependendo do time. E aí participei lá. E aí eu comecei a saber tudo do cara do Santos e tal. O pessoal ficou meio impressionado. Acabou o programa, foi embora. E o Vibrantim me ligou no seguinte e falou, pô, velho. Você não quer voltar semana que vem? O programa era segunda-feira à noite. Aí eu voltei na semana que vem e tal. E passou e falou assim, olha, você não quer ficar fixo aqui, não? Eu, você e Paulo Roberto Prestes e tal, não sei o que. Eu falei, uai, quero. E aí eu fiquei indo lá toda segunda-feira. Eu fiquei mais seis meses e o programa acabou. Mas eu fiquei seis meses finais lá. E foi uma coisa muito legal, cara. Ali me acendeu uma coisa. Eu falei assim, pô, eu entendo de futebol. Estou indo lá. Falava de Atlético, Cruzeiro e tal. Não era jornalista ainda, mas aquilo ali me deu uma coisa assim. Me preencheu. Falei, pô, eu gosto disso. E a produtora do programa, que era a Silviana, isso foi em 2009. Depois acabou disso, cara. Como eu não sou jornalista, eu não tive mais oportunidade em lugar nenhum. Quando o Orlando Augusto me chamou em 2014, é porque a Silviana, ele contratou ela como produtora do programa dele. E ele precisava de um comentarista. E ela falou assim, deixa eu te indicar um cara. Em 2009, ele participou com o Vibrantim lá há seis meses. Esse cara não tá na imprensa e tal. Mas eu tenho o telefone dele aqui, ele entende futebol. E eu achando que o Orlando tinha me convidado por causa do meu pai. Porque meu pai ficava assim, pô, Orlando. Ô, Orlando, meu menino participou em 2009 lá com o Vibrantim e tal. Chama um dia ele pra ir no seu programa e o Orlando, vou chamar, vou chamar. Quando ele me ligou, eu achei que era por causa do meu pai. E não era por causa do meu pai. Quando eu cheguei lá, o Orlando nem sabia quem eu era, nem sabia que eu era filho. Aí eu participei uma vez, foi a mesma coisa. Você não quer voltar depois de manhã, não? Vou. Você não quer voltar depois de manhã? Vou. Vou, vou. Ah, você não quer ficar fixo, não? Vou. Aí pronto. Aí eu fiquei fixo lá no Jogada de Classe, na TV Horizonte. Aí, mais uma vez. Passou seis meses e o programa acabou. Porque o Orlando foi pra Rede Minas. Aí, à noite, tinha só esportes. Que era do Serginho. Aí vocês falam que eu que sou pé gelado. O cara chegou aqui, já caiu minha internet. Botou dois programas. Matou dois programas. Trazado, danado. Mas aí, cara, aí acabou o programa. Eu falei assim, puxa vida, acabou o programa, o outro, né? E aí, cara, olha pra você ver como é que essas são as coisas, né? Antes de acabar, em dezembro, tinha uma reunião na Federação Mineira de Futebol. Aí o Orlando falou assim, você não quer ir comigo, não? Ele falou, pra quê? Eu falei, não, eu acho que é legal pra você conhecer algumas pessoas, pode te ajudar nesse meio e tal. Aí eu cheguei lá, fui nessa reunião, um poquetel, pau. Aí ele encontrou o Marcos Guiotti, que era um dos chefões da Globo na época. Grande abraço pro Marcos Guiotti, que já me deu total numa prova que eu não fiz, porque eu tinha que ir pra um jogo da Libertadores. Ah, entregou o cara aí. Aí ele falou assim, não, você tá indo trabalhar mais do que qualquer um aqui. Tá fazendo jornalismo. Mas olha que legal, cara, o Guiotti virou... Aí o Orlando chega pro Guiotti, porque o Orlando é que lançou o Guiotti. Aí ele falou, Guiotti, o que tá acontecendo com você? Tá acontecendo com o Breno, eu tô lançando o Breno aqui como comentarista e tal. E ele é muito bom, você não consegue uma oportunidade pra ele ir em algum lugar, não? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você quer trabalhar na Rádio Globo? Falei, claro. Falei, então beleza, você é formado aonde? Falei, não, eu não sou formado de jornalismo não. Ele falou, então amigo, deixa eu te falar uma coisa. Cara, vai fazer uma faculdade, vai arrumar um diploma, vai formar, porque senão você não vai trabalhar em nenhuma, uma emissora mesmo e tal, você não vai conseguir. Cara, isso foi dia 20 de dezembro de 2014. Dia 22 de dezembro de 2014, eu tava na porta da FUMEC fazendo minha inscrição pra jornalismo na FUMEC. Eu falei assim, eu nunca mais, jurei pra mim mesmo, eu falei, eu nunca mais vou perder nenhuma oportunidade que alguém vai falar pra mim que eu não fiz jornalismo, que eu nunca vou cair de paraquedas, que eu vou cair de paraquedas, porque até então era isso que tava acontecendo. Ninguém vai me desmerecer porque eu não tenho curso de jornalismo. Não vai acontecer. Então, cara, foi sim, um perrengue. E voltar pra faculdade, cara, com 41 anos, tendo aula com um menino de 23 anos, e eu tinha aula de manhã, porque à tarde eu cuidava da minha empresa e tal. Acordar às 7 horas da manhã pra ir pra aula, cara. Putz, devo muito ao Esmar Madeira, que hoje é correspondente da Globo nos Estados Unidos, que era o meu coordenador de curso. Três vezes ele me chamou na sala dele e falou assim, não desiste. Ele via que você tava botado. É, porque eu já tinha dado alguns indícios e tal, por eu ser mais velho, então você vira uma referência dentro de sala, então o cara te respeita. Eu era amigo dos professores, não era amigo dos alunos. Então, ele me chamou e falou, uma vez eu fui na sala dele e falei, cara, pra mim não dá, eu vou trancar a minha matrícula. Aí ele falou, não, me convenceu. Aí as outras duas vezes ele falou, cara, você é bom no que você faz, é isso, seu caminho é esse. Eu tô te falando, tenha paciência, que vai dar certo. E aí esse cara me deu muita força e aí eu segurei a onda, fui. Tenho que agradecer muito a turma da FUMEC, assim, aos professores, foram assim, muito legais comigo, porque eu fiz faculdade em 97, quando eu formei, uma coisa é você fazer faculdade com seu pai pagando sua faculdade. Então você vai pra lá, mata a aula, tá nem aí, você tá com 20 e poucos anos. Outra coisa é você voltar lá com 41, você pagando sua faculdade, entendeu? E você preocupado com o seu futuro em relação àquilo ali. Você tem uma noção de, por exemplo, esse cara que tá me dando aula, ele pode abrir um espaço pra mim e me ajudar a me colocar no mercado. Então você tem uma outra visão da história, cara. E isso foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante e eu tive muita ajuda lá. Foi aí que eu entrei pra Rádio FUMEC, que eu fui parar no Atlético, né? Porque aí tinha Rádio FUMEC lá e a turma que fazia, fazia um programa esportivo lá, uns alunos faziam e eles tinham acabado, tipo, tava no oitavo período, eles tinham abandonado esse projeto. E aí eu fiquei sabendo, eu falei, pô, vamos fazer um programa esportivo aí, né? Como é que é esse negócio na rádio e tal? E aí a galera foi, me deu um apoio danado lá, professores. Cara, eu esqueci, impressionante, ela vai me matar que eu esqueci o nome dela, da minha coordenadora lá, que me ajudou demais. Meu Deus do céu, eu vou ter que lembrar o nome dela aqui, senão ela vai me matar. Eu lembro o nome de todo mundo lá. Mas enfim, ela foi quem me ajudou demais, que ela coordenava a Rádio FUMEC lá. E aí eu fiquei amigo da turma lá. O Jarbas, que hoje é técnico da Rádio Super, cuidava da rádio. E eu comecei a fazer uns programas lá, o Gão foi lá fazer, começou a participar lá com a gente, fazer um programa lá com a gente. Aí teve um negócio que ele tava meio que entrando na alterose e tal. Aí ele saiu e eu continuei com esse negócio, só que os meninos não levavam a sério o programa. A gente fazia o programa depois da aula e os caras não levavam. E detalhe, né? A gente tinha um medidor de audiência. Três pessoas assistiam o programa. Três pessoas escutavam o programa pela web da Rádio FUMEC. Um cara em São Paulo, um cara na Austrália e um cara em Belo Horizonte. Não sei quem são, mas eram três. Normalmente são os pais de quem tá participando. Não, mas não era. Pior que não era. Não eram pais de ninguém. E os meninos levavam a sério, cara. Aí chegou um dia que o Jader, que tá na técnica lá da Super, mexia na rádio lá. Ele falou assim, cara, por que você não faz o programa sozinho? Aí eu falei, ah, bicho, porque eu não vou ter... Não vão deixar eu fazer sozinho aqui, não. Ele falou, não, eu converso com a coordenadora. Bicho, eu tenho que olhar o nome dela aqui. Vou achar o nome dela aqui, porque eu não posso fazer isso, né? De não falar o nome dela, ela vai me amar. Vamos pesquisar aí, coordenadora FUMEC, Paulo Tê. Ah, ela foi apresentadora da Rede Minas, muito tempo. Maria, Maria... Maria, Maria... Maria Amélia. Maria Amélia. Maria Amélia. Deixa eu ver a foto dela, tem? Foi Maria Amélia. Isso mesmo, Maria Amélia. Tem foto aí, Maria Amélia? Não, ela foi apresentadora do jornal da Rede Minas, muito tempo. Teve um programa na Rede Minas, então ela foi muito legal comigo. E ela sempre me incentivou também, sabe? A poder fazer as coisas lá. E aí ela liberou de eu fazer o programa lá e... E aí ela abriu as portas pra mim no Atlético e no Cruzeiro. Porque eu podia ir e cobrir o Atlético e o Cruzeiro. E aí, assim, tinha a turma dos meninos que faziam com a gente, tinha um que era pra ter ido no Cruzeiro e ele não foi. E eu comecei a ir no Atlético e não parei. Eu fazia o programa, mas eu só ia no Atlético, né? Então eu virei setorista do Atlético. E a partir de 2015 aí eu não parei. E foi muito legal, cara. Porque, do nada, aí eu quis aprender a mexer com tudo, né? Com a mesa, aprender tudo, me deram um apoio lá. Um dia, do nada, Fael, aí o que eu comecei a fazer? Eu chamava amigos meus, já empresários, pra poder ir bater papo comigo. O programa era de meio dia a uma. Então no horário de almoço a galera saía do trabalho pra poder ir lá sentar e bater papo comigo. Três pessoas ouvindo. Aí um dia, não sei porquê, cara, me deu um estalo, eu coloquei meu celular lá e liguei no Facebook pra poder transmitir no Facebook. Eu já tinha cinco mil amigos no Facebook, né, cara? E aí nesse primeiro dia, trezentas pessoas assistiram no Facebook. Falei, pô, legal. Aí começou, aí no Facebook, pau, pau, pau. Cara, de repente a gente tinha uma média de seis mil pessoas assistindo. É aí que eu te conheci. A primeira vez foi aí. Aqui foi o MEC. Aí, cara, foi muito louco, porque assim, eu lembro que a Maria Amélia me chamou um dia lá na sala dela. Falou assim, ela pegou uns relatórios, ela falou assim, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Porque ela achou que eu tinha feito alguma gambiarra pra mudar o número. E quando foi ver, a minha audiência tava com três mil pessoas assistindo por dia, escutando por dia na rádio, velho. Aí eu falei, não, aconteceu, não sei. As pessoas começaram a ver, mas isso não pode. Você tinha três pessoas, pulou pra três mil, você fez alguma coisa, o que que você fez e tal. Aí, cara, eu tava todo enrolado. Você é o Jader? Então eu falei assim, não, ele tá transmitindo agora no Facebook dele, tá trazendo os amigos dele aí, parará, parará. Mas que legal. Aí eu comecei a fazer também no YouTube. Aí o negócio deu uma bombada bem legal, cara. Foi um start que eu agradeço demais ao Jader, que é um cara que me ajudou muito. Ao Armando, que mexe com a parte de televisão lá da FUMEC também, do laboratório de televisão, um cara que me deu uma força, cara. Ele me ensinava tudo. Eu era o cara que ia lá pra poder, ô, me explica isso aqui, me explica isso aqui, me explica isso aqui. Enquanto os caras estavam nem aí, né, os alunos não estavam nem aí, querendo fazer nada e tal. Eu ia lá depois da aula e ficava, e os caras me explicavam. E eu falei, pô, eu tenho que sair daqui sabendo, cara. Tenho que sair daqui sendo um profissional pra eu me virar com tudo. Eu não posso mais bater com a cara na porta porque eu não sei, velho. É a oportunidade da minha... Pô, eu tô querendo mudar minha vida, não tô? Tô vindo aqui, tô largando minha empresa pra mim poder realizar um sonho. Pô, aí quando eu vejo eu tô dentro do Atlético. Pô, então, cara, agora eu tenho que fazer a minha parte. E aí foi muito legal, cara. Isso é muito legal, cara. A gente tem uma história meio parecida de já ter uma profissão, né? Eu formei em Direito em 2009. E comecei no jornalismo mais ou menos nessa época. Em 2014, comecei a estudar. Foi a época que eu entrei no Super Esportes, na Copa de 2014. Quando você vai pra aula mais velho, cara, você não tem esse negócio de Ah, vou matar a aula. Eu estudava aqui no NBH. A galera quer ir pra boteco, quer não sei o que. Eu ia, vai pra aula amarradona. Falei, pô, eu tô estudando jornalismo. Sempre quis fazer isso. E ia focado no negócio. Final do curso, eu fui destaque acadêmico do curso, cara. Eu não tinha caderno, não tinha... Tavam ali, mas eu ficava sempre focado, prestar atenção, esse negócio de ser mais amigo dos professores do que dos alunos. Porque você já tá numa outra vibe de idade, de saber o que você quer. De ir, assim, mais focado, cara. Isso é... Não, uma das conversas que eu tive, por exemplo, com o Ismar Madeira, foi isso. Eu cheguei pra ele e falei, Ismar, cara, a aula tem que ir até, se eu não me engano, era 11h15, uma coisa assim. Cara, 10h30, 10h40, as pessoas estão encerrando a aula e estão indo embora, velho. Pô, não dá, né, cara? Eu tô pagando aqui, tô pagando caro e tal, preciso que os caras fiquem aí. Tem coisa que a gente pode ganhar tempo e tal. Pô, não tava sabendo, não sei o quê, vou olhar e tal. Porque eu tava incomodado, cara, porque era a minha grana, entendeu? Eu não queria. Ah, aí tinha um negócio, o professor entrava até... Ah, hoje tem pouca gente aqui, então nós vamos falar isso pra outra. Ou não, vamos falar hoje, pô. Não veio, não falou que ia fazer o negócio hoje, eu não vim aqui por causa de hoje. Não, esse pessoal não tá nem aí. E, cara, uma vez a gente foi, a gente foi fazer uma visita na Rádio Inconfidência. O professor do FUMEC tá assistindo agora e tá muito feliz com você, que você deturou ele. Não, mas... Não eram todos, não eram todos. Inclusive, eu nem lembro o nome. Mas, por exemplo, nós fomos lá na Rádio Inconfidência, que a Maria Amélia também trabalhava lá. E aí nós fomos fazer uma visita lá. E aí foi muito legal, porque assim, eu já tinha participado. Quando eu tava na faculdade, eu tava fazendo o Só Esportes à noite, na TV Horizonte. E eu ia como setorista do atlete fazer o programa. Então, quando eu entrei lá, todo mundo do setor de esporte me conhecia. Porque eles me viam na Cidade do Galo e tal, toscando, veio conversar comigo. Até gente que eu não sabia quem era, que eu não conhecia na época, me conhecia. Então, foi uma coisa legal. E os meninos todos que foram lá fazer visita, queriam um estágio na Rádio Inconfidência. E eu lembro direitinho, cara, eu entrando na rádio, né? A gente esperando ali, era ainda na Rádio Agabalho. Aí, eu olho pro lado, pra um dos alunos, o cara tá de chinelo, bermuda e camisa regata. E eu falei pra ele assim, velho, você tá querendo um estágio na Rádio Inconfidência? Eu falei, pô, eles tão achando que você vai querer um estágio pra poder dar aula de surf em algum lugar, né, velho? Você tem certeza que você vai entrar aqui desse... Você veio aqui pra ganhar um estágio vestido assim, velho? Não é possível. Então, essa é a mentalidade dos caras, sabe? Você tem que ter uma apresentação. Se você quer ter um estágio, você tem que chegar. Você tem que ir vestido pro cara te enxergar como um profissional. Não, os caras iam de chinelo, de camisa regada. Igual você tá aí sentado, o pessoal não tá vendo. Aí, ó, é desse jeito aí, ó. Igual os caras, os caras iam assim, velho. Eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito, cara. Aí, não tem jeito. Você é só um retrato dessa juventude que tava querendo estar lá na Inconfidência. Aí, não tem jeito. Mas só pra fechar... Só pra fechar... Mas, gente, só um detalhe. Pra os jovens que tão assistindo aí, esses caras já ganharam a vida. O Paio é o cara famoso. O Imbê tá na rádio. Os caras tem serviço, né, gente? Os caras ganham 100 mil por mês. O cara tava no chat do último pós-jogo discutindo o meu salário, quanto que eu ganho e o que que eu gasto. É, então assim, é diferente, viu, gente? Agora, só pra poder contar o mais legal disso, que foi aonde eu fui parar mesmo na TV, ter o meu programa na TV, foi porque aí, assim... É, eu... Quando eu cobri o Atlético pela Rádio Fumec, isso foi uma coisa que começou a viralizar. Um dos primeiros dias que eu fui no treino do Atlético, um amigo meu me ligou, eu atendi e ele falou, onde você tá? Eu falei, tô na Cidade do Galo. Ele falou, tá de sacanagem. Você tá na Cidade do Galo? Falei, é, eu tô assistindo o treino e tal, pela Rádio Fumec e tal. Ele falou, não, não é possível. Duvido, manda uma foto aí e tal. Aí eu fui e lá na hora eu não mandei uma foto, eu mandei um vídeo pra ele. Falei, velho, tô aqui na Cidade do Galo, tá rolando treino aqui, pau, pau, pau. Aí ele achou o máximo aquilo e aí ele mandou pra um grupo de amigos que a gente tinha. E aí, assim, aí no dia seguinte ele, ô, manda um vídeo aí contando o que tá acontecendo. Então, aí virou, tipo assim, como se fosse um, é... Ah, não sei, um testemunhal, uma coisa assim, né? E aí eu comecei a fazer isso, cara, e colocaram... E eu comecei a ser incluído em grupos de WhatsApp e tal, e eu comecei a fazer isso. Então eu fazia vídeos. Sempre quando eu acabava o treino, eu falava, ó, pessoal, tô aqui na Cidade do Galo, papapá, 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 e contavam o que tava acontecendo. Nos treinos. E aí um dia, meu amigo Robert Luiz Costa, que trabalhou comigo no banco, e participou um tempo na Rede Super, no programa que o Bolivate, lá, como comentarista, ele foi convidado pelo Beto Guerra pra poder ir no debate, debate galo que tinha na BH News. E aí chegando lá e tal, ele ligou e falou, pô, velho, os caras tão passando aqui a sua, o seu vídeo. Ele, o Beto, passou o meu vídeo lá e tal. E eu nunca tinha visto o Beto, nunca tinha visto e tal. E eu vi o programa por causa do Robert e tal. E eu falei, ô, Robert, mas fala com ele que ele, sempre que ele quiser, ele pode me passar meus vídeos e tal. Aí ele falou, pô, aí ele me ligou e falou, pô, você não quer sempre mandar uns vídeos pra cá, pra gente passar no programa, tipo, você faz, aí a gente faz. Aí eu falei, pô, legal, mando. E aí a coisa foi começando a tomar uma proporção. Aí ele me convidou pra ir lá. Aí eu participei desse debate galo com eles, tudo. E aí eles me falaram, pô, aqui tem... E eu falei, olha, eu queria sempre... Acabou o programa, o Sua Esporte tinha acabado. Mais um programa que acabou, o Sua Esporte tinha acabado. Algo de música aí, o terceiro já. Já tinha acabado, né? Com a Yara Fantoni, que apresentava, o Serginho, que foi da Alterosa e tal. Paulo Roberto, Preste. Então acabou o programa lá na TV Horizonte. Eu falei, pô, eu queria montar o programa, né? Em algum lugar, procurar algum lugar que tinha horário. Ele falou, pô, a BH News tem horário aqui, cara. A gente arruma pra você conversar com o dono e tal. E aí eu fui lá na BH News. Conversei com o dono lá. E muito engraçado, no dia que eu tava conversando com ele, foi o dia que o Ronaldinho foi apresentado no Atlético. 4 de junho. Eu tava na sala dele e a gente viu pela televisão o negócio do Ronaldinho chegar no Atlético. E aí, mais ou menos, aí fechamos que eu iria. Não, cara, não foi. Mentira. Foi a primeira vez que eu tentei ir lá, mas eu não fiz. Porque o Ronaldinho veio em 2013. 4 de junho de 2012. Foi a primeira vez que eu fui lá pra tentar ter um programa lá. Só que eu não tive. Aí eu voltei lá, porque o meu programa foi em 2018 que começou. Então, depois de 2018, depois de 5 anos, eu voltei lá pra sentar com o cara. E eu tive essa lembrança. A última vez que eu tive uma entrevista com você aqui, pra gente conversar de um horário, o Ronaldinho tava apresentando no Atlético, e o cara lembrou e tudo. Aí você falou, pô, nós estamos agora com o Ricardo. Yuri, Natália. Aí eu fechei com o cara, que eu ia fazer... Aí eu fechei com ele. Ia pagar um valor mensal, ia correr atrás de patrocinadores, ia ter um programa lá. E aí me indicaram o Michel, que fez os cenários todos da Alterosa, que faz os cenários lá. Você deve conhecer o Michel, não? É um cara gente boa. Ele que faz todos esses cenários, de todos os programas aí que tem da Alterosa e tudo mais. Me indicaram o Michel. E aí eu liguei pro Michel, falei, Michel, falou, Breno. Aí foi, trocamos uma ideia de como é que seria o cenário, aí eu falei, pô, mas eu tenho que arrumar agora uma parceria com uma loja de imóvel, pra mim colocar um sofá. Minha ideia é colocar um sofá. Ele falou, cara, mas e aí? Eu falei, e aí que programa? Começa semana que vem, eu não tenho nada. Ele falou, então eu vou te emprestar umas cadeiras, que eu tenho, que eu fiz um programa lá, que eu montei lá na TV Horizonte, que eu tenho umas cadeiras lá, que eu posso te emprestar. Falei, beleza. E aí, cara, ele foi lá na TV Horizonte pra buscar, e aí eu lembro, eu trabalhei na TV Horizonte, participando dos programas lá que eu falei que acabaram, que eu conheci todo mundo lá. Aí eu tô chegando pra aula, sete e meia da manhã, oito horas eu chegando atrasado, porque eu não chegava nunca no horário certo, aí meu telefone toca, Eduardo Bandeira, diretor da TV Horizonte. Eduardo Bandeira. Aí eu falei, tá achando ruim do cara pegar as cadeiras. Vou ficar sem cadeira no programa, e eu ande. Aí eu tô começando dentro de sala de aula, o cara me ligando, eu ande, ande. Aí eu falei, pô, cara, esse cara vai estragar meu programa, eu não consegui assistir aula. Pensei, pô, o que eu vou fazer agora e tal. Aí no intervalo de aula, um amigo meu, que é muito amigo do Bandeira, me ligou e falou assim, velho, atende o Bandeira aí, que ele tá querendo te fazer uma proposta pra você poder ir pra TV Horizonte. Falei, como assim? É, pô, ele assiste o programa no Facebook, porque esse meu amigo era muito amigo dele. Então ele assistia por causa do meu amigo que participava. E ele gostava do programa. Atende o que ele tá querendo. Aí eu, você não atende a porra do cara, você desliga na cara dele. Eu pensei que era outra coisa. E tal, beleza. Aí eu atendi. Não, outra vez que ele me ligou. Aí ele falou, cara, porque o Michel falou que ia buscar as cadeiras, porque eu ia começar um programa na BH News. Ele falou, não, o Breno não vai pegar, o Breno tem que vir pra cá. Tem que vir pra TV Horizonte. Nós já tavam conversando aqui num projeto, a gente tinha pensado que eu assisto o programa dele no Facebook. Ele tem que vir pra cá. E aí ele me ligou, falou, onde você tá que eu vou encontrar com você? Eu falei, não, tô na faculdade e tal. Eu vou aí e tal. Então, três horas da tarde aqui na TV Horizonte. Eu sentei lá, cara, e aí nós fechamos ali. Porque eu não tinha assinado nada com a... Turma, lá na faculdade, já que a gente tá falando de faculdade, que o pessoal, meu professor sempre falava assim, não fale que é problema técnico, porque quem é da técnica fica puto da vida. Fala tão problema e depois você descobre ser técnico. No caso, como a técnica é só o João, pode falar que é o problema técnico, ele vai ficar puto, foda, se não também. Não, mas eu acho que nesse caso é um pé gelado mesmo, viu? Como alguém falou aqui no chat, será que o cachorro da cabo daqui a seis meses? Ô, Breno, você fica chateado quando o pessoal fala que você é pé frio? Não, eu não sou. Certeza que não? Absoluta. Faz uma enquete aí, o Breno Galante é pé frio? Não, sou mesmo. Aliás, o Tite deu de goleada que ninguém quer ele no galo. Ah, então, 70, 30. O Atlético não sabe. 63% contra 37. O Atlético não sabe, não esquece o passado, não, não é boa. Mas deixa eu só fechar o que eu estava falando. Isso. E aí eu... Pedi para todo mundo compartilhar o link agora, porque estava com 500 pessoas e caiu para 170. Vamos embora lá, vamos compartilhar aí nos grupos aí, pessoal. Eu também estava compartilhando aqui nos meus. Eu montei um time muito legal na TV Horizonte, porque aí eu apresentava a Ana Cláudia, que está hoje na TV do carro e tal, ela lia as mensagens que a gente recebia, e aí eu tinha lá, tentar lembrar aqui, todo mundo que passou ao longo, né? Eu tinha Paulo Roberto Prestes e Rui Cabeção, que eram os dois primeiros. É um dos apelidos que estão te chamando no chat aqui. Tem uma lista, já já vou falar. E aí, assim, aí depois, no primeiro ano, o Rui teve que sair, porque ele foi fazer direito, né? E hoje é o doutor Rui Bueno hoje, né? Aí entrou o Leandro Buchecha, que é uma figuraça, né? E era muito legal, era uma resenha muito boa. E aí, cara, olha só o que eu tinha lá. Eu tinha Edu Panze, Léo Gomid, Vinícius Gris, Guilherme Pio, Henrique André, Paulinha Zeredo, Bira Marim, Prédio Teixeira, quem mais? Eu tô esquecendo. Tiago Fernandes, quem mais? Eu tô esquecendo de mais alguém aqui que vai me matar se eu esquecer aqui. Falei do Pio? Valei, né? Valô, valô. Pio, Vinícius Silveira, grande Silveirinha. Vinícius Silveira, que ele trabalhava já lá na TV Horizonte, então ele participava. A gente tinha uns dias certos, porque assim, cada dia ia uma turma, não era todo dia os mesmos comentários, se iam mudando, né? Era eu e às vezes quatro, ou às vezes três. Então era uma galera... Cara, aí você vê, aí o Léo Gomid saiu de lá, porque ele foi parar no 98, né? O Pans foi pra 98, o Gris foi pra 98. Foi num momento em que a galera tinha acabado de sair dos locais, estavam meio assim, sem algum local. Falei, pô, vamos pra cá, e todo mundo, vamos. Quer uma vitrine pra aparecer e tal. Pô, foi muito legal, foi muito legal, uma turma muito boa, e nós ficamos dois anos lá. Parte dessa equipe era da Transamérica. Também, é. Pans, Vinícius, Aí depois eu fui pra Transamérica, aí depois eu fui pra lá, né? Mas eles tinham saído da Transamérica, né? Ficaram lá e eu fui pra Transamérica, fiquei lá também pouco tempo, aí acabou o projeto. Quatro já, gente. Quatro, vai anotando aí. Fui pra Transamérica, fiquei lá, sei lá, uns sete meses, acabou o projeto. Voltando agora, ué. Ah, tem mais. Não tem mais. Eu vou pedir pra contar essa história aí. Ah, é? Não, mas eu saí antes. Deixou lá uma aura, assim. Já viu aquele meme da portinha, que tem a morte batendo nas portas? É, o pessoal agora ninguém... Alguém faz isso aí, pela modência de meme aí, a morte com a foice, com a cara do Breno, assim, ó. É, abrindo as rádios, maldade, pôr nos programas, assim, tá aí o live, tal. Ô, gente, assim eu não vou arrumar emprego em lugar nenhum, vou ficar com medo. É complicado, porque o meme são só três portas. Eu vou cair. Fazer uma tirinha, assim. É, maldade isso aí, gente, maldade. Não. Mas então, já que a gente citou esse assunto, eu vou direto pra ele. Ricardo, um dia seu telefone toca, e o pessoal fala do projeto, a Rádio da Massa, que parece fantástico ali, quando que apresentam o projeto, e era fantástico realmente, como foi sua experiência por lá, quais eram as dificuldades, e quais eram os pontos positivos de trabalhar em uma rádio, uma rádio, rádia, uma rádio voltada pro torcedor atleticano. Tá no mesmo copo da Coca? Tem problema não. Até porque isso aí é água é pinga, tem medo. Não. Bebe depois, você vai saber. Toma isso aí, eu fico no mesmo copo, tem problema não, você pode colocar. Se o Imbê não tivesse envolvado a careca... Você vai falar da Rádio da Massa, eu vou tomar água pra pensar aqui, se eu posso falar, porque eu nunca contei as coisas que aconteceram lá, então eu vou pensar aqui. Bomba, bomba, bomba. Isso vai dar muito corte aí, muito corte. Muito corte. Que é uma das coisas que me magoou muito, né? Mas deixa pra lá, né? Não, deixa não. Porque, você quer começar do começo, né? É. Fui convidado, né, porque eu tinha participado da Transamérica, o Adair Lino, tava montando a equipe, e aí ele falou, ele tinha trabalhado na Transamérica, você não quer participar de um projeto, estamos pensando como é que vai ser, vai falar de Atlético, Cruzeiro, ah não, agora mudou, vai falar só sobre a rádio, e detalhe é o seguinte, ninguém sabe, bom, ninguém sabe disso, vou até contar isso aqui. Eu tinha passado por uma experiência, seis meses antes, ia ter uma rádio da Mar, uma rádio da Tocito do Atlético, e eu fiz dois, dois ensaios, não, mas não, dois pilotos, o Pinel ia ser o narrador, eu, João Augusto, Fred J, comentarista, e não lembro mais quem, nós fizemos, nós fizemos dois pilotos de jogos do Atlético, então assim, já tinha gravado e tal, tinha um empresário que tava tentando vender isso para o Atlético, para o Atlético, e o presidente na época chegou, pegou lá, porque o Atlético não tinha esse interesse, tem uma rádio, aí tem hoje a Galo TV que narra alguns jogos, então nós chegamos a fazer, o Pinel não era ainda do Atlético, e aí, bom, vamos fazer a rádio da massa, falei, pô, parecido com um projeto que eu participei lá e tal, e aí me convidaram, eu fui lá, falei, ah, então vamos ouvir, aí sentei lá com o presidente, foi muito engraçado, porque eu sou assim, eu sou muito profissional nas coisas, sou muito sério com o que eu faço, sou muito exigente com o que eu faço, e as pessoas confundem isso com, ah, você é uma morada, ou você é um cara, o que que foi, caiu de novo? Caiu de novo? E as pessoas confundem às vezes a seriedade, com, ah, você tem cara feio, cara fechado, não é não, é porque eu quero fazer um negócio, e aí o presidente chegou lá, e todo mundo saia da sala dele, rindo, feliz, aí eu sentei lá, e ele assim, ah, porque eu vou fazer isso, tal, tal, o que que você acha? Falei, é, eu acho que é interessante, pô, mas você não está feliz? Falei, não, eu acho que é uma coisa legal, tomara que dê certo, vamos ver e tal, ele falou, pô cara, você não vai vibrar, igual todo mundo, você vai ser contratado pela Rádio, falei, não cara, eu acho que é uma coisa legal, mas eu acho que a gente tem que ver acontecer, eu não vou chegar aqui, vou ficar rindo, vibrando, sair pulando, porque eu tenho que ver a coisa acontecer, no dia disso, pô, ele ficou incomodado, você estava oposto do Thiago Reis, jogando para baixo, não, ele ficou incomodado, mas é porque, cara, eu acho assim, eu torcia muito para que dê certo, mas eu queria ver acontecer, eu não vou ficar comemorando algo que eu não sei se vai dar certo, e aí eu indiquei o Paulo Roberto e o Luizinho, o Dadá falou, pô, mas vamos nos fechar e tal, aí, ah, o Fael está vindo, falei, pô, legal, tem atumas e tal, eu falei assim, ah, precisava de ver quem seria legal, eu falei, pô, chama o Paulo Roberto, que trabalhou comigo várias vezes na TV, né, lá no bar, eu acho que é um cara bom, mas precisava de dois, qual o outro jogador, eu fiquei pensando qual o outro jogador que podia ser e tal, tal, e eu falei assim, pô, o Luizinho é um cara que podia, porque eu sabia que ele estava em Nova Lima, então eu indiquei os dois, e aí, eles foram atrás, deu certo, e eles começaram a rádio, e assim, a ideia original era muito legal, era muito legal, mas eu acho que faltou saber colocar isso em prática, porque não adianta você ter um Fael que é uma grande referência, e você não saber utilizar o Fael, você ter várias pessoas que são legais lá dentro, e você não saber utilizar essas pessoas, você não saber como a torcida do Atlético é o que a torcida do Atlético é, estou falando não a gente, mas a direção da rádio, ela não ser torcedora, vervorenta do Atlético, ela não entender, por exemplo, o que o Fael representa, e estava na rádio, você podia utilizar ele muito, mas muito mais do que foi utilizado, com redes sociais, com tudo, ele tinha muito mais seguidor do que a rádio, uma série de coisas que eu acho que, que a gente foi vendo com o tempo, que realmente eles não tinham esse cacuete de futebol, eles tinham de música, eles não tinham de futebol, mas eles queriam fazer com que a rádio fosse uma Itatiaia, ou melhor, eles queriam fazer como se fosse uma, que eles falavam sempre que era a 102, a BHFM, eles queriam ser uma BHFM, que eu acho que estava lá no auge, que era você ter música, inclusive amanhã às 6 da manhã, tem um programa muito bom, chama Giro BH, começa às 6 da manhã, a apresentação de um cara muito bom, chama-se Humberto Martins, vulga em B, sintoniza lá 102.1. Abraço pra Cayete, que aí você fala assim, que sou eu, o bom, o próprio, e eu acho que foi isso, eles quiseram fazer uma coisa, e foram perdendo com o tempo, a situação, e não foi legal, eu acho que várias coisas que não foram legais, que aconteceram, tipo, tipo essas coisas, o Fael esteve lá, e pode falar, a gente não tinha uma organização tão boa, como deveria ser feito, a gente podia ter feito muito mais, eu briguei por várias coisas, que a gente podia ter feito lá, que eram coisas simples, pra gente poder fazer, de acontecer, como torcedor, eu queria ver, e sempre esbarrava numa questão de burocracia, de outras coisas, o interesse de pôr música, aí um tipo de música que o torcedor não gostava de ouvir, e aí eles colocavam, em determinados locais a cidade, numa rádio não pegava, e aí o torcedor ficava, pô, mas não pega em tal lugar, não pega em tal lugar, e aí você ficava naquela coisa, de ficar dando satisfação, cara, o futebol, pra mim, o Atlético, tinha que ser colocado sempre em primeiro plano, que era a rádio da massa, mas não foi, e teve um episódio lá, que por exemplo, me incomodou muito, no final de, nós entramos lá, foi 2019, não, foi 2019, 2019 que a rádio abriu, quando chegou no final do ano, julho de 2019, foram as reuniões, eu fiquei lá nove meses, e a rádio eu acho que durou dois anos, foi uma coisa assim, quando chegou em novembro, pô, como é que a gente vai fazer com a programação em dezembro, futebol parado, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, eu falei, aí, bom, vamos gravar, algumas coisas, aí eu dei a ideia de fazer um, um, um que chamava, fora de campo, vou entrevistar os jogadores, eles falarem sobre coisas, de cotidiano, pra gente poder passar no mês de dezembro e tal, e aí eu cheguei, já no final de outubro, cheguei pro Cássio Serregui, falei, Cássio, você consegue aí, pra que eu consiga entrevistar os jogadores, ele falou, cara, tá muito turbulento a nossa agenda aqui, você pode conversar com cada um, quem quiser te entrevistar, você entrevista, e aí, cara, eu fiquei lá assim, uns 15 dias, até 8 horas da noite, eu lembro que o Flávio Santos, o Hebe, eu fui entrevistar 8 horas da noite, 8 e meio, o treino tinha acabado 6, esperando os caras, pra entrevistar, só eu sozinho lá, pra pegar, e aí eu peguei assim, uns 12 jogadores do Atlético, entrevistei todo mundo, quando chegou no final de novembro, eu vi o Claudio Rezeite, ô Cássio, você me ajuda aí pra fazer um especial, o Cássio falou, o Cássio falou uma coisa, se vira, e aí eu comecei a ver com os jogadores ali, inclusive dando uns não pra ele, porque tava em cima da hora das férias dos caras, então assim, eu peguei o time certo, que foi o final de outubro, e cara, me deu trabalho demais, aí eu levava pra rádio, e o pessoal editando e tal, ia ficar muito legal, quando deu as férias, eu ia em casa ouvindo, e nada de programa rolar, só música, você tava nessa época ou você tinha saído? Nesse final, você saiu quando? No final de dezembro, eu saio, vou tirar o mês pra descansar, e já não volto mais, quando era pra eu voltar, você entrou em julho, saiu em dezembro? É, eu falei, a rádio ficou em dezembro, cara, mas quando eu saí, eu já falei pra ele, eu vou pensar se eu vou ficar o nome, o tempo, fora, a rádio ficou em dezembro, só tocando música, aí chegou uma hora que eu liguei, pro Dadá, eu falei, Dadá, eu fiz entrevista com 500 jogadores, tal, tal, mas e aí, pô, não vai, não vai, ah não, vou ver com o diretor artístico, pra ver, porque, vamos ver, ah, ele vai te ligar aí, ele tá viajando, ele vai te explicar, e aí não me liga, eu ligo pro cara, tô na estrada, vou te ligar, não me ligou, enfim, resumindo, a rádio não passou nada que eu fiz, nada, nenhuma entrevista, e eram entrevistas muito legais, cara, pô, Léo Silva, Hever, Fabio Santos, Patrick, Zé Welleson, Luan, pô, era muito legal, e Igor Rabelo, contando, o Igor Rabelo ainda ia casar, cara, ele contando essas coisas, o Léo Silva contando o que ele, o que ele gostava de fazer na cozinha, você pensa ainda esse material? e tal, cara, não sei, eu tinha, eu tinha em vídeo algumas coisas, acho que não tem mais não, e aí não passou, cara, e aí quando a rádio volta em janeiro, tem uma reunião lá, e nós levamos paulada de tudo quanto é lado, porque a rádio ficou dezembro sem passar futebol, o presidente da rádio fez uma reunião e arrebentou todo mundo, porque essa aqui é a rádio do galo, não tem futebol, e eu sou muito assim, cara, eu tenho um temperamento muito, muito forte no aspecto de que eu sei o que eu tenho que fazer, e eu faço, se for me pedir para fazer, faço, e quando eu não acho que não tem que fazer, eu não faço sem fazer, mas eu te argumento, eu chego e falo, mas por que isso não vai acontecer? eu sou muito questionador mesmo, eu sou assim, e aí, e não levo desaforo também, quando eu acho que, quando o negócio é sério não, e ele começou a xingar todo mundo na reunião, e eu parei e falei, peraí, você não pode me xingar não, você pode xingar todo mundo que está aqui, eu, você não pode xingar, porque eu fiz 12 entrevistas, assim, 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 coloquei para passar, e não passaram, agora, se não passaram, a culpa não é minha, mas você não pode me xingar, e eu não vou ficar aqui ouvindo desaforo, não vou, isso não está certo, e aí isso deu um pau, e aí foi descobrir, conversar, e aí, cara, ficou um mal estar para mim, claro, né, acorda sempre, né, as pessoas que não passaram, as pessoas que não, que não passaram a entrevista, claro que ali já começa a criar um mal estar de você, e o cara, também, e teve justificativa, por que que não botou o negócio no ar, botou porque não quis, cara, aí ele chamou as pessoas para uma reunião, resolveu ele para você, ah é, eu não sabia, também é outra coisa, cara, que é muito ruim, como é que os caras que é dono da rádio não sabem, né, velho, então acho que já começa aí, tiveram vários erros, né, que sinceramente, que incomodam, porque você tem que saber de tudo, quando você é dono do negócio, tem que saber de tudo, você não pode ficar, ah, fulano resolveu, não resolveu e tal, enfim, isso foi uma das coisas que criaram, claro, um mal estar, né, e ali você começa a ver que o ambiente fica, né, não fica legal, mas fomos levando, fomos levando, e até chegar na pandemia, quando eu descubro que eu sou demitido, ouvindo a rádio, anunciando outro no meu lugar, que isso pra mim é o, nunca passei por isso, é o fim da picada, né, como é que foi, você tava sintonizado na rádio? Não, eu não tava sintonizado na rádio, a rádio saiu, saiu, teve a pandemia, e aí eu fiquei lá uma semana fazendo um programa, sozinho, que eu colocava algumas pessoas, fiz com Humberto Ramos, falando em 71, fiz com o Luizinho, pra falar dos Atléticos Flamengos da década de 80, Luizinho se emocionou, chorou num dia, eu fiz sobre, sobre vários temas, durante uma semana, pra ajudar a rádio, porque ela tinha que mandar todo mundo pra casa, por causa da pandemia, eu me dispus a ficar lá, pra poder fazer isso, e aí depois ficou o Roger Luiz, fazendo também outros programas, e aí, o negócio foi, ó, todo mundo vai pra casa, pandemia, vamos ver como é que vai, depois todo mundo volta, e aí, ok, tá todo mundo dispensado pra casa, ok, ok, pandemia, papapá, aí, que negócio, tá voltando aos poucos e tal, aí um dia, aí uma pessoa da rádio me ligou, falou assim, é, liga, você tá ouvindo a rádio? Falei, não, liga aí agora, programa das 11 horas, falei, aí liguei, tá, papapá, porque, agora vamos anunciar o novo setorista do Atlético, Betinho Marques, seja bem-vindo e tal, tá dentro do carro, falei, como assim? Ninguém me falou nada? Aí eu liguei, o programa das 11 horas era com o Tostes, o Tostes, o Cris, aí eu falei, como assim? Ninguém me falou nada, aí eu peguei o telefone, liguei pro Dada, que era o supervisor, coordenador da rádio, ô Dada, você tá ouvindo a rádio? Imagina se fosse ao vivo com o telespectador, estamos aqui com o ouvinte, qual o seu nome? Breno Galante, aí cara, eu liguei o Dada, falei, ô Dada, cara, tô ouvindo aqui, você tá ouvindo a rádio? Não, pô, você tá ouvindo aí? Pô, tô anunciando outro setorista, mas não tô sabendo não, eu falei assim, você não tá sabendo? Você é o coordenador, meu chefe, não tá sabendo não? Eu falei, é bicho, então eu acho que você devia olhar, porque se eu cair, você também caiu, né? Porque se você não tá sabendo, eu acho que você devia procurar saber, que você também deve ter caído então, o seu crachá na ponta da rádio, aumente o volume de novo, estamos aqui para anunciar o novo coordenador de esporte, isso aí, é, então eu acho que você devia, você devia olhar aí, porque eu acho que você também caiu. O Dada liga pro presidente da rádio, você tá sabendo? Não, eu tô sabendo também, e aí ele tinha caído também. Não é o carneiro não, Gente, eu seria engraçado se eu não fosse trágico, e aí o Dada tinha caído também, caramba, ele tinha sido mandado embora também, ele também não tava mais não, tava não, na verdade se tirou todo mundo, na verdade todo mundo. O outro Dada não caiu, porque para no ar, né? Na verdade todo mundo que saiu, ninguém praticamente voltou, né? Ninguém, ficou o Roger Luiz que não saiu, porque ele ficou lá o tempo todo, a Gabi também ficou lá o tempo todo, fora isso, o Prédio Teixeira não voltou, o Dada não voltou, o Paulo Roberto voltou, ele ficou comentando depois com o Roger, o Roberto voltou, teve mais gente, ah, os meninos, que cuidavam da parte do arquibangado, também o Julhão, não, tinha o Henrique que fazia a mesa, né? também não voltou, o Capitão, o Capitão também não voltou, caramba, então assim, aí beleza, aí eu cheguei em casa, e aí eu fui para a academia malhar, no prédio do meu pai, aí eu estou fazendo bicicleta lá, vendo televisão, isso era meio dia e pouco, o programa era 11 horas, isso era, tinha quase uma hora da tarde, aí eu toco o meu telefone, o presidente da rádio, eu falava, fala presidente, ô rapaz, que prazer ouvir sua voz, tal, aí eu falei, pena não poder falar o mesmo do senhor, É, rapaz, eu vi uma coisa muito mal entendida, você me desculpa, papapá, papapá, eu falei, sinceramente, eu não entendi, né, porque, coisa mal conduzida, pra eu ficar sabendo assim, não, mas é porque a gente estava pensando no dança aqui, porque eu tenho que fazer uma contenção de despesas e tal, e, e nós pensamos aqui no Betinho, porque ele se dispôs aqui a, a trabalhar pra gente de graça, e papapá, papapá, não sei o que, pra ajudar, e eu fiquei pensando assim, né, cara, eu ganhava uma ajuda de custo, pra pagar minha gasolina, e o resto, o Fael sabe bem disso, a gente tinha que ter patrocínio, então ele não me pagava um salário, ele pagava uma ajuda de custo, pra eu ir na cidade do Galo, como eu estava em pandemia, eu não ia pra cidade do Galo, então ele não ia me pagar ajuda de custo, correto? E, eu ia continuar fazendo meu salário, vendendo os patrocínios, porque todos os, os, os patrocínios, as cotas que eu tinha, eu vendia, então, eu não tinha essa, como é que ele vai cortar custo? Cortar custo do que? Né, e aí eu falei, não, tudo bem, agora, presidente, eu não tenho que ir mais na cidade do Galo, então o senhor não tem que me pagar ajuda de custo, ou aí eu não poderia continuar, tá fazendo alguma coisa? Ô, rapaz, mas eu não pensei nisso e tal, aí eu falei, então o senhor não pensou nisso, é porque o senhor não tem interesse que eu continuasse, não, mas as portas não estão fechadas pra você, não, uma próxima oportunidade aí, a gente te chama, papapá, papapá, não sei o que, e aí, ficou por isso, aí eu falei, não, tudo bem, então, pau, pau, e aí depois deu um pau danado, porque, aí o Henrique André ficou sabendo, me ligou, ficou sabendo da história, ele colocou no Twitter dele, e deu uma repercussão violenta, e aí caíram de pau na rádio, pela maneira com que eu saí, a ponto do Betinho depois não aceitar, ser o setorista, porque aí no programa à noite lá também, o Betinho entrou ao vivo lá, e o pessoal começou a massacrar o Betinho no ar e tal, como se ele tivesse culpa, como se ele tivesse puxado meu tapete, não sei o que, e o presidente nessa hora também entrou ao vivo no programa, e ainda veio falar que eu não tinha saído, ele piorava cada vez mais, não, o Breno não saiu não, ele vai voltar daqui a pouco, não sei o que, e eu assistindo a minha casa, falando assim, meu Deus do céu, coisa mal conduzida, como tantas coisas foram mal conduzidas lá, foi uma coisa muito chata, porque eu me senti assim, primeiro eu me senti desvalorizado de tudo que eu fiz, eu acho que eu fazia um trabalho bem legal lá, porque eu era o primeiro a chegar na Cidade do Galo, e o último a sair, por isso o pessoal brincava, porque eu tinha a chave da Cidade do Galo, eu queria essa frase para você, para o homem que tem a chave do Cidade do Galo, então assim, cara, eu desmiuçava tudo, sabia de tudo, procurava saber de tudo, procurava, e não tinha tempo ruim, pegava o meu carro, ia para lá, o que tinha, cara, eu queria fazer o melhor para a torcida do Atlético, porque era a rádio da torcida do Atlético, eu estava ali representando os caras, então eu fazia uma coisa, que até extrapolava, muita gente tinha dificuldade de chegar lá e falar, não, cheguei e tal, agora você tem que gravar um negócio aí, para poder passar, ninguém, ah não, eu não vou gravar hoje não, eu não vou não sei o que, eu ia lá, pum, gravar, gravar, tudo que me pediam, o cara eu fazia, ah, você vai ter que ir lá receber o Tardelli no aeroporto no sábado, de manhã, aí falam no ar que eu estaria lá presente sem me consultar, sábado não era o dia do eu trabalhar, era fogo, fui, beleza, vou, fui, ah, o microfone tem que, aparecer, Tardelli ficou me segurando, colé Marquinhos te ajudando, eu não, aí eu falei, eu vou, mas o Marquinhos tem que comer, outro cara também que foi injustiçado pra caramba, na rádio da massa foi o Marquinhos, ficou um mês lá, sacanagem pesada, um mês, um mês, um menino tem um, um baita de um potencial, todo mundo está vendo em rede social aí, mas não deixaram ele fazer o que ele sabia fazer, quiseram moldar ele para o jeito que era, tinha que ser, não deixaram ele mostrar a criatividade dele, não deixaram ele fazer, tinha gente também que queria tomar o microfone, aparecer no microfone, com outros objetivos, e o Marquinhos apareceu no microfone, esse é um detalhe também, esse é um detalhe também, né, porque eu não entendi, aconteceu, aconteceu comigo, aconteceu com o Marquinhos, aconteceu com mais gente, alguém que queria aparecer muito, ficava incomodado, quando alguém se destacava, e pegava o microfone, estilmado, outros fins, é, não convém a gente falar aqui não, mas enfim, isso aconteceu, foi muito sacaneado, o Marquinhos ficou um mês e dispensaram ele, isso é absurdo, né, e olha para você ver o Marquinhos, o que é o Marquinhos hoje, entendeu, o Marquinhos, pô, ele podia impulsionar as redes sociais, da rádio, é igual o Fael, no dia que o Fael, teve esse negócio de não ficar, né, porque o Fael estava lá incomodado, porque estava recebendo, tinha uma hora que o Fael estava pagando para trabalhar, a verdade era essa, né, você pegava Uber para poder ir lá, o lugar era longe e tal, Nova Lima, é, e a gente sabia disso, o Fael comentava com a gente, né, e, o Fael ia lá fazer todo dia, diariamente fazia o programa lá, nas redes sociais, e assim, entrava faltando 15 minutos para acabar o programa, 15 minutos, né, o programa era tipo de, acho que era de 5 a 6, o Fael entrava no último bloco, 15 minutos, cara, você imagina, o cara pega tudo e tal, quer dizer, pô, enfim, e o Fael sempre comentando isso com a gente, eu sempre falei, cara, eu sou muito reto, tem essa coisa, eu sempre falei, Fael, eu tenho que ser justo assim, porque me incomodava, eu atravessar a cidade, pegar Uber juntos, que dá a volta para caramba, para ficar mais barato, chegava lá e fazia 15 minutos, acabava o programa, o Breno falava, cara, melhor não mandar o Fael fazer de casa, vocês estão sacaneando ele e tal, tá gastando a grana e tal, o Breno comprou meu BO, desde o primeiro dia do programa, assim, porque eu achava o seguinte, velho, o Fael é uma grande referência do Atlético, ele, pô, o cara vai ser utilizado por 15 minutos, entendeu, é aquilo que eu te falei, de não entender, não ter noção da representatividade do cara, para aquilo ali, né, e aí quando o Fael ficou incomodado e tal, ele falou, ah, vou conversar com o presidente, você quer, e já tinha me falado que, aí eu tenho que me ajeitar, porque eu não posso pagar para trabalhar, parou, aí eu fui lá na sala do presidente, para olhar um negócio, sei que ele me chamou, e aí eu falei, o presidente, deixa eu só comentar uma coisa para o senhor, é o seguinte, é, eu sei que o Fael está insatisfeito, ele já falou com o senhor aí, e tal, tal, porque o Fael já tinha conversado com ele, ele tinha falado que ia olhar para você, ia resolver, eu falei, olha, o Fael é muito importante, é o cara que eu acho que é mais importante aqui no projeto, a gente não pode perder o Fael, se você tiver que melhorar a condição financeira dele, melhore sem se preocupar, se o resto da equipe vai vir te pedir uma melhora ou não, vai ficar com isso, porque a gente precisa do cara, eu acho que todo mundo tem esse entendimento, então cara, faz o que você tiver que fazer para manter o Fael aqui, ele falou assim, ok, deixa eu falar, você não tem nada a ver com isso, isso não é assunto seu, mas pode ficar tranquilo, que ele vai continuar com a gente, que está na minha opinião, tudo bem, eu não tinha que me meter no assunto e tal, ele foi duro comigo, mas eu falei, tudo bem e tal, mas saí de lá tranquilo, que o Fael ia ser mantido. Eu digo que o Calil não quis mandar o Ronaldinho embora, não juntou lá o Léo Silva, o Reve, o Vitor falou, não, o presidente, espera aí, nós precisamos do cara, sabe? É, mas aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, que ele vai ser mantido. Só para eu deixar claro assim, como presidente, eu não tive problema nenhum, sabe? Tudo que ele prometeu, ele cumpriu, o que ele falou, então comigo ele sempre foi claro, até onde ele podia ir, aceitou tudo que eu falei na sala, desde o início do projeto, antes de ter a rádio, desde que ele apresentou o logo, que eu falei, cara, você vai tomar processo, cara, esse logo, esse nome e tal, só com outras pessoas ligadas lá ao topo da pirâmide, que eu não, não, não me incomodou. É, e aí aconteceu o quê? Ele falou isso para mim, garantiu e o Fael não voltou. Né? Porque a gente começou o outro ano, esse ano que a gente ficou, janeiro, fevereiro, março, e parou e o Fael não voltou. Né? Então, tipo assim, e sinceramente, podia ter voltado, ele podia ter feito um sacrifício, não precisa emitir sua opinião, mas eu posso falar por ele, podia ter feito um sacrifício, né? E valeria a pena, né? Porque eu, o Fael, tem uma representatividade que está aqui, a gente fazendo um podcast, tem uma audiência legal, a gente vê o que ele faz lá na alterosa. Mas isso é muito, porque eu acho que os caras não sabiam, cara, sabe? Eles não tinham muita noção do que, a visão do torcedor, do que o Fael representava, entendeu? Mas, Breno, só para encerrar o meu lado, assim, da história, mais do que o dinheiro, foi um dia que uma pessoa do clube foi lá para um programa à noite, teve muita chuva, ela ficou depois lá, acho que tomou um vinho e tal, e falou assim, ó, vocês vão ter problemas com as opiniões do Fael aqui. E o dia que eu ouvi, você precisa repensar as suas opiniões, ver o que você pode, aí ali eu larguei. É engraçado, porque eu estava lá nesse dia, Na direção. Eu já contei aqui a história minha com o Atlético, né? No período que foram três anos difíceis e tal, o Deus me divir conseguiu uma reunião, uma entrevista com um jogador, descobriu que era o Fael, não ia, o Camisa 2 não podia ir em lançamento de camisa, o Camisa 2 não podia fazer mais nada, indiano lá, chamava a imprensa toda no CT, só o Fael não podia, autotruque mandava o kit, gestão sete câmaras, para a alterosa e tal, só o Fael não podia receber, MRV fechava o cachê comigo, depois não podia fazer a ação, porque o Atlético varrava e tal, e eu tentando, trabalhando, camisa 12, Deus me divir, as minhas redes sociais, alterosa, esporte, alterosa, numa pressão fodida também, aí é o dia que eu escutei, não tem como repensar a forma como você vai falar de tal pessoa na rádio, ali foi que eu tomei a decisão, mas que por dinheiro. É isso engraçado, porque assim, eu estava lá esse dia da chuva, que eu que entrevistei a pessoa que o Fael está falando, e nós ficamos lá realmente ilhados e tal, eu não vi isso, eu não vi esse assunto, até porque se eu tivesse ouvido, eu ia ser o primeiro que ia falar assim, para, não tem que ter isso, mas o Fael já tinha me falado isso, e pode ser alguma hora que eu não estava na sala, eu não fiquei o tempo todo na sala, com o presidente, estava lá conversando com as pessoas, mas é uma coisa que acontecia, o Fael teve época aí, que teve a porta da cidade do Galo fechada para ele, por conta de algumas críticas, nem todo mundo sabe aceitar críticas, essa é uma das coisas que a gente jornalista tem que saber lidar, e às vezes o clube não sabe, enfim, e é isso cara, e aí acabou que o Betinho me ligou, vou deixar bem claro aqui, o Betinho me ligou depois, no dia seguinte, falou, olha cara, desculpa, não foi isso, eu não tentei puxar, me chamaram para participar, mas eu nem sabia que você estava saindo, ou não estava, e papabá, e aí ele me contou a história, e aí eu descobri realmente que sim, cara, tem uma pessoa na imprensa que eu não respeito, e foi essa pessoa que me trairou na rádio da Massa, que convidou o Betinho, e que deu a ideia do Betinho dele ser setorista, que era uma das pessoas que eu confiava demais na rádio, esse cara eu não respeito, não olho para a cara dele, não tem meu respeito, e foi um cara que quando eu fiquei sabendo, eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, o que está acontecendo aí na rádio? Ah, eu estou na rua, não sei, eu vou ver e te falo, ele falou comigo que não sabia, foi o mesmo cara que você falou, pô, cadê os programas de entrevista que eu fiz? Não, não foi esse, não, esse foi outro, e ele virou para mim e falou assim, não, eu não sei o que está acontecendo, eu vou ver e te falo, e aí ele não me deu retorno, e depois o Betinho me falou que foi ele, que convidou o Betinho, uma semana antes, para poder entrar lá, para poder ficar como setorista, quer dizer, o cara sabia, e todo dia o cara me dava notícia da rádio, não, calma aí, eu falei, que dia que a gente vai voltar? Ele falou, não, calma, você está aqui com a gente, tal, 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 beleza, e aí muito engraçado, porque aí eu mandei essa mensagem para ele de manhã, ele não me respondeu, e à tarde eu mandei uma mensagem para ele assim, pô, cara, de qualquer forma, valeu pela convivência, foi muito bom ter trabalhado com você, tive uma parceria muito legal, você foi um cara, né, muito bacana comigo e tal, né, papo sempre reto, a gente sempre teve papo reto e tal, queria te agradecer e tal, e ele nunca respondeu a minha mensagem, e aí eu descobri porque ele nunca respondeu, quando o Betinho me contou, que foi ele que tinha dado a ideia, né, e ele não foi o homem para poder falar isso comigo, então é um cara que está aí, trabalhando aí e tal, e é um cara que eu já crusei algumas vezes, sinceramente, para mim, cara, eu não falo nada de ninguém da imprensa, eu respeito todo mundo, todo mundo gosta de mim, não tem problema com ninguém, mas esse, pelo que ele fez, cara, isso para mim é falta de caralho, e esse eu não, sabe, para mim é um cara que, que eu não entendo, sabe, porque assim, se eu não gosto de você, eu não gosto dele, eu sou um cara que eu falo, eu resolvo as minhas coisas, várias vezes eu fui na sala do presidente, para resolver, você sabe disso, com o Dada, para você ver, o Dada, eu tive vários, eu tive vários problemas com o Dada, em situação de organização na Rádio da Basta, o Dada Lino, o Dada Lino, mas é um cara que, por exemplo, foi para a Transamérica agora, e me chamou para ir, entendeu, é um cara que eu já tinha passado na Transamérica, ele entende o meu lado, ele sabe que eu sou um cara, que eu posso, posso ter o meu problema, mas eu resolvo com você, e você vai, e ele sabe, não, ele me convidou, e eu falei que não ia, não podia aceitar o convite, já está lá, o Marcos Botelho está lá, a turma está toda montada lá e tal, porque o projeto que eu tenho hoje, com os meninos do Hoje Tem Galo, de viajar e tudo, de fazer o que eu faço hoje, é algo que é muito legal, que eu não vou, para mim abrir mão de uma coisa como essa, tinha que ser uma coisa muito vantajosa, para mim financeiramente, sabe, porque hoje eu estou realizando um sonho, de poder cobrir o Atlético, viajar com o Atlético, era algo que eu queria muito, muito tempo, então hoje eu me sinto assim, com um grande desafio, de fazer algo que, cada vez mais, está tomando uma proporção, cada vez maior, e você tem uma responsabilidade muito grande, porque você está viajando, com dinheiro de torcedor, então, então não dava, não ia encaixar, entendeu, então eu agradeci, e tal, e torço muito, para que dê certo lá, o Marcos Botelho, é um cara que é, que é bom de serviço, é um cara que mostrou isso, na Rádio Amaz, que é um cara, correto e tal, então enfim, mas não era, não era, não era, não era o momento, de, de sair agora, para poder ir para a Transamérica não. Você começou como comentarista, mas você, hoje, é visto como referência de repórter, é muito bom repórter, você, se encaixa, é apresentador também, em que posição do campo, você, se vê melhor, você, gosta mais de atuar? Cara, hoje eu prefiro muito mais, fazer o que eu estou fazendo, é reportagem, porque na verdade, assim, comentarista, é porque eu caí de paraquedas, me convidaram, não tive uma opção de escolha, mas, depois quando eu tive a opção, de ir ao CT, cara, o Lauro foi muito importante, nesse aspecto, de eu cobrir treino, porque como ele era jogador, na época, quando ele ficou sabendo, que eu ia começar nos treinos, não, não, o Lauro goleiro, porque o primeiro treino, que eu fui no Atlético, e ele falou, pô, você está aí, ele viu, postando um negócio, ele falou assim, vou te dar um toque, de jogador, todo mundo que vai lá, cobrir o Atlético e tal, todo mundo vai com uma pauta definida, todo mundo vai lá, já sabe quem que vai entrevistar, vai pegar a imagem de fulano, de ciclano, não olha o que todo mundo olha não, não senta lá, se tiver lá o Ronaldinho treinando, todo mundo vai ficar olhando o Ronaldinho, observa os outros caras, porque às vezes você vai ter alguma coisa, alguma informação para falar para os outros, que os outros não vão ter, então observa o lateral, observa o zagueiro, observa outras situações, conversa com o jogador depois do treino, e tal, porque todo mundo ficar olhando só o Ronaldinho, 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 você tem que ser diferenciado, você tem que falar alguma outra coisa, e aí eu fazia isso, eu chegava para o treino lá, sentava, o torcedor que fica falando, ia lá para comer pão de queijo, caramba, eu sentava e assistia o treino do comer salvinho, olhando todos os detalhes, entendendo, que várias vezes eu e o Léo Gomit, ficávamos discutindo, para poder entender, o que o Aguirre estava querendo, no desenho ali, esse treino é para quê? E eu ficava lá olhando, olhando por causa disso, eu ficava lembrando, eu ficava lá e tal, então quando eu entrava na rádio, eu falava, o time está treinando assim, 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 fulano está de destaque no treino, fulano não está muito bem, fulano está assim, 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 eu não falava o que todo mundo queria ouvir do cara, eu falava até, e hoje, três meninos do Júnior treinaram aqui, treinaram bem, fulano, 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 procuravam saber o nome dos meninos, que a gente não conhecia, então assim, era algo diferente, isso é legal, cara, se você começar a conversar com o outro lado, que é do jogador, tem que passar até essa experiência, então hoje, cara, eu enxergo muito essa questão de ser repórter, hoje eu tenho isso, e eu acho que a gente está com um projeto muito legal, que a gente está conseguindo desenvolver uma coisa bem legal em cima disso. Vocês acham que um dia o clube vai voltar a abrir o CT? Não, para a imprensa? Peguei o celular para anotar isso. Não, não vai. Já era, quem passou por isso, passou. E qual que é o impacto disso para a transmissão de informação, de chegar só o material institucional da Galo TV para o pessoal que está em casa? Cara, tem uma parte da torcida que sente falta, e tem uma parte da torcida que fala, não, tem que blindar mesmo, não tem que entrar ninguém lá. Nossa, essa parte aí está totalmente errada, com todo respeito. Eu acho assim, cada vez mais o futebol tem menos transparência. Quando você fecha o treino para a imprensa, eu não consigo hoje falar o porquê que o Paulo Henrique não é titular no Atlético. Porquê que o Natan Pescador não está tendo uma chance com o Codê? Ah, e alguém fala assim, ah, porque ele não está treinando bem. Mas espera aí, hoje, qualquer pessoa de dentro do Atlético pode manipular qualquer informação que ela quiser. Por exemplo, o Pedrinho apareceu como titular no primeiro jogo do Atlético. Aí, dias antes, o Rodrigo Caetano vai no podcast e fala assim, ah, porque o Pedrinho está voando e tal, não sei o que. Ele praticamente chegou ali e já deu uma satisfação para o torcedor, que é questionar o porquê o Pedrinho, que é um cara que não jogou ano passado, estava machucado, estava entrando, porque poderia criar uma polêmica do torcedor. Porquê o Pedrinho? Mas aí o Rodrigo Caetano chega numa live e fala assim, não, o Pedrinho está voando o treino. Eu caí numa pegadinha do cu que ano passado. É? Chegou para mim a informação dele, de que o jogo contra o Palmeiras lá, a escalação seria X, eu dei no A, mais uma pessoa da imprensa deu a mesma escalação, e era uma forma dele fazer sair isso na imprensa para enganar o Palmeiras lá. E aí, você acredita no que chega, só viu, seu olho não viu. Então, eu acho que quando você está blindando a imprensa, ah, o Paulinho está voando em treino, no começo da temporada, o Vargas está voando. Cara, você pode fazer... A dúvida que eu tinha, o Guga cobra falta bem, ele treina bem, porque é a hora que o Guga pegava a bola para cobrar. Cara, sabe o negócio que eu pensei outro dia, só um parêntese aqui. Será que no treino o Guga cobra falta? O Iohan, cara, ele foi no primeiro jogo lá em Muriáé, eu não lembro, ele foi fazer um, cobrou um escanteio, que a bola saiu da lateral do outro lado. Passou dois minutos, teve uma falta para o Hulk cobrar, estava o Iohan lá do lado do Hulk, eu falei, velho, esse aí tem uma autoconfiança, mano, que é de tirar o chapéu, porque é claro que sim, eu vou te falar do meu lado. Quando eu cobria treino, eu sabia quem eram os cobradores de pênalti, eu sabia onde que o cara ia bater. Cara, eu ficava lá, até o último jogador sair de campo. Então eu assistia tudo, eu sabia quem era o cobrador, eu sabia como é que o Fábio Santos batia pênalti, como é que o Ricardo Oliveira batia pênalti, teve, não lembro qual jogo, que um dos caras saiu, aí colocaram um cara para falar, eu falei, não, não, esse cara não pode não, porque esse cara não treina bem. Eu sabia, ele errou. Então assim, falta, eu via lá o Ed do lado do Cazares, do Otero, cobrando falta, fazia vídeos, inclusive mostrando, e era impressionante como o Otero, de 10 faltas, ele acertava 9, chegava no jogo e ele não acertava, ficou um ano assim, porque existe vários fatores, o emocional do negócio, muita coisa do jogo, da concentração, mas ali no campo, era impressionante. Então essas coisas, eu via e passava para o torcedor. Eu sabia com o cara que estava bem, com o cara que estava mal, sabia porque o técnico não ia escalar o fulano, porque ele não estava bem no treino. Hoje você não sabe, e hoje você é pautado por uma assessoria de imprensa do Atlético. O Atlético vai falar mal do jogador, ele vai virar e falar assim, o Paulo Henrique não está jogando, porque ele não está agradando o técnico, porque ele não foi bem. Ele vai fazer isso? Não. Aí ele pode virar e falar assim, não, o Paulo Henrique está ficando para condicionar a sua parte física. Pode usar disso. Então assim, eu não acho que existe uma clareza quando você só tem uma coisa que é vista pelo lado do clube. O clube não vai nunca criticar um ativo dele. Ele nunca vai falar, olha, jogo treino. Eu falei isso. Quando teve jogo treino, eu falei, o Atlético vai ter informação. Eu falei, já sei como é que vai ser. O jogo treino vai ser assim. O Atlético venceu para o 3x0, o gol do fulano, tal, 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 tal. Não vai chegar a falar, fulano se destacou, fulano jogou assim, fulano foi assim. Isso nós falamos. Então o torcedor está cada vez menos, com menos informação. Muitos não enxergam isso, porque eles assistem e veem muito conteúdo da Galo TV. Nada contra a Galo TV, que eles estão fazendo o papel deles. Mas tem que entender o seguinte, você está vendo um conteúdo, você só vai ver o lado bom do clube. O atleta tem o lado ruim. Teve problema do manda massa. Em alguma rede social, teve lá vídeo explicando por que teve problema do manda massa? Nem a famosa nota oficial, né? Não teve. Sete dias. Já são sete dias sem explicação. Pois é. Ah, teve problema. A questão da safra, o atleta, ah, porque o cara é ruim, o cara fez isso, fez aquilo. Ah, porque não pagou tal emprego. Tem alguém que está falando? Então sim, não tem, né, cara? Então, eu acho que quem sai perdendo é só o torcedor. Ah, aí o Rodrigo Caetano, vira e fala. Não, mas é porque lá é um local de trabalho dos jogadores. Mas não é o meu local de trabalho também, não? Quando eu vou lá, eu estou fazendo o quê? Não estou trabalhando, não? Você acha que eu estou indo lá para poder ficar assistindo treino e babar o ovo de jogador? Espera aí, ué. Eu estou lá trabalhando para me pegar a informação, para me pegar o que está acontecendo, para quando o torcedor ficar mandando no WhatsApp ou me questionar em qualquer veículo que eu estou trabalhando, eu tenho uma resposta para o cara. Então, nós também temos que estar trabalhando. Então, quando o Rodrigo Caetano coloca isso, ah, é o nosso local de trabalho, parece que a imprensa não trabalha lá, né? Parece que a imprensa não vai igual a muitos torcedores, ah, é só para comer pão de queijo e encher o saco. Não é, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Não precisa disso, não, né? Então, assim, eu acho que é mal conduzido, mas é a coisa de você blindar o clube. Eu queria entender a cabeça desse torcedor que fala que a imprensa não deve ter acesso à Cidade do Galo. Isso aí é só um exemplo, né? Porque na hora que o negócio fede, na hora que aperta, esse mesmo cara vai falar assim, pô, por que a imprensa não noticiou? A imprensa é comprada? Não sei o quê. Porque é uma mentalidade muito esquisita, a pessoa parece que não sabe qual que é o papel da imprensa, o papel do jornalista, que é questionar, que é debater, que é mostrar, igual o Breno falou, olhar para um lugar onde ninguém está olhando, colocar o assunto em pauta, colocar o assunto na mesa. Você vai ficar consumindo só a parada, o conteúdo institucional, não é saudável, velho. É, eu sou cível, mais uma vez, a gente fez isso no último cachorrado, é o cenário político nacional. Quando era o PT no poder, a imprensa era inimiga do PT. Quando foi o Bolsonaro, a imprensa virou inimiga do Bolsonaro. É, a Globo. A Globo era golpista porque derrubou o Lula, derrubou a Dilma. A Globo era comunista. E depois a Globo era lixo, comunista, porque só falava mal do presidente da república. A galera não sabe qual que é o papel do jornalista. Fica sempre, exatamente. É aí que eu falo sobre criticar, que o pessoal fica, pô, vai, eu estou questionando a SAF. Cara, questionamento é necessário. Tirar dúvidas, o manto da massa, para que você está dando voz, para que você está falando disso? Um amigo meu que eu estava falando, pô, eu estou preocupado com esse exercício. Você falou, cara, você tem que dar paz para o Atlético trabalhar. Não, cara, você tem que ter questionamento e tal. O pessoal precisa entender o papel e o benefício que existe nesse papel de informar quem está do outro lado. Questionar. Quem fala bem é assessoria de imprensa. O repórter tem que botar o dedo na ferida. O Léo Pedrosa fez um pix aqui. Aliás, já já eu vou ler todos, todo mundo que mandou pix ou superchat que eu vou ler já já. Mas ele falou assim, fala fiote, manda um abraço para o Breno, por favor. Fala fiote. E pergunta para ele qual ele acha que seria o modelo ideal de relacionamento do clube com os profissionais de imprensa. Cara, eu fiquei lá de 2015, né, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foram 6 anos, né? Indo em todos os treinos, inclusive no sábado. Sábado ia só Itatia e eu. Aí chegou um ponto que a gente falou assim, não vamos parar com isso, né? Vamos cortar o treino. Aí cortaram a gente ir no sábado, porque só ia eu e o Cláudio, o resto da imprensa, todo mundo de folga, não queria ir. O jogador na cadeirinha, intimista. Era, ficava assim, o jogador da coletiva, assim, eu aqui, o Cláudio aqui e tal. É... Que tem sido pós-jogo também, né? A maioria dos jogadores estavam sendo dois só na coletiva. Cara, eu acho que você pode fazer um treino secreto, como existia antes. Você pode abrir pra imprensa pra poder ver o aquecimento, ver 20 minutos e sair. Porque só de você estar ali, você consegue informações, tudo, né? Ah, treino, cara, treino do dia a dia, treino que o cara vai fazer parte física, treino de um, dois, passou, toca, passo, toca, passo. Qual o problema se você ver um treino assim? Várias vezes, inclusive, isso era um respaldo pra gente poder falar na transmissão. Saiu uma jogada em que o lateral tocou no meio, o meio lançou pro lateral e tal, e falava, ó, essa jogada foi treinada, essa triangulação foi treinada, o Aguirre treinava essa finalização, saiu o gol, ó, o escanteio batido no primeiro pau pro Adilson escorar pra trás de cabeça, ó, isso foi treinado. Não é porque o cara insiste ainda, ele não, ontem o atlete treinou várias vezes essa jogada de tal, de bola aérea, por isso que saiu o gol. Então assim, pô, isso não é legal? Até pro treinador mostrar, a gente falar, olha, o cara tá trabalhando, olha o trabalho que tá fazendo. Agora, quer fechar em algumas coisas, escalação, não sei o quê? Pô, você tem cinco dias de treino? Pô, então você fecha três dias, deixa dois abertos, o primeiro dia de segunda-feira sempre é regenerativo, os caras ficam na academia e tal, abre esse dia pra você poder ir lá, você não vai ver nada. Qual o problema? Ah, porque você vai ter proximidade de jogador? Deixa eu contar, as notícias chegam pra gente. Eu tenho fontes, eu tenho jogador que me segue, eu tenho conversa com jogador, tudo mesmo, sem estar lá. Eu só acho que você fica cerceando a imprensa de uma maneira que não é legal, cara. Tipo assim, a única verdade é a do clube, e aqui ele quer que você saiba. O resto, o Mariano ficou um tempão lá, teve um edema na panturrilha, até hoje não jogou, a gente teve que esperar o Lucas Tanaka soltar, que ele tinha tido uma lesão na panturrilha, por isso que ele não estava na fisioterapia, enquanto o atlete estava colocando ele só na academia, a gente achando que o cara estava fazendo um reforço muscular. E aí? Sabe? Será que se a gente estivesse lá no CT, eu ia descobrir que o Nath estava fazendo um jogo de despedida de um cara na Argentina pela televisão, igual todo mundo ficou sabendo? Ou será que a gente ia virar e falar assim, ué, peraí, cadê o Nath que não está treinando aqui? O Nath não treinou de dia, ninguém ficou sabendo, cara. Todo mundo ficou sabendo quando apareceu o jogo na Sport TV, o Nath lá. Eu lembro do Adilson faltando aos treinos depois de uma volta de temporada de férias também no meio do ano, você lembra? A gente questionava três dias seguidos, cadê o Adilson, cadê o Adilson, algo diferente ali. Mas a gente estava lá para questionar. Então eu acho que, cara, você quer poder criar um ambiente, você pode fazer isso, pode restringir, treino fechado, não tem problema nenhum. Mas você pode mesclar. Qual o problema? Deixa eu ler um pouquinho dos recados aqui, aliás, o chat está fervendo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo ao vivo, clique em curtir porque você esqueceu de fazer isso. Aliás, você esqueceu de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Eu vou ler o chat, não. Aliás, o Marlon Queiroz está falando algo que mais gente, eu já ouvi mais gente falando, fala, é contra a Sá. Não sou, não. Não sou, não. Eu falei igual Agnaldo Timote. Eu diria o Agnaldo Timote. Não, eu não sou, não. O cara falou assim, Agnaldo, por exemplo, que é gay. Não sou, não. Não sou, não. Você é o primeiro que conseguiu pescar Agnaldo, que é de Caratinga, minha terrinha. Aliás, cara, morar do lado do irmão do Agnaldo Timote era fantástico porque eu nunca sabia se tinha alguém imitando o Agnaldo ou se ia ser. Essa aqui eu vou deixar por último. O Ricardo Rabelo falou, ele estava procurando o Breno na live e ele está aqui. Boa noite a todos. Fael, sou de Santo Antônio do Grama, pertinho de Caratinga, terra boa demais. Grande Santo Antônio do Grama. O Rodrigo Reis, roubaram tudo do Leão, goleiro. Ah, cara, é o Leão. É o Leão. É o Leão. O Rodrigo Reis está falando aqui medalhas, camisas e tudo que ele tinha. Ele está, era o Leão mesmo e o Leão agora está fazendo réplicas com um cara aqui de Belo Horizonte de algumas taças e tal, de algumas medalhas. Exatamente isso, cara. Inclusive, manda um abraço para todo, mini troféu, se você quiser aquelas réplicas de taças que eu tenho ali no meu cenário. Esse mundo é um astelva mesmo, né? É. Roubaram tudo. Um astelva que eles atacaram o Leão. Roubaram... Tem respeito nenhum do Leão. Roubaram joias da esposa, pô, cara, muita coisa. Mandou 4,20, o Tomás aqui. Esse número não é à toa, que eu torno a razão da banda. Ele falou, parabéns pelo programa, rapaziada. Saudades dos amigos. Tomás é um cara que de vez em quando me manda textões sobre o Cachorrada. Eu vi tal Cachorrada podcast, papapá. Falar é maluco, tem um maluco amigo seu que sumiu. Depois eu até lembrei disso aqui. Abraço para o Gustavo, abraço para o Paulo Henrique, médico lá de Jequiri, que é de Sericita, que também sempre tem uma resenha sobre o Cachorrada. Fanny Rapper. Fanny Rapper falou, Breno Galante faz um trabalho jornalístico sério e informativo. Junto com o pós-jogo do Camisa 12, é o que o consumo hoje. Sucesso. Valeu, obrigado. Grande abraço para o Fanny Rapper, das antigas do Camisa 12. Obrigado, valeu. Bem das antigas mesmo. O Túlio Camargo fez um superchat de 5 reais e falou, Breno, te admiro muito, gosto dos seus programas, parabéns. É verdade que o Calil quebrou, acho que o mural dos Amigos do Galo no CT? Então eu vou falar dos Amigos do Galo, depois eu continuo lendo os recados aqui. Você pode fazer um pix para tvcamisadoze arroba gmail.com ou fazer um superchat que já já eu volto para a leitura. Falando em fã de Breno Galante, sabe quem é fã de Breno Galante? Segue Breno Galante, falou para te mandar um abraço. Quem? Dona Rosângela, minha mãe, está lá assistindo o Cachorrado. Muito obrigado. Audiência qualificada. Muito obrigado, Dona Rosângela. Obrigado. Dona Rosângela foi no Instagram do Jarvis para me dizer. Está vendo? Dona Rosângela é a espectadora assídua do Cachorrado. Aliás, temos membro novo aqui que eu vi durante o Cachorrado, o Calazans. Lucas Calazans? Lucas Calazans. Quem é meu? Eu postei um print no Twitter hoje agradecendo aos membros do canal que tornam isso possível. A gente vai fazer um sorteio, eu vou escolher alguma coisa para fazer um sorteio para os membros. Eu vou escolher um destra. Eu vou escolher um sorteio para ficar com ele uma semana. Eu vou escolher essa arte do Will Hills aqui então, que é maravilhosa. Fantástica essa arte aqui, viu? Legal. Parece os quadrinhos e tal, eu só dobrei um pouquinho a ponta aqui do lado, mas está lindo. Quando a moldura vai ficar... É, vai ficar linda na hora que eu colocar na moldura. Vou deixar aqui do lado do quadro. Vou fazer um sorteio para os membros do canal aqui. E o Cachorrado Podcast, contando todos os vídeos, ultrapassou a marca de 3 milhões de visualizações. Muito obrigado a todos vocês. É uma marca muito legal para a gente. Olha, eu não sei se o Calil derrubou o muro lá não, mas eu sei o seguinte... Eu acho que nessa parte você ferrou o meu corte. Ah, é? Toda vez que um convidado está falando aqui, minha cabeça está assim, corte, pega o trecho, vai o trecho. Você começou a falar sobre o Amigos do Galo, você explicou que o Rubens e tal, o que que era o Amigos, você falou que se tornou mesmo, parou e foi para o Vibrantinho, eu falei, Vibrantinho é filho da puta. Quebrou o meu corte. Vamos lá, o que que era o Amigos do Galo? O Amigos do Galo era uma instituição que visava você arrecadar dinheiro para poder ajudar a acabar a construção do CT do Atlético, principalmente a categoria de base do Atlético. E aí eram empresários que ajudavam você a fazer doação, você pagava um valor, não sei se era 150, 200 reais, cadeira, beliche. E ia montando tudo, e aí tinha ali que você ia ter o seu nome estampado no muro lá da cidade do Galo para poder... Não tinha nem o muro. É, para poder você ser homenageado e tal. E as pessoas faziam pela atleticanidade, né, cara? E aí... churrascos na cidade do Galo. É, não, aí assim, o vídeo que o Bolivar me entrevista, ele me entrevistou porque foi uma passagem muito emblemática. Ia ter uma... O Cisa era o presidente do Atlético, e aí foi ter um evento lá na... Convidaram os Amigos do Galo para poder conversar com o presidente do Atlético no CT lá no... 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 Como é que chama? O lugar lá era no auditório. No auditório. Tudo bem. Aí eu entrei lá, fui... E eu estava febril esse dia, não fui jogar bola, porque eu jogava bola no time Vespasiano. Aí eu estava febril em casa, o Leozinho falou, pô, vamos, vamos. Eu falei, ah, não vou jogar bola, vou. Estava com febre, eu fui. E aí o Ziza começa a conversar e tal, e o Ziza até vivia uma fase terrível, péssima, não sei o quê. E aí a ponta do Ziza fala assim, não, nós trouxemos hoje, contratamos agora esse lateral que veio, um lateral esquerdo que eu acho que era do Bahia, esqueci o nome dele. O cara não sabia o nome do cara que a gente tinha contratado, velho. E eu falei assim, meu Deus do céu. E eu ficando é aquilo que eu te falo, eu fico, eu quero falar. Eu falo, eu quero falar. E aí chegou num ponto e ele falou assim, não, o cara tem que contratar uma camisa 10. Ele falou, ah, no Brasil não tem camisa 10, sei o quê. Eu falei, pera aí, deve ser essa. Pois não, eu falei assim, não, você me desculpa, mas no Brasil tem camisa 10. Tem o fulano de tal, eu lembro de eu ter falado do Lúcio Flá, que depois veio jogar na Atlético. A culpa foi sua? Não, não foi, mas eu falei que tinha. Tem o camisa 10, porque o Lúcio Flá tava vivendo um bom momento, acho que eu tava num Paraná, num clube, falei, tem fulano, 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 eu falei, cinco nomes de camisa 10. E aí você me fala que tem camisa 10, você me desculpa. E outra coisa, como é que você chega aqui e fala pra gente, tá vindo o lateral, você não sabe o nome do lateral que você contratou e tal, e comecei a falar. E até então, essa reunião tava assim, o Ziza tava falando as coisas e tava tudo muito calmo. Na hora que eu levanto e começo, aí o Ziza ficou, aí ele tentando justificar, aí de repente, aí começa o massacre. Todo mundo. E não sei o que, e não sei o que, aí começa, aí de repente. Breno Galante, conhecido como o primeiro Josias da história. Aí de repente, eu sei que levanta o cara e fala assim, ó, está encerrado aqui o negócio, encerraram o negócio. Acabou. Aí implodiu a parada. Porque aí começou todo mundo a falar ao mesmo tempo e tal, e todo mundo revoltado. Acabou a reunião com o Ziza. E aí nós fomos almoçar lá no CT. Aí eu tô lá no refeitório, né, conheci, tipo assim, não conheci ninguém, conheci o Leozinho e tal, e ele tava na mesa e tal, eu tô lá pra poder servir e de repente o cara me culpou que eu olho é o Ziza. Eu falei, nossa, o cara vai me expulsar daqui, vai deixar nem eu almoçar, né? Aí eu olhei e ele falou assim, rapaz, queria te agradecer, você teve uma participação importante, você falou uns nomes aí e tal, mas foi legal, você participou, foi boa a sua participação. Eu falei, não, muito obrigado, presidente e tal, aí fui sentar e falei assim, não, imagina se tivesse sido ruim, né? Massacrei o cara. Aí beleza, eu sentei e aí foi a hora que eu fui fazer o cheque lá pra poder me filiar e tal, e aí o Bolivar, era da TV Galo na época, ele foi lá, me entrevistou e tal, muito porque eu tinha chamado a atenção pelo que eu tinha feito lá dentro. E aí começou até a minha amizade com o Bolivar em cima dessa situação, nós ficamos amigos, enfim. E aí, cara, passou um ano, não sei, o Calil assume o Atlético, e aí um dia falou, o Calil está convocando a turma do Amigos do Galo pra uma reunião lá na sede do Galo. Olha ali a vitória. Aí eu falei, vamos lá, e todo mundo foi e tal. Nós chegamos lá, o Calil custou, e todo mundo assim, pô, ele vai homenagear a gente, né? Porque nós estamos fazendo muito pelo Galo, estamos ajudando a comprar os troços lá, então ele vai homenagear a gente, vai falar alguma coisa, dar boas-vindas pra gente, e tal, não sei o que. Aí começa a reunião, o Calil, blá, 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 porque o Atlético não precisa de esmola de ninguém, o Atlético é um time grande, não precisa passar por isso, nada de esmola, então a partir de agora isso aqui acabou, isso aqui acabou, não vamos aceitar isso. Eu vou tentar, é, colocar algo a mais, eu acho que nesse dia, porque eu assisti um vídeo de bastidoras, que eu não sei se foi pro ar, o Calil falando com a galera dos Amigos do Galo, não vou atrapalhar, mas não vou ajudar, vocês fazem o que vocês quiserem, mas vocês podem continuar a contribuir, no dia seguinte é fácil tudo o que ele falou. Não, mas ele chegou e falou, o Atlético não merece esmola, não sei o que, tipo assim, não queremos saber disso, falou bem, tanto todo mundo ficou assim. Mas ele falou que ia derrubar o muro. Não, não, todo mundo ficou assim, todo mundo ficou assustado, porque a gente achou que o cara ia agradecer a gente, tudo que a gente estava fazendo, e ele estava achando ruim, achando o Atlético não merece esmola, o Atlético é muito grande, mas como assim, o S é muito grande, então por que está aceitando tudo? Não está conseguindo acabar de construir o CT, pô? E aí todo mundo saiu de lá, cara assim, altamente frustrado, chateado com a história toda, e aí ali acabou o Amigos do Galo. Você acha que era orgulho ou era treta política por falar de quem estava ali nesse grupo? A gente tinha o Ricardo Guimarães dos Amigos do Galo, o nome dele estava no muro. Eu acho, cara... Nessa época já tinha treta dos dois? Não sei, eu acho que é uma mescla de tudo. O Calil é muito vaidoso, querendo que ajudem, não sei o que, não era uma coisa que começou com ele, pode ter sido isso e tal. Sinceramente eu não tenho uma explicação, eu sei que como torcedor que estava ajudando, eu fiquei muito frustrado, eu achei assim, pô, que ingratidão, né, velho? A gente vindo aqui, ajudando, e da maneira e tal, pô... O muro não atrapalhava nada da logística. E sinceramente, eu nem estava preocupado com o muro, tanto que eu nem falei nada, nem sabia. ia ser na Cidade do Galo. Eu não sei, eu não vi. Tem imagem no YouTube aí pra nós, João, se você procurar depois no YouTube, Amigos do Galo, tem um dos vídeos que tem esse muro... Eu nunca me preocupei com isso, nunca me preocupei em olhar de muro, nada. De lado do muro, assim, porque eram dois empresários de sucesso. Eu cito sempre o Rubens, associado ao Amigos do Galo, que nunca fez questão de mostrar o cara também, falar quanto que ajudava e tal. Eu sei que foi assim, como o atlete sempre foi, em vários anos pra trás, foi uma coisa mal conduzida, né? Porque eram pessoas que queriam ajudar. Ponto. Ah, o cara queria ter o nome dele no muro, eu nunca me preocupei com isso, mas legal, se o cara quiser ter, qual o problema? É uma gratidão o que o cara está fazendo. O pessoal pegava no pé no Orkut com churrascos dos Amigos do Galo na Cidade do Galo. O cara está mobiliando, estão fazendo tudo, eles estão pagando a carne que estão queimando lá, a cerveja que estão... Eu não cheguei a pegar essa parte boa, não, eu nem fui. Então eu acho que deixa, sabe? Se eu hoje tivesse um galo na veia de mil contos por mês, sei lá, um valor assim... Galo na veia churrasco. No fim do ano, faz a resenha dos caras lá na... Tipo de ouro lá do Salt Lake. É. Faz a resenha dos caras na Arena MRV, justo, os caras estão colocando uma grana mais alta, que tem um benefício maior, sabe? Não é uma certa, sei lá, um sentimento de que, pô, eu gostaria de estar lá, eu não estou, então vou meter a ripa? É, eu acredito, mas nesse caso do Calil, eu acho que foi vaidade total dele, por causa das pessoas nos Amigos do Galo. Pode ser. Eu, como fiquei pouco tempo, não fiquei muito tempo. Estou falando desse torcedor que reclama de... Ah, não, do torcedor é, com certeza. Mas é meio triste, assim, ver o... Porque eu conheço muita gente que era dos Amigos do Galo, acho que o Rodolfo Groupem era. A Fernanda... Fugiu o nome da... Não vou nem esquecer. Pô, tinha um monte de gente dos Amigos do Galo, bacana. Mas olha que interessante, a gente fazia isso, foi criticado, o Atlético pôs aquele negócio, você tinha que contribuir na Copasa, contra a Copasa, que você ganhava, um real na Copasa. Semig, né? Ganhava ali. Teve o Fica Ronaldo, lembra do Fica Ronaldo? Teve tantas coisas, não foi? Teve tantas coisas, não foi? Então, assim, olha pra você ver, aí vai criticar uma situação como essa. Enfim, aquele negócio da Semig, por exemplo, não deu certo aquele negócio. É. O João te mandou aí o Jardel. Eu fiz meu pai pagar aquilo na época, mano. Lá em Molevade, a gente contribuía pro Galo na conta de luz, olha que doideira. Cara, e eu cheguei a comprar a cota do Labareda, que eu pensei que um dia eu queria ser conselheiro do Atlético. Tô doido pra comprar uma cota do Labareda, cara. Não pra ser conselheiro, pra curtir a piscina. Aí, ó. Quem são os outros dois? Além do... Esse aqui parece muito personagem de filme do Atlético. Ah, esse é conselheiro do Atlético, eu vejo ele direto. Esse lá do Ricardo Guimarães. Que ficou famoso na Copa 2014. É, são conselheiros. Então, assim, aqui no Cachorrada, pô, o que eu acho, eu falo. Eu acho que isso aqui... Olha o muro atrás, tá vendo o muro atrás? Ah, mas tem uma matéria do Amigo do Galo. Do Rubens Venim. Do Rubens Venim, que tem o muro com as plaquinhas e tal. Mas tá aí, ó. No Amigo do Galo, quando você nem sabia quem era o Rubens Venim, o Rubens Venim tava contribuindo com o Atlético, tava colocando dinheiro no Atlético. Assim como o Ricardo, com o Prontamilote ali. Enfim, o pessoal fica assim, você fica sempre tentando equilibrar os elogios. Eu falo, cara, todo mundo já ajudou em alguma parte e tal e a turma bate. Quando começa a aparecer demais, a turma bate. Vamos lá. É um negócio estranho, cara, esse sentimento de... Os caras estão falando aqui que é por eu ter entrado que acabou. Os caras estão falando aqui no chat. Eu entrei na mesa do Galo e o negócio acabou. Seis já. Estamos ficando. Manda um abraço para o meu amigo Eduardo Guerra da Web Rádio Galo que tá assistindo a gente. Você falou, eu ia falar um negócio, agora eu lembrei de outra coisa. Você falou que o Beto Guerra viu seus vídeos, colocou no programa. Queria mandar um salve aqui para o Beto Guerra, cara, que foi o primeiro cara que deu moral para mim quando eu comecei a fazer os videozinhos lá do Imparcial Vinego, as paródias. Eu lembro disso. O cara viu e botou. depois me chamou para ir lá no programa. Depois esse camarada aqui também falou, pô, bacana, vamos lá para o Camisa 12. Muito obrigado. Essa galera aí que sempre está dando moral para quem está começando e fica esse recado para quem tem o sonho também de trabalhar com comunicação, velho, faz, pega seu negócio, faz, põe na rua, filma, pega o celular. Hoje em dia é fácil demais você filmar com o celular, editar o celular. Você acha que você pode escrever, que é bom de escrita? Pega e faz, velho. Não fica se policiando e fala, pô, mas não está bom, não está do jeito que eu gostaria que tivesse. vai fazendo que uma hora você vai chegar no ponto que você acha que você consegue e alguém está vendo e seu trampo vai ser valorizado. Como diz minha mãe, todo esforço é recompensado. Está o muro aqui com as plaquinhas. Parece uma missa. Lá em cima está o Rubens do muro, lá em cima está o Ricardo. Dois dos quatro R's. Isso aqui deve ser 2008, 7, 6, esse período. Pô, é só pegar a camisa. Pelas camisas dá para saber. Camisa de 97 anos, aliás, que é muito bonita essa camisa. Essa aqui, número vermelho, é 2001, 2002, por aí, não é? Aqui o cara já está com a camisa de 2006 no corpo, né? Aqui do fundo aqui é 2003, né? Essa é o número vermelho? A do... A do número dourado é da segunda divisão, 2006, né? Aqui eu associei ao Alex Mineiro. Eu associei ao... Essa camisa de 2005. Do lado é 2006. Do lado é 2006. Renato? Cara, eu acho que foi volta 2008, uma coisa assim, quando eu estava lá. Acho que foi por falta disso. Número dourado não é da... Até porque o Calil pegou até 2008, né? Fim de 2008. É. O Moro está parado no CT, ele está atrapalhando alguma coisa, vai construir alguma coisa? Não vai, cara. Para que, sabe, quebrar algo que representa um momento difícil do clube que os atleticanos ajudaram ali. Então, eu entendo a mágoa de quem ficou bem chateado na época ali. Mas derrubou ou não derrubou? Eu fiz uma matéria... Derrubou? Derrubou? Derrubou. Eu fiz uma matéria sobre isso para o Deus Medivre. Depois, se alguém quiser julgar no Google aí, Amigos do Galo, Deus Medivre, vai ter um textinho meu lá falando dos pontos positivos, da toma que contribuía, quem eram alguns dessas pessoas e tal. E nesse dia, eu brei no galante num vídeo com o grande Bolivar. Verdade. Aí me mandou o vídeo, eu tenho que guardar. Muito legal. Isso é um strike que deixa triste, né, mano? para quê? Que você vai gastar energia para destruir um negócio? Não vai construir? Não vai ajudar? Foi 2008. Para quê, velho? 2008. Está aqui, o Web Rádio Galo no chat falando grande abraço aos amigos, grande resenha, só fera. Abraço do Eduardo Guerra. Eduardo, gente fina. Aliás, eu fui da Web Rádio Galo, pouca gente sabe disso, eu fui da Web Rádio Galo. Pouco tempo, não? Eu tinha uns programinhas lá, acho que era semana. Cara, eu tenho acessado o meu programa de memória, então até eu não lembro detalhes, assim. Dalmar Moraes Duarte. Grande Dalmar. Breno, o Fecha Programa. A tropa do Fecha Programa. Dalmar, vou parar de chamar você para poder fazer as lives comigo lá, viu, Dalmar? Depois dessa. Você já acostumou com os apelidos? Eu ligo para o apelido, não. Tá aqui, Lex Luto, Gru, Professor Xavier, Xandão do Supremo, Mr. Mago, Rui Cabeçal, Vin Diesel, Drax, Megamente, Curirim, Verum. Isso aqui é essa foto que você mandou, é o Curirim? Não, esse é o capa do Dragon Ball. É do Dragon Ball. O Leleu Faria fez um superchat, falou, Breno Galante, nosso repórter, thank you. Valeu. Breno Galante, é pé frio? Não, é só o Fael mesmo, 54%. Claro, Breno Gelante, 45%. O pessoal está falando que eu sou mais pé frio. Deixa eu te contar agora, tá vendo que eu tinha certeza que eu não era? Você ganhou de mim, tá vendo? Estava 54% quando o João me mandou a poste. Tá vendo. O Wagner Luiz falando, Igor e o Breno não têm culpa da dívida do Galo só pelo consumo de pão de queijo. Agradecer mais uma vez o Lucas Calazans que se tornou membro do canal e está concorrendo aqui toda semana, a gente tem prêmio. A gente adiou o Cachorrada com o Rodrigo da M&M Veículos, já já a gente informa a nova data, dia 16 é com a Lélia. Quem que é esse aqui? Ah, meu Deus do céu. Tiago Peixoto, ele mandou um pix aqui, falou, Galo, falta com transparência em vários aspectos financeiros, serviço e informações, manto não chega, safra obscura, desrespeito, desrespe... rapaz... Ele repete isso aí, desrespeito, desrespeito. Desrespeito, desrespeito com o torcedor, que eu não entendi que cortou a palavra aqui, mas que você queria dizer torcedor. E o Fred, Fred Ribeiro. Ah, o Fred é um grande parceiro. Do GE, do portal GE, ele assiste todos os Cachorradas também. O dia é qualificadíssimo. Ele falou, pede pro Breno contar quando ele perdeu o carregador do celular do táxi no Rio de Janeiro e depois perdeu a mochila no Maracanã, no Flamengo, 2x0, pela Copa do Brasil de 2022. E aí, ele esperou o grupo pra fazer xixi com esse golpe às 4 da manhã. Isso aí, Fredinho, eu ia contar, porque eu tenho que contar aqui, nós vamos ficar até 3 horas da manhã hoje aqui, que eu ia contar as viagens, as viagens que eu faço com o Atlético e muito bastidor bom. E essa foi a primeira viagem contra o Flamengo na Copa do Brasil. essa que o Fredinho lembrou. E essa, porra, essa foi ovo. Porque... 2014 ou agora? 2000 agora, ano passado. Ano passado. No meio do ano. Deixa eu contar pro pessoal como é que surgiu esse negócio de viajar, porque foi uma coisa muito legal. Atlético e Ceará jogando. Na verdade, sim. A gente que é da imprensa, vocês aqui, a gente sabe que só Itatiaia viaja com o Atlético. O torcedor que tá assistindo, ele acha que todas as rádios viajam. Porque ele tá escutando as rádios, o cara tá no tubão ali e ele tem a sensação de que o cara tá no estádio. Ele não tem a imagem pra ver onde o cara tá. Alguns transmitem pelo YouTube virado pra ele, mas o cara acha que o cara tá no estádio. Nós sabemos que não. Atlético e Flamengo esteve aqui ano passado, me incomodou muito naquele primeiro jogo da Copa do Brasil. Antes já tinha tido alguns outros jogos, porque veio, vem uma imprensa, muita gente da imprensa, a sala de imprensa fica lotada de gente de fora. E vários youtubers, vem seis, sete youtubers do Flamengo. A ponto de eles ficarem ali na área de imprensa, cria até uma polêmica com a gente. Tiveram problema com o Tiago de Araújo, que não gostou desse cara ter chamado de Atlético Galinha ali. O Tiago ficou bravo, foi lá tirar a satisfação do cara e tal. Enfim. E cara, eu sempre fiquei incomodado com isso. Eu falei, pô, Atlético é grande demais pra só Itatiaí. Tem que ir mais gente. E eu sempre pensei, pô, um dia eu vou... Porque eu lembrar, eu sempre gostei do Léo Gomit, que eu trabalhei com o Léo Gomit na cidade do Galo. Eu convivi com o Léo uns três anos. E o Léo fazia isso, né? O Léo ia viajar, arrumava patrocinadores, ia cobrir libertadores, viajava e tal. Não pela inconfidência. Ele arrumava e ele ia. Foi pro Acre, pô. E ele teve aquele problema com o Oswaldo Oliveira, né? O Acre. Viajando lá, por conta dele, né? Então eu sempre via legal aquilo ali. Eu falei, um dia eu vou... Eu vou fazer isso. Em algum rádio, mas tem que viajar, porque é muito legal isso. E aí, cara, Atlético-Ceará, campeonato de 2022, o Atlético empata 0x0. Quando acaba o jogo, tem a coletiva, e eu tinha uma live logo depois, com o Turco. Não sei por que o Cláudio Rezende não foi, quem foi foi o Álvaro Damião. E aí o Álvaro Damião chega, faz a pergunta pro Turco, aí de repente ele fala, uai, eu de novo? Tá. Faz outra pergunta pro Turco, volta. Eu? Ah. Faz outra. Fez cinco perguntas pro Turco e acabou o coletivo. Exclusiva, não é verdade? Por quê? Porque o torcedor, que acha que a imprensa mineira tá lá, ele tá vendo a imprensa local fazer perguntas pro treinador. E nesse dia, a imprensa local não fez pergunta. A imprensa do Ceará não quis perguntar nada pro Turco. Então ali ficou bem claro que só Itatiaia viajava com o Atlético. E quando eu for começar a live, isso me incomodou muito, porque o Atlético tava mal, e só um perguntando, então você só tem uma linha de raciocínio, e você só tem uma opinião que tá fazendo. Não tem opinião de outras pessoas pra poder perguntar, pra você ter uma vertente diferente de visão. Só tinha a visão da Itatiaia ali naquele ponto. Nada contra a Itatiaia, eu sou amigo de todos da Itatiaia. Quando eu começo a live, eu falo, ó, gente, uma coisa me incomodou muito hoje. Isso foi espontâneo, eu tava incomodado. Hoje nós não tivemos uma coletiva, nós tivemos um cara a cara com o Álvaro Damião. Ele deu uma entrevista, ele fez uma entrevista com o Turco, não teve uma coletiva, né? Por quê? Porque só Itatiaia viaja com o Atlético, mas agora não vai ser assim, eu vou viajar. Então eu vou assumir um compromisso aqui porque eu lembrei do Léo Gomite, falei, e vou viajar porque não pode ser só Itatiaia. O Atlético é muito grande pra só rádio Itatiaia viajar. E aí um cara lá no chat vira e fala assim, pô, coloca o seu Pix na tela, eu ajudo. Eu li, não falei nada, acabou, aí eu já tinha sido convidado pelos meninos pra participar do Hoje Tem Galo, que é a transmissão dos jogos. E eu cheguei lá falando com os meninos, olha, eu tenho um sonho de viajar com o Atlético. Não, nós vamos tentar um patrocinador e tal, mas não tava rolando ainda o patrocínio. Aí eu virei pros meninos e falei, olha, os meninos que eu falo é Beto Guerra, Eduardo Guerra, Tiago de Araújo, André Repshow. Aí eles falaram, ah, põe o Pix, cara, não tem problema nenhum. Eu falei, mas não tem problema, não pode ter alguma coisa pra mim e tal. Não, mas põe, mas você coloca um e-mail. Aí no dia seguinte eu vou fazer a live de 11h30 que eu faço. Cara, pô, coloca o Pix aí. Vou colocar o Pix. Vamos ver o que vai dar. Coloquei o Pix. O Atlético ia jogar na quarta-feira contra o Flamengo. E aí eu falei, cara, vamos cair. Vem revilar. É, lá em Vilar também, que o Beto Guerra, Eduardo tá lembrando. E o Henry Vilar também. E aí eu falei, pô, o Atlético vai jogar lá na Copa do Brasil, vou olhar ônibus, vou olhar buzzer, vou olhar tudo e vou de ônibus, e vou investir. Vou botar a grana e vou. Mesmo se o negócio não der certo, eu vou. Porque uma hora tem que começar, velho. E aí os Pix entraram, cara, e o Pix pagou a viagem. E aí eu fui pra esse jogo do Flamengo que o Fredinho falou. E aí comecei, cara, e ali depois teve o jogo contra o Botafogo, que aí já era campeonato brasileiro, até foi eliminado. Era no domingo, eu voltei do Rio porque não dava pra pagar diária pra ficar, pra emendar, eu voltei na quinta. E aí volto pro Rio no sábado, né, de ônibus também, de buzzer. E aí vou fazer o Atlético Botafogo. E assim, eu sou um cara que eu gosto muito dos bastidores. Eu sempre procuro estar nos lugares que eu vou ter uma visão que ia ser legal do torcedor enxergar as coisas. Esse Atlético Botafogo, o Atlético ganha de 1x0 o gol do Zarate, aquele gol meio, meio sem querer, que ele vai cruzar e a bola entra e tal, né. E eu desço, faltando cinco minutos como eu sempre faço pra poder pegar ali e sair dos jogadores, não sabia se a zona já ia ouvir da entrevista. Então eu pego e saio dos jogadores. Na hora que eu pego os jogadores chegando, só eu da imprensa, porque o Claudio Rezende tá no campo, né, começa uma briga dos dois times. Brigar, os caras discutindo, quebrar pau e um ameaçando o outro e eu lá filmando. Aí o pessoal da segurança, não, você não pode filmar não. Eu falei, posso? Posso? Eu sou imprensa, eu posso. E eu filmando e o pessoal querendo me tirar, me empurrar, o segurança lá do Botafogo, porque ia ficar ruim, pum, filmei, pum, acabou. E já mandei pros meninos pra eles subirem. E já coloquei no meu Twitter, confusão aqui, pá, 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 beleza. Aí, cara, quando sai pra poder fazer isso, aí a gente entra ao vivo, né. Deve a coletiva, a gente entra ao vivo porque aí ia sair e eu ia entrevistar os jogadores. E aí foi muito legal, legal a gente pegar isso, né, do cara assistir em casa o pós-jogo e ver a entrevista na Zona Vista ao vivo. E eu, pô, fiquei seis anos dentro do Atlético, então eu tenho uma boa relação com vários jogadores. E aí eu tô ali esperando mais gente pra dar entrevista, eu olho assim, eu vejo o Igor Rabelo encostado numa sala. Aí eu falo, Igor, tudo bem, ao vivo? E aí? Tô, aí o Igor, e aí, como é que tá? E aí, ele falou, pô, dá uma moral pra minha sobrinha aqui, cara, minha sobrinha tá querendo ser blogueira, tá montando um Instagram ali e tal. Meninha de 11 anos, ela é, eu falei, qual que é seu Instagram? Vamos bombar seu Instagram, os meninos lá daqui de Belo Horizonte. Fala pra ela colocar o Instagram, vamos arrumar um montão de seguidor pra ela. Aí eu falei, o Igor, vamos arrumar o seguidor pra ela. Aí o menino deu o Instagram e o pessoal tudo seguindo ela e tal, e o Igor achando o máximo. Pô, uma entrevista diferente com o jogador depois do jogo, né? E tal, e aí o Igor deu essa moral, aí de repente eu tô passando assim, aí eu vejo vindo o Guga e o Tietê, o Tietê tava no Botafogo, os dois um do lado do outro e o Guga com o filho do Tietê no colo. E aí eu... Muito maneiro. Pois é, aí eu viro e falo, e aí Guga, como é que tá? Tô... Pô, eu sempre tive uma boa relação com o Guga, com o pai dele, com o CT e tal. Pô, manda um abraço pro seu pai, ele, ah, ele tava aí e tal. Aí o menino vira e pega o microfone e fala assim, é... o meu... meu pai jogou contra o Guga hoje. Meu pai perdeu. Aí a galera do chat ficou na loucura. Eu falei assim, uai, o que que foi? Mas você tava torcendo pra quem? não, tava torcendo pro meu pai e pro Guga. Mas o Guga ganhou, meu pai perdeu. Aí, pô, a galera rachou de rir e tal. Aí eu brinquei e falei, é, então você continua, fica esperto, vai ser sempre assim. Falei brincando. E o menino saiu e a galera viu algo diferente, né, cara? Que você não vê, né? E todo mundo verão ao vivo e tinha seis mil pessoas assistindo. E o próximo jogo do Atlético ia ser quinta-feira em Cuiabá e eu já tinha falado com os meninos, ó, uma coisa é eu pegar e a gente gastar setecentas reais com ônibus, tudo, pra poder ir pro Rio de Janeiro. Outra coisa, você ir pra Cuiabá, cara, você vai ter que gastar três mil, quatro mil reais de passagem e tudo mais. Esquece, não tem jeito. Então, não tem, né, e tal, beleza. Só que aí os meninos, quando aconteceu o estudo, viram que o chat tava bombando, aí os meninos começaram, pô, galera, tem seis mil pessoas assistindo. Se cada um doar um real, o Breno vai pra Cuiabá fazer isso que vocês tão vendo. Um real, pô. Vamos, dou aí um real, pau, pau, pau. E aí, assim, eu tô lá e tal, saí do ar, despedi da galera, fui pro hotel, eu chego no hotel uma e meia da manhã, por aí, aí o Beto me manda uma mensagem. Ó, que isso. Aí o Beto Guerra me manda uma mensagem, fala assim, cara, vê o seu pix aí que você vai pra Cuiabá. Leandro, você tá de sacanagem? A galera falou que ia ajudar, a gente viu, o pessoal tá ajudando, tá falando que ajudou, você vai pra Cuiabá. Aí eu entro lá e tal, eu olho, pô, 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 3.600 reais. Eu falei, que isso, velho? Nós conseguimos 3.600 reais numa live. Caralho, o Beto aí, aí eu liguei pro Beto, falei, Beto, tem 3.600 reais. Ele falou, pô, entra aí. Aí ele começou a entrar no site de lá, eu entrar no site de cá, pra olhar a passagem, qual que seria o melhor horário, o que que ia fazer pra comprar rápido. Compra, compra, compra no cartão, compra que você vai conseguir pagar, você tem que ir, e tal, e foi aquela loucura, e pum, comprei, falei, porra, vou pra Cuiabá, cara. Caralho, eu vou pra Cuiabá. Putz, aí eu voltei em Belo Horizonte, falei assim, e agora? Cara, não caia a ficha, foi pra Cuiabá. E aí foi um voo assim, foi 8 horas de viagem, porque aí eu saí de Belo Horizonte, fui pra Brasília, de Brasília, pra Carajás, pra chegar em Cuiabá. Cara, eu saí da minha casa, tipo, 7 horas da manhã, e eu cheguei em Cuiabá, 11 horas da noite, velho. Foi assim, ferrengue, e aí eu tenho uma parceria muito boa, como eu falei, que sou amigo dos pessoal da Itatiaia, né, o Claudio Rezende sempre me ajuda, falou, pô, nós estamos indo, nós vamos ficar em tal hotel, tal, então já olhei o hotel pra ficar com a Itatiaia, o mesmo hotel deles, pra eles me darem o suporte, porque era um lugar que eu não conhecia, e tudo mais, eu sou muito amigo do Caixa, de muitos anos, e tudo mais, enfim, aí eu fui, cara, e aí, eu cheguei lá no, eu cheguei, esse dia foi muito engraçado, porque eu cheguei no, e aí eu falei com o pessoal, onde que é o credenciamento? Ninguém sabia, aí tinha um cara da CBF, lá eu cheguei, o velho, onde que é o credenciamento? Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu sou da imprensa de Belo Horizonte, eu vim aqui para o credenciar, e falou, o amigo, ninguém vem aqui cobrir jogo do diabado, não, aqui não tem credenciamento, aqui não tem credenciamento, então eu falei, mas como assim, bicho, eu sou da imprensa, eu fiz o negócio pela CBF e tal, não sei o que, ele falou assim, não, tudo bem, você é da imprensa, então tá bom, aí eu falei, e aí, eu vou colocar uma pulseirinha, alguma coisa para me rever, não, faz o seguinte, onde você quer ficar? Você quer ficar no campo? Onde você quer? Escolhe isso, pode fazer eu ir, pode ir, ele falou, ninguém na imprensa vem aqui, só nós temos dois anos, nós estamos na primeira divisão, aí eu falei, caraca, aí eu fui lá, fiquei na cabine, aí eu estava batendo papo com ele, chegou o ônibus do Atlético, aí na hora que chegou o ônibus do Atlético, o Rodrigo Caetano é a primeira, saí, na hora que ele olha, ele me vê assim, ele assusta, eu falei, ué, Breno, você vem me receber em Cuiabá, eu falei, vim aqui só para sua causa, aí cumprimentei e tal, e fiquei no canto, e os jogadores saindo reto, aí eu achei muito legal, porque eles estavam saindo reto, eu estava encostado assim com o cara, aí na hora que o Heber sai, o Heber olha, ele me vê assim, aí ele veio na minha direção, falou, pô, cara, como é que você está? Beleza? Eu falei, tudo bem e tal, tipo assim, tipo, pô, cara, você veio até aqui, né, tipo assim, vou te cumprimentar, por você ter vindo até aqui, e aí foi muito legal, cara, porque aí eu também peguei uma imagem do Turco, né, é, quando acaba o jogo, o Atlético, eu estou ali embaixo, eu desço sempre antes para pegar as imagens, para poder pegar a entrevista, né, e aí eu vejo o Atlético, eu escuto o gol do Atlético, até fez o gol no último minuto ali, né, o gol do Alan Kardec, foi do Alan Kardec, não foi? Contra o Cuiabá? Não. É do Alan Kardec, depois o Atlético tomou o gol, o gol do Alan Kardec. Aí eu escuto, né, cara, aí eu escuto, na hora que eu escuto o gol, eu estava ali na beira do gramado, aí eu supo para o gramado e olho no telão, e os caras xingando e tal, o gol do Galo, eu estava do lado do túnel do Galo, eu falei, quem fez o gol? Os caras, o Alan Kardec, eu pô, eu falei, caramba, que legal, velho, é uma vitória e tal, eu estou conversando com os caras, eu olho para o telão assim, aí eu vejo o lugar sendo desenhado e tal, o cara chuta gol no estádio. Falei, não é possível, cara, o Atlético empartou, cara, não estou acreditando, esse turco não tem jeito. Aí os caras da comissão falaram comigo, Breno, ele tem uma Ferrari na mão, não sabe dirigir a Ferrari, vai cair, o cara vai cair. Aí eu dei dois passos, desci, fiquei num cantinho ali, esperando a descer dos jogadores, aí o turco desce, eu pego a imagem do turco descendo, sozinho, e indo até o vexário, entrando as últimas caminhadas dele como técnico do Atlético. Aí o dia seguinte, o pessoal da ESPN, todo mundo me ligando, pode passar a sua imagem? Pode e tal. São bastidores que a gente pega estando no lugar, né, cara? E isso é muito legal, você pegar essa imagem dos jogadores isolados, saindo e tudo, então assim, aí eu participo da coletiva, então agora o Claudio participa, eu também participo, de estar lá, para poder levar alguma coisa, e mostrar e salvar para o torcedor, então assim. Na hora que o Hulk não estava conseguindo fazer o xixi, você ficou filmando também? Então, a agência é um projeto, cara, que te dá uma experiência muito legal e uma proximidade muito grande dos jogadores também e da direção do Atlético. Eu sou muito bem recebido pelo Atlético, por tudo que eu fiz, eu sou um cara que eu respeito as coisas, então assim, sei o que pode, o que não pode, tivemos várias conversas, inclusive, em relação a isso, porque no começo era novo para eles ter um cara que, por exemplo, vai até o hotel para receber o time do Atlético ao vivo, ninguém fazia isso, e de repente eu vou e começo a ir, e aí até isso, para eles, eles não sabiam como lidar com isso, então, por exemplo, no começo não deixavam entrevistar jogador, e aí de repente você vai conversando, não, posso? Pode, então pode, aí eu começo a entrevistar o jogador ali chegando, aí de repente, não, aí criaram lá para mim em Santos um chiqueirinho para mim, aí eles colocam lá um lugarzinho e eles falam que aí o pessoal do chat, olha o chiqueirinho do Breno, não, então hoje eu já achei que falasse assim para o Henrique da logística, onde que é o meu chiqueirinho, velho, onde que eu posso ficar? aí já tem o meu lugar separado ali para eu poder fazer a imagem, então a gente foi criando isso, né cara, com o passar do tempo e uma coisa séria, o pessoal sabe que é uma coisa séria, então os jogadores hoje eles vão lá para conversar comigo, eles sabem que eu estou fazendo uma coisa que não é para desmerecer ninguém nem nada, é um trabalho sério para mostrar para o torcedor que não pode ver as coisas, ver ao vivo quem está fora de Belo Horizonte e se sentir mais próximo do Atlético, e tem sido muito legal, então a gente fez 13 viagens ano passado, porque desde quando a gente começou nós não paramos, então nós não paramos, então eu comecei na Copa do Brasil contra o Flamengo e teve Libertadores contra o Palmeiras e Campeonato Brasileiro, então foram 13 viagens. Você está pretendendo viajar na Libertadores e jogos pela América do Sul? Cara, pretender a gente pretende, mas aí eu preciso de ter um patrocinador, que a gente está tentando correr atrás, para a Venezuela não tem jeito. Não, porque aí já é mais pesado, é um custo bem maior, mas a gente está querendo, estamos procurando patrocinadores para isso, porque o que a gente quer é estar onde o Atlético estiver, para mim não tem tempo ruim. Quem quiser patrocinar, entre em contato com. Quem quiser patrocinar, pode procurar lá pelo meu e-mail, pelo meu Instagram, arroba Breno Galante BH, no direct lá, pode mandar no... Acho que é o Vilar que falou aqui que você queria colocar de Pix o seu telefone. Não, cara, eu não sabia, não, eu não queria. É o Repsode que falou? Não, eu cheguei e falei com eles, o que eu posso colocar, porque tem muita gente que dá o Pix de telefone, e o meu telefone está em 990 grupos de WhatsApp. Não ia ter muito problema. É grupo, grupo, isso é uma coisa de louco, tem tudo quanto é lugar. Mas assim, é um projeto que tem sido muito legal, é um grande desafio. Aí você vê, agora em Muriáé, foi a primeira viagem, a Galo TV começou a fazer a chegada do ônibus. Aí eu estava... Foi lá não, Muriáé? Foi. No hotel em Muriáé. Eu estava batendo um papo ao vivo com a Adriana Spinelli e a Adriana virou e falou assim, agora nós vamos ser concorrente seu. Nós estamos transmitindo ao vivo a chegada do ônibus. Ela falou isso ao vivo para a minha live. Aí eu falei, não, eu nunca vou ser concorrente do Atlético. O Atlético é muito grande para eu ser concorrente. Só que tem uma coisa, eles nunca vão conseguir fazer o que eu faço. Porque o Atlético não vai pegar a opinião do torcedor sem saber o que ele vai falar. Porque ela não vai querer colocar na Galo TV vem cá, MB, você está aqui? É, estou aqui, mas eu quero que a SAF se ferre. Eu estou contra o fulano, eu estou contra o ciclano. Eles não vão fazer isso. Eu posso fazer isso. O Reinaldo Antônio do Bairro Zendúrcia nunca vai falar na Galo TV, né? Nesse caso, é lá do bairro de Patinha. Está tudo merdeando. Eu posso fazer isso. Ouvir o que o torcedor quiser falar. A Galo TV não pode fazer isso. Ela tem que fazer um filtro, que é o que eles fazem lá. Vamos ouvir aqui, vamos ver quem que vai poder falar. Esse aqui não vai criar problema, esse aqui não vai criar problema. Porque, né? Ah, eu quero transparência mais no Atlético, não sei o que. Você acha que a Galo TV quer mostrar isso na live deles? E eles vão deixar isso? Não vão deixar. Então, assim, é um trabalho independente. A gente não tem nenhum tipo de vínculo com o Atlético para fazer. E é muito legal, cara. Tem sido desafiador. a minha vida pessoal foi deixada de lado porque você... É o que eu pensei na hora que você estava falando. Bicho, é delicioso, você vive um sonho, mas você abriu mão na vida pessoal. Teve ano passado dia que eu cheguei, cara, na minha casa quinta-feira de manhã, sexta-feira de manhã eu estava viajando de novo. Eu nem desfiz a mala. Sabe? Então, é lazer, essas coisas. Mas aí, cara, aí tem alguns momentos como atleticano também que aí eu olho, eu estou no estádio e falo assim, pô, cara, olha onde eu estou, cara. Aí você começa a ver as pessoas do estádio te cumprimentar, cara. Te chamar pelo nome. Ah, eu te acompanho, eu te acompanho. Aí você começa a falar assim, putz, a vida, cara. Olha onde eu estou. Estou longe pra caramba o cara vem aqui falar isso, cara. Então os caras estão... As noites na Fomec. Pô, então... Vale a pena, cara. Vale a pena. Esses dias do interior aí, Muriahé e Patinga, pô, foi tão legal, assim, o calor da pessoa. Pô, pô, posso tirar uma foto? Posso não sei o quê? Posso não sei o quê? Pô, e eu acho bacana o cara falar assim, pô, eu acompanho você. Manda um abraço pro Beto, manda um abraço pro Rap, né, pro Thiago, pro Henry, pô. É legal isso. Eles veem a gente, né? E você está indo lá. Então, assim, é... A responsabilidade aumenta, cara. E quando você vê que você está indo por doação, que a galera está doando, você fala assim, pô, não é meu dinheiro. Eu tenho que criar um conteúdo legal pra esse pessoal, pra eles entenderem que vale a pena. Por isso eu fiquei muito chateado em Patinga, quando eu cheguei lá pra fazer o pré-jogo e a internet não funcionou. E eu não consegui entrevistar a torcida fora. Isso me incomodou. Aí, como eu tinha internet dentro do estádio, eu fui pra dentro do estádio e fiz o pré-jogo de dentro do estádio e tal. Mas isso foi uma coisa que me incomodou. Eu já falei com os meninos que a gente tem que comprar um aparelho, um técnico de internet, porque a gente não pode deixar na mão de ouvir o torcedor antes, né? E também, cara, a solidariedade, né? Essa vez em Patinga, eu fui lá, o Marcos Moraes, que é um torcedor do Atlético, falou, não, cara, eu trabalho com o Uber, eu vou ficar à sua disposição. O dia... Eu vou te ajudar. Eu quero ajudar no projeto. Aí o cara me buscou no ponto de ônibus, me levou até o hotel do Atlético fazer a chegada, me levou até o estádio pra poder fazer mais do estádio, depois me deixou no hotel. No dia seguinte, a gente falou, cara, eu passo aí pra te levar no jogo, que horas eu preciso? Quer dizer, nós economizamos o Uber, né, velho? Então, assim, toda a economia, ela é muito bem-vinda. Então, é uma coisa... Cara, atleticanos, né, cara? Atleticanidade, ela faz com que você crie amizades até com o que você nunca mais viu na vida por causa do Atlético. Isso é muito legal. O que você viu lá em Patinga, que não foi falado, ou que já foi falado, que você acha que merece ser ressaltado, desse monte de coisa errada que rolou sábado lá? É, eu acho que a Federação Mineira tem que rever muitas coisas, né? Porque, primeiro, ela está querendo desvalorizar o Campeonato Mineiro, ela mesma. Porque quando ela faz um jogo, como foi em Muriaé, 11 horas da manhã, no sol que tinha lá, está errado. Quando ela pega um jogo do Atlético com Cruzeiro e coloca numa segunda-feira, está errado. Quando ela chega e pega um jogo como democrata, jogo de amanhã, e coloca 7h15 da noite, no Independência, no horário que você está todo mundo saindo do serviço e tal, está errado. Só estou falando do Atlético, hein? Só do impacto do Atlético. Jogo do Cruzeiro, 10h30 da manhã. É, jogo do Cruzeiro. Acho que vai ser quinta, 4h da tarde. Quando você pega e patinga, e você faz um jogo lá, sem você ter uma estrutura suficiente para atender os torcedores, como foi, torcedor entrando, sendo espremido para entrar. três horas, eu cheguei no estado três horas antes do jogo. Tinha fila de gente já esperando para abrir a bilheteria para entrar, velho. Que horrorizado, todo mundo esmagado. Eu fiz a imagem, potei no meu Twitter, falei, cara, não é possível. Quer dizer, vai dar problema. Aí falta água para os caras lá num calor infernal de empatinho. Então, assim, é uma falta de carinho com o torcedor. Mas aí você vai ver, qual a última vez teve um público como esse lá em empatinho? Qual a última vez que teve um público grande? Há 11 anos o Galo não jogava lá. Não, mas assim, eu falo que não é todo dia que o estádio está lá. O estádio estava meio jogado as traças, cara. Bem menos. O Atlético, eles fizeram assim, pegaram o estádio, vai ter o jogo aqui, vamos tentar arrumar umas coisas aqui em cima da hora. Pau, vamos pintar igual pintaram em cima da hora. Vamos fazer isso aqui para poder tentar atender melhor. Mas não adianta, cara. É muita gente, né, cara? É muito... Então, assim, era para ter acontecido uma tragédia. E não aconteceu, graças a Deus, mas foi muito perrengue. Agora, o erro também é da Federação Mineira, né? Sim. A Federação tem que ver esses estádios, tem que analisar. O gramado de Muriaé, cara, pô, péssimo. E olha que eu fiz um dia antes imagens, e eu vendo de longe, ele dentro do gramado, eu falei, ah, não. As imagens estão lá no canal do Breno Galante. É, canal Breno Galante. Sigam lá, pessoal, me ajudem. Essa moral lá. Coloca o link depois no chat aí, João. Eu falei, pô, o gramado está em boas condições, se chover, pode ficar ruim. Quando acabou o jogo, eu fui para dentro do gramado ao vivo, na live, estava fazendo live com os meninos e tal, eles lá em Belo Horizonte, então nós mostrando ali ao vivo, né, os buracos. Eu comecei a mostrar após o jogo. Cara, não era possível. Eu ainda brinquei. Por isso que o lateral não vai na linha de fundo cruzal. Se ele for na linha de fundo, ele cai no buraco. Cheio de buraco. Onde o Paulinho fez o gol de cabeça, tinha um buraco, sabe? Pô, aí os meninos ficaram horrorizados. Falaram, pô, não é possível. É, jogou num pasto, cara. Muito ruim. Quem é o culpado? A federação. Que autoriza esses estádios, né? Que autoriza. Vistoria, cara, caminho. Quem não me seguir aí no canal do YouTube, não tem jeito. É porque não sabe ler o chat, gente. Deixa eu contar essa lá de Flamengo. O cara falou que você não falou do carregador e tal. Só mandar um abraço aqui pro Gustavo Vogel que tá assistindo aqui. Ô, Gustavo, analisa depois essa mensagem com carinho que eu te mandei aí. Beleza? Vai lá, meu velho. Conta aí. Cara, eu vou... Eu... Vou fazer o jogo lá, né? Eu tô lá em cima. Assisti do lado do Fredinho, O Fredinho é um grande parceiro. O Fredinho é um cara que tem um trabalho extraordinário. Bom de serviço. Muito bom de serviço. É um cara beijo. Inclusive foi ele que noticiou esse calote do Galo na Tecnotexto, né? Eu gosto muito do Fredinho, cara. E é um parceiro... Cara, é o que eu falei, eu me dou muito bem com todo mundo da imprensa. Mas começou antes disso, do Fredinho... Ah, não, porque ele falou do carro, né? Bom, chego no Rio de Janeiro, papai, e eu queria fazer uma entrevista, eu queria pegar uma entrevista com o presidente, se desce no hotel, parará, e eu vou fazer minha live 11h30, na quarta-feira, dia do jogo. Quando dá 11h da manhã, eu recebo uma mensagem de uma pessoa do Atlético falando assim, o presidente vai te dar uma entrevista, mas vai ser lá na CBF, ele tá indo pra lá. 11h30, ele te recebe lá. Pô, era 11h, né, cara? E eu não tinha nem noção de onde ficava a CBF, eu sabia que eu tava em Copacabana, porque os meninos todos, da Itatiaia, a turma toda, tava em Copacabana, e que ali eu acho que era mais fácil pra eu poder ficar perto do hotel do Atlético, né, porque eu tava quatro quarteirões do hotel do Atlético. E aí eu falei, não, tô indo pra aí, e na mesma hora, cara, tipo assim, nem cancelei minha live, minha live ia fazer, eu tirei, peguei minha mochila, coloquei as coisas, desci, virei pro cara do hotel, cara, você arruma um táxi aí pra mim? Não vou esperar a Uber não. Tá, arrumo, pera aí, chamou o táxi, parou, entrei no táxi, falei, cara, eu preciso ir pra CBF. Onde fica a CBF? O cara fala, a CBF, é na barra, é, na barra, então eu preciso ir pra lá. Quanto tempo demora? O cara falou, ah, daqui até lá uns 50 minutos, você tá louco, velho, eu tenho que chegar em 30 minutos lá, que eu tenho uma entrevista, fazer uma entrevista com o presidente do Atlético. Nossa, você tá disposto a pagar quanto, irmão? Posso fazer em 12 minutos pra você? Não, o cara foi gente boa, o cara falou assim, não, rapaz, então pera aí que eu vou tentar uma alternativa, vou acelerar, e o cara foi acelerando, velho, num táxi, e eu lá segurando, o cara acelerando, e aí eu colocando meu celular pra carregar ali, no carregador, naquele carregador portátil e tal, né, e tal, carregando, e eu preocupado e tal, indo, e eu falei, cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo, beleza. Aí quando eu chego na porta da CBF, o cara gastou, sei lá, 40 minutos e tal, eu saí, agradeci, fechei a porta e tal, pô, deixei o carregador dentro do cara. E aí o Fredinho já tava na porta, o Fredinho também tinha sido chamado, pra poder fazer entrevista com o presidente, eu e ele. E aí ele tá lá, não, eu falei, o presidente já tá aí dentro e tal, mas não tão liberando a gente entrar não, daqui a pouco vão chamar a gente e tal, então tão esperando na rua do lado do CBF. Tão esperando na rua e tal, aí vem o cara passando, buscando com a mochilinha de óculos, cabelinho de franja assim, boa tarde, boa tarde, cumprimenta a gente, abre o portão e ele entra. O Elton Campos da Itatiaia, né, como é que ele chama todo mundo? Meu ídolo! Meu ídolo! Meu ídolo! Meu ídolo! Aí eu e o Fredinho olhando, eu falei, putz, esse cara tem moral pra ele. pô, o cara passou, a gente chegava, eu fazendo imagem assim, falando, pessoal, tô aqui na porta do CBF, eu ia encostar na grácia, o segurança ia chegar perto de mim assim, tipo assim, não pode encostar na grácia. O Elton Campos passou, velho, o cara já abriu, tá todo dia lá. Literalmente, todo dia. Então ele é um cara que tem uma moral tremenda. Beleza, entrou, aí eu e o Fredinho, cara, tamo esperando, passou uma hora e tal, o presidente chamou a gente, era 1h15, cheguei lá 11h45, eu e o Fredinho na porta. Risco a vida no táxi e tal. E assim, detalhe, bateria acabando, carregador tá no táxi, eu já tinha percebido que tava no táxi, ele tava louco. Aí o Fredinho me emprestou o dele e tal, aí entra eu e o Fredinho. Aí tá o presidente, o Vitor, tava o presidente e o Vitor, e o André Lamonier. E aí entramos dentro da CBF, falei, aí cara, você vai começando a pensar e você vai valorizando os momentos, porque que vale a pena, né? Um dia de Atlético e Flamengo, Copa do Brasil, eu na hora do almoço, dentro da CBF, com o Vitor, presidente do Atlético, o André Lamonier, falando sobre essa situação do jogo e tudo e tal. Cara, quanto que eu ia imaginar que no dia, assim, o presidente já tá ali comigo, um dia movimentado, um dia de, pô, né? Nesse dia, você tem que lembrar das noites na Fugueira, do seu som, enfim. Aí eu sentei lá, né, o Fredinho e o presidente falaram assim, não, vamos esperar um pouquinho que o Hélio tá acabando de almoçar. O Hélio tá acabando de almoçar, ele falou, que aí eu falo pra vocês três. Falei, tá bom. E aí ficamos conversando, cara. Eu, o presidente, o Fredinho e o Vitor, sentando e conversando, aí presidente, como é que tá a sua expectativa aí? Conversando assim, como torcedor pro jogo de hoje, o senhor acha que vai dar? E aí, Vitor, você não tá no campo agora e tal? E aí vendo os caras falarem, cara, eu não parava de pensar assim, cara, quando que eu ia imaginar num jogo decisivo? Será que alguém imagina que eu tô aqui conversando com o presidente e com o Vitor, velho? Cara, isso é, pô, que passo, né, cara? Que coisa louca, né? E como é que o esforço é recompensado? Você tava lá com dois veículos gigantes, o Globoport.com e a Tatiaya. E você que foi na raça, e tá aí nessa... Você tem que estar no lugar. Nessa correria. E aí fizemos a entrevista, foi legal e tal. Aí saímos de lá e aí o Elton Campos eu não conhecia, eu e o Fredinho almoçamos do lado no lugar que ele indicou e tá morrendo de fome já eram umas duas e meia e aí o Elton até... O Elton Campos fez... Aí é o que eu falo que é camaradagem, né? O Elton Campos fez a entrevista, mas o áudio dele não ficou legal. E aí ele ficou louco, porque ele não conseguia... Ele ficou sem áudio. E aí ele lembrou que tinha indicado pra gente o restaurante, foi lá no restaurante, falou, pô, você não pode... Você me ajuda? Você me dá o áudio? Falei, claro. Aí mandei o áudio, ele ofereceu carona pra gente e a gente voltou de carona com ele e ele foi contando a história dele da Itatiaya. E eu achei legal demais, tem uma história fantástica. Aí a noite... Cara, eu cheguei no hotel na hora de sair pro jogo. Eu fui chegar no hotel, pegar as coisas e tal e ir pro jogo. E aí eu falei, pô, velho, em trânsito danado, o Hélio falou comigo, cara, você vai pegar um trânsito violento, vai de metrô. Ele me explicou e aí eu fui de metrô. Fica, aí eu entrei dentro do metrô, só cara, camisa flamengo. E olha como é que são as coisas, né, cara? Na hora que eu cheguei pra pegar o metrô, tinha uma família na frente, eu falei assim, eles... Vocês estão indo para Maracanã, então, né? Então, eu vou com vocês que eu não sei chegar. Nós também não, nós somos de Santa Catarina. Nossa! Aí eu peraí, então, peraí, aí fui no cara do bichê, me explica como é que vai e tal, tal. Na hora que eu desço pra pegar, cara, eu olho pro cara, um cara com a camisa flamengo com uma menina do lado, o cara estudou comigo. Que isso, velho? Que isso? Administração. Há 20 anos atrás, eu falei, velho, eu te conheço. Aí ele, eu também te conheço. Você estudou comigo? Ah, estudei e tal, eu sou flamenguista, velho. Então, eu vim pro jogo pra trazer minha filha e tal. Fico conversando com um cara dentro do metrô até chegar lá. Beleza, acabou o jogo, zona mista. Aí eu com a mochila pesada pra caramba, com o celular e tal, falei, ah, tirei a mochila, falei, vou deixar ela no cantinho aqui e vou entrevistar. Tô entrevistando, parará, parará. E aí, cara, eu percebo que o Hulk não tá. Não passou. Aí eu começo a falar, gente, o Hulk não passou, o Hulk não passou e tal. Alguém sabe se ele foi embora? Não. Não, ele tá, eu acho que ele tá, tá no doping. Aí eu falei, então, gente, alguém olha aí se o ônibus do atleta tá indo embora ou não tá, se o Hulk vai ficar ou não, pra gente poder esperar o Hulk pra conversar com ele. E aí ninguém se movimentava, velho, da imprensa. Eu falava, alguém olha lá, gente, eu ao vivo aqui e tal. Aí ninguém foi, aí chegou uma hora que eu falei, ah, gente, tem um negócio seguinte, vamos todo mundo ver se o Hulk, se o ônibus do atleta foi embora. Eu levei, todo mundo tava no meu celular assistindo, levei. E chovendo, velho. Eu na chuva rodando, aí eu falei, ó, gente, é, o ônibus do atleta não tá aqui. O ônibus do atleta foi embora. O Hulk tá no antidope, então o Hulk ficou aqui. Eu só saio daqui na hora que o Hulk vai falar com a gente. E aí eu vi um cara encostado, e aí o cara, meio fora do ar, o cara me deu a letra que ele tava esperando o Hulk no carro, o cara que era motorista. Aí eu voltei e falei, Fredinho, o Hulk tá aí. O Hulk tá aí, papapá, não. Aí o pessoal foi todo lá pra outra porta esperar onde que o Hulk saia do antidope. Eu também. Aí de repente, velho, minha bateria vai e acaba. Nossa. Aí eu falei, ah, beleza, meu carregador tá aqui na mochila. Cadê a mochila? Cadê a mochila? Puta que pariu. Falei, putz, a mochila tá lá na zona mista. Aí saí correndo pra na zona, tudo fechado, Maracanã tá fechado. Aí o segurança, não, tá tudo fechado. Falei, não, cara, esqueci minha mochila. Então abriu, eu fui lá, e na hora que eu olho, a mochila não tava lá. Comecei a ficar louco. Puts, eu fui freadinho, a mochila não tá lá. E eu começo a rodar, vamos chamar o cara no rádio, o cara da segurança. Fala que ele pedia a mochila, e roda, e roda, e roda, e roda. Cara, isso era uma e meia da manhã. Eu rodei esse Maracanã, que eu fiquei o cara mais famoso, os funcionários de Maracanã, que eu abria todas as portas. O cara da mochila. Eu abria todas as portas. Você viu a mochila? O Hulk e o Johnny, ele todo cagado. É isso aí, velho. Eu abria todas as portas, cara. Eu abria todas as portas. Você viu a mochila? Você viu a mochila? Aí chegou uma hora que eu cheguei no refeitório dos funcionários. Os caras estavam jantando lá e tal. Aí, de repente, eu falei com a mulher, você viu a mochila? Aí, de repente, a mulher falou assim, gente! Gente! Olha pra cá! Alguém viu a mochila desse rapaz? A mochila preta e tal. E todo mundo olhando com a vergonha. Falei, cara, eu falei assim. Não, aí eu voltei assim. Falei, pô, perdi a mochila. Meu computador, tudo dentro. Falei, cara, que preju. Aí encontrei com o Vale, o fotógrafo, Pedro Vale, ele tava indo embora. Ele falou, o que foi, Brenão? Eu falei, cara, perdi a mochila. Tava quase chorando, velho, desespero. Perdi a mochila, não é possível. Eu ia embora no dia seguinte de manhã. Eu falei, cara, ferrou tudo. Sem carregador e tal. Aí, de repente, na hora que eu tô voltando, aí eu olho lá, tá o Fredinho assim. Volta! De uma hora e meia, velho. Um cara comentou com o outro pelo rádio, não sei o que. Alguém deixou a mochila no setor norte, não sei o que, e levou pro Fredinho. Beleza. Então, já tinha mochila e tinha um carregador. Agora eu falei, Fredinho, nossa, era moleza pro Hulk também falar, quanto que é o notebook? Quanto que é a mochila? Toma cinco mil reais. Mas olha o que é o ídolo, velho. Isso era duas horas da manhã. Falei, tava eu, Fredinho, Giovanna Pires do Super e Pedro Abelho do Super. Nós quatro. E cinco torcedores do Flamengo com camisa do Flamengo. E a gente via lá no fundo o segurança do Atlético rodando e era a sala do antidope. Falei, Fredinho, nós só saímos daqui se o Hulk falar. Não, ele vai falar, nós saímos daqui combinado, combinado. Quando sai daqui quando o Hulk falar. Duas e meia, três, três e meia, tal, aí de repente... Ele não conseguiu amigar? Não. Aí chega o cara do antidope e vai lá pra fora fumar o cigarro. Ô, velho, o que tá acontecendo? Não, o que tá acontecendo é que o Hulk tem que fazer acho que 20, 30 ml num negócio assim e tal e ele não tá conseguindo. Ele gasta muito líquido durante o jogo e ele não tá conseguindo. Mas não tá conseguindo como? Eu já tô aqui fora esperando a três, eu já fui três meses no banheiro e o cara não consegue e o cara não consegue. É psicológico. Aí o não sei o que falou, pô, dá cerveja pra ele, dá não sei o que. Não, já tentamos de tudo. Cerveja é que o Josias... Pô, tá bebendo? Não, tão tentando de tudo e o cara não conseguiu. Já fizeram um teste que você precisa mijar pelado na frente de enfermeiro pra ver esse toxicológico? Não, não tive isso. Esse teste é um pouco disso, cara. E você trava. Você trava total. Pô, o Hulk é puta dede, bola, quantos anti-dóper já fez? A turma do vestiário era pra estar mais acostumado. Às vezes a primeira vez eu demorei umas seis horas pra fazer o rancabe longuinho lá. Que isso? Ô cara, eu sei o seguinte, que aí quando chegou... Aí o cara, acho que hoje não, acho que hoje faria o Golden Shop. Ele tem que fazer 30 ml, ele fez até agora 10. Ela falou, não é possível, nós estamos aqui, são três e meia da manhã, ele fez 10. Ele me ofereceu, falou, eu vou lá mijar pra ele, mas pelo amor de Deus, vambora. O cara, e a gente olhando, aí de repente... Nego Gato oferecendo um xixi. Esse aqui tá limpo, vai lá. Aí sai o segurança do Galo. O bicho, ele diz assim, Giovana Pires já deitado no chão, o Pires da Pires caindo, eu não aguentava mais, os torcedores já deitados, tipo, dormindo, e o Maracanã fechado. Os torcedores estavam esperando o Hulk. Estavam esperando o Hulk, os caras acontecendo com a camisa do Flamengo pra tirar uma foto com o Hulk. E de repente a gente olha e vem o segurança do Galo. E aí, tá acabando e tal? Falei com ele, falou, não, tá, mas aqui, é... Pô, o cara tá cansado, né, perdeu o voo, vai ter o... vai embora e tal, então vamos pegar leve aí, o cara, né, o cara precisa descansar. Ah, mas ele tem que falar com a gente, né, tudo bem. Aí o cara voltou, quatro e meia, velho, vem, a gente olha, vem o Hulk. Aí todo mundo levanta correndo, tal, filmando, eu tenho estudo, tem no meu canal do YouTube, inclusive lá, mostrando tudo. Aí vem o Hulk andando, né, com segurança e um cara da fisiologia do Atlético, né, aí o segurança fala, ó gente, ele tá cansado e tal, aí os meninos lá com camisa flamengo começam a tirar foto com ele e tal, aí eu viro e falo, Hulk, mas você pode dar uma palavrinha com a gente? Ele falou, Ele falou, claro, aí nós da imprensa já ficamos mais tranquilos, deixei de tirar foto, né, tirou foto e veio, cara, e aí você vê o que é o ídolo, né, cara, e o que é o cara que tem, que tem respeito pela imprensa, né, ele veio e falou, né, pô, o Atlético foi desclassificado aqui pelo Flamengo, ele falou, é, a gente não tava esperando, parará, e deu, respondeu, eu, Fredinho, a Giovana, o Pedro, com toda tranquilidade, mesmo segurança, falou, não, ele tem que ir, quando acabou, ele ainda foi tirar foto de novo, os caras que tinham tirado outra foto com ele, e aí foi embora, entrou no carro e foi embora, e aí, aí eu olho pro lado, olho pro outro, aí a gente tá ali no Maracanã, e de repente, aí o Pedro Abili e a Giovana, tinham arrumado um carro, foram embora, e o Fredinho agora, vamos voltar de Uber, vamos Fredinho, vamos esperar aqui, aí de repente o cara, do Porteiro do Maracanã, a gente tá ali sendo, mas vocês não podem esperar aqui dentro, não, você tem que esperar lá fora, bem, quatro e meia da manhã, a gente na porta, e aí passa dois caras, mal encarados, pra bater papo comigo, com o Fredinho, eu olhei pro Fredinho, falei, é hoje, é hoje, eu com a mochilinha, eu tava mais segura, a minha mochila, a minha mochila, tava lá atrás, eu tava lá com aquele rodinho de bicho, parecendo a calça dele, rapaz, bicho, tudo lá vazio, o Fredinho com o celular na mão, esperando, eu com a mochila aqui assim, chuviscando, e os caras vindo na direção da gente, aí não sei, o cara falou assim, ah, não sei o que, tipo, tem um cigarro, tem fogo aí, não sei o que, aí o cara foi passando, batido no meu coração assim, porque eu falei assim, não é possível, cara, perdi a mochila pra ser roubada aqui, porra, não é possível, dessa mãe, parecendo o Vindício, o cara tava com medo de você também, ele pediu um fogo pra fazer amizade, sei lá, bicho, eu sei que, nossa, aí na hora que o cara viu o Fredinho, o Breno, eu falei, puta que pariu, perdi, tomei ferro, cara, cara, cheguei no hotel, cara, 5 horas da manhã, e eu ia embora, era, a sorte que era 10 horas da manhã, o meu buzzer, mas praticamente não durmo, né, porque aí você vai editar essas imagens, você vai colocar no canal, mas, olha pra você ver como é que, só pra fechar isso, tá alongando demais esse papo, né, mas, olha pra você ver como é que contato é tudo, né, aí eu vou, eu tinha ido de buzzer, pro jogo contra, contra, o Botafogo antes, é, eu tinha ido com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, depois teve, eu sei o seguinte, pra resumir, é, eu, eu tinha, eu perdi minha carteira de identidade, velho, no, no, lá no Rio, em algum lugar, não sei aonde, e a minha sorte, não tinha como eu embarcar sem a carteira, a minha sorte é que o motorista que me levou, era o motorista que ia me buscar, era o mesmo motorista do buzzer, então na hora que eu fui embarcar, eu sem saber que eu tava sem documento, o cara falou assim, é, teu time perdeu pro meu Flamengo, não sei o que, e tal, nem precisa falar, eu sei quem tu é, eu sei seu nome, aí eu falei assim, é, aí ele abriu assim, é, mas qual que é mesmo? aí eu falei, Breno, ele, ah, tá aqui, pode subir, ele não pediu meu documento, aí quando eu chego em casa, leva o do Beto Guerra, quando for, não, mas escuta, na hora que eu chego em casa, velho, e aí eu fui sair e tal, fui pegar minha carteira, cadê minha carteira e tal, eu tinha perdido meu documento, se o cara não tivesse, se eu não tivesse batido um papo com o cara, quando eu fui, falando que eu ia pro jogo, ele falando que era flamenguice, eu brinquei com ele e tal, e ele fosse o mesmo motorista, se fosse outro, não ia deixar eu embarcar sem documento, né, e aí eu ia ter que fazer boletim de ocorrência, não sei o que, pra arrumar outro horário, eu falei, cara, até que Deus foi bem, mas perdi um documento, faz um Google Drive e deixa os documentos lá, depois me falaram isso, não fiz ainda não, é, cara, que papo gostoso, velho, é, vamos ficar até de manhã, parabéns pra, é, é quase meia noite, por isso que o Paial não me chama aqui, porque toda vez que eu venho aqui, o negócio rende mais, né, inclusive você veio naquela live, antiga que a gente fazia, no dia 28 de março de 2018, oi, rapaz, eu vim duas vezes, né, eu vim uma que eu fiz dentro do armário, é, o dia que nós saímos do armário lá, não, não, eu sei que saiu do armário, eu não, aí o problema é seu, eu respeito a sua situação dentro do armário, o cenário, o armário aberto, e no outro, Camilo Velho, é, e o outro cenário foi plotado, ó, o Cruzeiro perdeu, gente, perdeu, meu Deus, eu só falo que você é perfil, de que você vê aqui, Cruzeiro e Flamengo, é, tá vendo, se perdeu o clássico, deixa eu mandar um abraço, meu amigo João Natal, tá assistindo aqui também, mandou mensagem aqui, estou comigo, filho do Coronel Natal, que fez muito, policiamento, tá lá em Governador Varadás, vou encontrar com ele lá, nesse dia do jogo, mas é isso, cara, e tem muito, tem, 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 e essas viagens são muito legais, cara, porque a gente tem, você vê muita coisa que é, que é bacana, que você, de bastidor, que o torcedor não vê, tem muita coisa que você pode falar, você não pode falar, porque olha só, é, não era só 4 horas da manhã, não era só o cansaço, não era só o torcedor rival, era depois de uma eliminação do Flamengo no Maracanã, eliminação do Ida, 39% dos jogadores não iam falar naquele dia ali, cara, não, não ia, 39,9%, não ia, como na zona mista, muitos não, não falaram com a gente, o Hulk nunca negou, pra mim, então, tem, tem, mais duas coisas, só pra falar rapidinho, de viagem, de bastidor, é, o Hulk me emocionou muito em Florianópolis, eu chorei, porque, no ar eu chorei, porque, é, o Atlético foi pra Floripa, e, o Hulk não ia jogar, e ele viajou com o time, e ninguém sabia que ele não ia jogar, o Cuca levou ele pra poder, né, criar aquela coisa de que ele ia jogar, e ele não jogou, eu sabia que ele tava com um problema, conversando com pessoas ligadas a ele, mas que ele tava, lidando com aquela dor, e jogando com aquela dor, contra o Bahia, e aí foi contra o Bahia, lá em Florianópolis, e aí eu fui lá, teve uma festa muito legal, da Galo Floripa lá, o Elinho me recebeu muito bem lá, né, o Vanderlei foi, né, do Gol de Costa, fizeram a maior festa, o Vanderlei, antes, tudo, e aí fomos pro jogo, e aí o Atlético perde o jogo de 1x0, e aqui, pô, perder pro Havaí, cara, aquele momento não era legal, e aí na hora de ir embora, eu tô lá, e assim, tô fazendo as imagens, tô lá, o ônibus do Atlético tá aqui, e aí eu ia fazer as imagens, aí vem um cara do CBF, fala que eu não podia fazer as imagens, eu falei, pô, mas eu faço em todo lugar, porque que não pode, ah não, aqui não pode, eu já fiquei meio puto, falei, tá bom, e aí eu viro e começo a entrevistar a turma que tava, porque o ônibus do Atlético tava aqui, tinha um muro atrás, com um montão de atleticano no muro, e de repente passa do meu lado um menino, né, menino de rua, com uma camisa na mão, e assim, todo mundo, é, e tal, e eu falei, o que que é isso, ao vivo, eu falei, o que que é isso, o menino ganhou a camisa do Hulk, eu falei, pô, o menino ganhou a camisa do Hulk, aí o cara virou, falou, Breno, deixa eu te contar a história, ao vivo, esse garoto, ficou vendendo paçoca o dia todo aqui fora, porque ele queria ver o Hulk jogar, e aí, cara, ele conseguiu, ele foi pro jogo, e eu tirei a minha camisa, aqui, e falei com ele assim, chamei o segurando do Atlético, falei, cara, arruma o autógrafo do Hulk na minha camisa, pro menino, deixa ele entrar aí, pra ele pegar o autógrafo do Hulk, o menino foi até lá no ônibus, o Hulk não só deu o autógrafo, como o Hulk deu uma camisa dele, o Hulk chegou, pegou uma camisa dele, e deu pro menino, aí o menino mostrou a camisa assim, falou, falei, como é que você chama e tal, aí o menino falou, eu te amo, Hulk, então o cara, eu arrepiei, falei, pô, que generosidade, como é que o cara faz negócio desse, o cara nem foi pro jogo, e tal, e aí eu tô falando isso, e o menino tá falando, de repente eu vejo um tumulto pessoal e tal, mas eu tava de costas pro ônibus, de repente eu viro assim, tá o Hulk vindo, velho, com segurança do atleta do lado, o William, e aí eu falei, gente, o Hulk tá vindo aqui, ele vai atender o povo, porque o povo tava gritando, Hulk, 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 ele não dá as costas pra torcida, velho, e aí o Hulk veio, começou a tirar foto, todo mundo, aí eu falei, cara, na hora que ele fez aquilo, eu falei, porra, velho, o cara entografou o negócio do menino, o cara veio aqui, eu falei, gente, esse cara é um ídolo, esse cara é um monstro, e pá, 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 aí de repente eu tô na transmissão, na hora que o Hulk voltou pra lá, e eu parei assim, eu dei uma engasgada, e eu falei, cara, aí eu fiquei emocionado, porque eu falei, cara, olha o que eu tô presenciando que esse cara fez, eu sou o único que tá aqui vendo que esse cara fez, essa galera gritando o nome dele, o menino vendeu paçoca, o dia todo, o menino não tinha dinheiro pra comprar o ingresso, o cara foi no jogo, o Hulk tirou, deu uma camisa pra ele oficial, escreveu lá, o amigo e tal, com o nome do menino e tal, essa galera gritando o nome do cara, os outros jogadores todos dentro do ônibus, ninguém nem olhou pra torcida, o cara que não tava jogando, ele saiu do ônibus, o segurança, assim, não, o Hulk não, ele falou, eu vou, e ele foi até lá, e deu atenção pra todo mundo, eu falei, cara, esse cara não existe, esse cara é um cara que tem que ser realmente muito valorizado, porque ele sabe o que a torcida representa pro Atlético e pra ele, porque o jogador só é o que ele é por causa da torcida, e muitos não aprenderam isso e não sabem isso ainda, e esse cara dá uma aula a cada dia por onde ele passa, é impressionante, ver os caras do Flamengo esperando até 4 e meia da manhã, pra tirar uma foto com o Hulk, porra, né, e eles acabaram de ganhar, e todo mundo com muito respeito, ninguém tirou onda com ele, não, posso tirar uma foto com você, e ele tira com todo mundo, então esse cara, nesse dia eu falei assim, cara, e outra, foi contra o Curitiba, foi a primeira vitória do Cuca, quando ele voltou pro Atlético, o jogo num domingo 11 horas da manhã, no Couto Pereira, e aí eu fui pra lá, parará, eu e Itatiaia, mesma coisa, e aí quando, conversei com o cara lá do, chefe lá do negócio, pô, onde que vai ser a Zona Missa? Ele falou, olha, a Zona Missa fica do outro lado da cabine de rádio, atrás do túnel, onde tem os vestiários, falei, pô, antes pra mim chegar até lá, se começar, vai demorar muito, aí o povo falou, não, faz o seguinte, quando faltar uns 10 minutos, você me dá o toque, eu vou estar por aqui, que eu falo com segurança, pra te levar até lá, beleza, faltando 10 minutos, 0 a 0 o jogo, eu saí, o cara chamou o segurança, e foi me levando, ah, esse cara tem que chegar, eu falei, é, porque eu tenho que pôr meus equipamentos, na sala de coletivo e tal, aí eu vou, o cara, não, então vamos lá, aí um, cara, o pessoal de Curitiba é extremamente educado, é um pessoal totalmente diferenciado, aí o cara da segurança, chega pra outra segurança e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, você vai entrar com ele, vai passar com ele atrás do gol, e ele vai descer no túnel do Curitiba, você só vai, sair de perto dele, quando ele tiver em segurança lá dentro, não larga dele, beleza, entrei, tô passando atrás do gol, agora eu tô passando atrás do gol, eu vejo o cara lançando a bola, eu vejo o Nath recebendo a bola, aí o cara, vamos descer, eu falei, vamos descer não, aí o Nath cruza, o Allan Kardec, tom de cabeça, gol, eu atraso o gol, aí eu sou assim, e quando eu olho, tá o banco todo do Curitiba assim, o cara do Curitiba assim, eu, eu, com a cara assim, né, e tal, e aí o cara, vamos, vamos, você tem que descer, eu falei, não, peraí, porque tem um negócio do VAR agora, vai que o cara chama o VAR, não, aí eu fiquei esperando, na hora que o juiz, pumei, agora nós podemos descer, aí desci, e aí, cara, a sala de coletiva, ela ficava do lado do vestiário do Atlético, então, na hora que eu fiquei do lado de fora, no corredor, eu vi os jogadores entrando no vestiário, saindo do campo e entrando no vestiário, então eu vi como é que foi a comemoração, e aí foi muito legal, porque aí eu vi os jogadores passando e assim, porra, aqui é galo, caramba, somos nós, estamos vivos, porra, e batendo na parede e tal, e passando, entrando no vestiário, eu falei, porra, cara, e eu não filmei, mas assim, eu falei, cara, o torcedor tem que ver isso, é isso que o torcedor quer ver, olha o time reagindo e tal, e vi os caras batendo na porta do vestiário, entrando, fazendo uma, uma, arruada na tudo, beleza, aí tô lá, aí de repente passa o Nathan Silva, e aí é que eu te falo, cara, que legal você estar nos lugares, as pessoas te reconhecer, você ter credibilidade e tal, aí passa o Nathan, que ele jogou no Curitiba, e aí ele foi no vestiário pra trocar a camisa, aí ele passa perto de mim, aí ele olha, e tudo bem, eu falei, pô, grande vitória, pô, a gente precisava, né velho, tal, tal, aí tô esperando, aí vem o Arana, pra fazer o antidope, que também era perto, aí ele olhou pra mim e falou, pô, a gente precisava, eu falei, é isso aí, precisava, tal, tal, pô, aí, é, eu ao vivo, teve a coletiva, aí o Claudio Azeente fala, era dia dos pais, o Claudio Azeente fala comigo, Brenão, se pintar alguma coisa aí na zona mista, depois você me manda, porque, meu voo é agora, dia dos pais, eu vou, tem que chegar lá em casa, tal, tal, o voo dele era agora, e eu fiquei sozinho, aí não tinha o Claudio Azeente, pra fazer a zona mista, tinha eu, e aí eu falei com os meninos, falei, gente, eu tô sozinho aqui, pau, pau, aí o Cássio foi, me arrumou um lugar pra eu ficar, que era na porta, o vestiário saia aqui, eu tava na porta aqui, mas e a responsabilidade, tipo assim, e se eu chamo agora, um jogador, e o cara não para, e eu ao vivo, com todo mundo assistindo, aí eu falei, e aí gente, vocês querem falar com quem, quem que eu chamo, eles me disseram, eu chamo o Hulk, e o Hulk tinha sido substituído, e a torcida do Curitiba, tinha cuspido nele, tinha xingado ele e tal, ficou bravo pra caramba, aí eu falei, tá bom, aí de repente me deu um estalo, eu falei assim, cara, e se eu chamar o Hulk, o Hulk não parar? Minha credibilidade, vai embora né cara, que moral que eu vou ficar, e aí saindo os jogadores, e o Hulk sempre é o último a sair né velho, falei cara, se o Hulk não parar, já era, já era, não vai ter nenhum, eu não vou ter feito nenhum jogador, porra, eu vou passar um carão danado, cara, e eu comecei, aquele carão, mas ele vai falar comigo, pô, ele me conhece, me vê todas viagens, ele sabe, ele é doido, ele tá me vendo, atravessando a rua no centro, porra, eu fui no lançamento do livro dele, fiquei lá resenhando com o pai dele, com todo mundo, o pai dele me conhece e tal, eu pensando, não, ele vai parar, não pode fazer não, eu falei, não, que isso e tal, eu não, nem pensa nisso, e aí tá passando o jogador, e eu assim, meu Deus do céu, e eu não chamei ninguém, porque se eu chamasse alguém, um ia passar, todo mundo ia passar, e eu tô olhando lá no fundo, e tô vendo lá no vestiário, a porta do vestiário, o Hulk lá arrumando e tal, e o pessoal saindo, e o Hulk ficando, e ele ainda ficou distante, tipo assim, ia ter um buraco, e só ele, eu falei, caramba, bicho, aí de repente, aí chega a notícia, o Hulk vai ficar no antidote, então vai sair daqui 5 horas da manhã, aí eu falei assim, eu ao vivo, né, é mais em colindina, e aí eu ao vivo, os meninos assim, exclusivo, o Breno tá sozinho lá, é essa imagem exclusiva, ninguém tem, e pá pá pá, e eu assim, é, e eu assim, meu Deus, aí de repente o Hulk passa, e fala assim, aí antes dele passar, chegar em mim, um cara pede pra tirar foto com ele, cara, tem todo um drama, né, aí ele para pra tirar foto, e eu olhando assim e tal, e o cara se arregue do meu lado, assim, esperando, vamos passar, aí depende, eu falo, Hulk, tem como dar uma palavrinha, claro, eu, o Hulk, e aí, pô, o que aconteceu ali, o pessoal tava cuspindo, aí foi, foi exclusivo, ele deu a primeira vez que ele falou, aí ele contou, ah, me jogaram os negócios ali, o pessoal falou e tal, aí nisso passa o Cuca, aí não, e ele tinha se substituído, né, aí ele falou, não, mas eu tô com um grupo e tal, aí nisso passa o Cuca, aí o Cuca entra no meio e fala assim, ó, esse é nosso, esse cara é nosso, e bate no peito do Cuca, aí ele, pô, obrigado professor, eu falei, puta, melhor do que a encomenda, né, velho, eu pego o Hulk, ainda pego a cena do Cuca, dando moral pra ele, e aí ele me respondeu umas quatro perguntas, foi muito atencioso, com o Cuca, dá licença, que eu tô conversando com ele, me tirou do meu, me tirou do meu, só se o pau quebra, aí, tipo, o Cuca passa, ele fala, falso, mas assim, cara, isso foi um outro marco, porque aí nós fizemos uma entrevista exclusiva, né, que aí todo mundo teve que citar que era a gente, porque não tinha nem Itatiaia, e aí eu percebi ali, eu falei, cara, eu posso tocar sozinho, assim, de não ter, por exemplo, uma necessidade de ter alguém Itatiaia, porque os caras me conhecem, né, eles sabem o trabalho que eu faço, tudo, então assim, foi mais um desafio, e são casos que a gente vai guardar pra vida toda, né, cara? É, mas eu tô pensando assim, o Cláudio foi, embora porque era o dia dos pais, e você tem pai também, né, velho, então assim, você abriu mão de muita coisa, eu não pensei nisso, você não deve beijar na boca desde o Galo e Cuiabá, velho, eu não pensei nisso, né, cara, eu cheguei em casa, assim, nesse dia, meu voo era de tarde, eu fui chegar em casa à noite, assim, a gente respeita, cada um tem o seu jeito, né, cara, o Cláudio tinha o compromisso dele, você tem que respeitar, se a Itatiaia deixou ele sair e tal, entendeu? Isso não é problema meu, mas o meu objetivo era mostrar pra todo mundo ali, do começo ao fim, então, enquanto o ônibus e o time não vai embora do estádio, eu não saio, pode ter outras pessoas que façam outra maneira, é, não saio, é, tem até depois, se o cara ficar lá, eu fico até o final, cara, porque, o MB, Rafael, e você de casa que tá ouvindo, eu sou um cara privilegiado, cara, né, claro que eu sei que eu ralei demais pra chegar onde eu cheguei, você ia falar, e assim, tem muitos amigos meus que falam assim, você não tem noção do que você representa, não tem, não tenho, sinceramente, quando eu vou no interior e vejo a galera mexer comigo, realmente eu me assusto e me impressiono até hoje, porque eu não tenho realmente uma noção dessa, porque eu não tô, e a galera do interior parece ter um carinho especial, né, porque eu não tô preocupado com, de não estar perto do time, é, porque, cara, eu não faço nada pra me autopromover, cara, pra você ver, o meu canal do YouTube tem 54 mil inscritos, entendeu, tem muita coisa exclusiva lá, que muitos outros canais não tem e tal, porque eu tô em todos os jogos, mas assim, vai crescendo devagarzinho, eu não faço uma coisa pra me promover. De pedir pra tu, você vê, se você não tiver tempo pra assistir o vídeo, entrar lá, de assistir, mandar nos grupos. Mas assim, eu não preocupo com essa questão da minha imagem de me promover, velho, mas eu preocupo de estar ali pra fazer o que eu tenho que fazer, porque eu, pô, eu fui muito tempo torcedor, então, eu quero, eu quero fazer uma coisa que mostre pros caras, coisas que não tem, pra que tenha assim, eu tô fazendo alguma coisa legal, tipo, a barraialta vai me sacanear, tá me sacaneando aí. Ainda bem, bobagem. Desculpa se eu tiver, desculpa se essa sítio é ofendido, bicho, mas o cara da Rússia tá querendo um abraço, o nome dele é Pustudim, misericórdia. Isso é pegadinha. Pustudim? Isso é pegadinha, mano. É de brincadeira, também. Pustudim? Vai no primeiro nome, que é o Val, que é o Val. Isso tudo é isso. Dá um abraço pro Val, dá uma Rússia pegadinha. Pustudim vai rolar. O cara tá falando do Hulk pelado, parece Pustudim. Pustudim. Tô tentando segurar. Gente, como é que é? Minha mãe tá assistindo aqui, meu pai mandou um abraço aqui. O Dorjão mandou cinco doletras e falou, Fael, manda um abraço pro Thundercat aí, ótima história de bastidor, C.A. Galo, que é o consulado de Seattle, que ali no Nesimone, inclusive, era membro do canal e não é mais. O chefe do lado do Guedes já mandou aqui, vai embora, que amanhã tem que trabalhar. O Bittencourt participou bastante, a Lú de Palhares aqui mandou. Quinta série, tá falando que você tem que ir com o quinta série. Ai, ai, ai. É isso, velho. Bom, velho, agora chegou a meia-noite, tá na hora de ir embora, porque o pessoal vai sair de Pustudim pra lá. Mas enfim. Vou te mandar aí um negócio aí, cara. do Pustudim, se for possível. Mas é só pro torcedor entender, cara, que isso que a gente faz, isso é pensando nele, né? Esse trabalho todo, esse projeto é pensando nele. E é um sacrifício pessoal, mas igual quando eu tava na Cidade do Galo, velho, cada vez que eu entrava na Cidade do Galo, eu parava e pensava, quantos milhões de pessoas gostariam de estar aqui no meu lugar vendo um treino? Isso aí. e eu tenho esse privilégio. Então, se eu tenho esse privilégio, cara, eu tenho que fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível. Por mais que as pessoas verem, eles verem coisas que eles não estão acostumados a ver pra poder valer a minha ida em cada lugar desse, né? E o principal que eu fico muito feliz, cara, é de ter o reconhecimento, por exemplo, nessa última, tanto em Muriáé como em Patinga, pô, Rodrigo Caetano chega, senta, vem bater papo comigo, entendeu? Conversamos sobre várias situações, o Vitor é um cara que sempre tem muito solista comigo, de seguranças, tudo mais. Eu também gostaria que ele fosse lá no meu também. Então, assim, é legal se você ver que esses caras, outro dia também, os mecenas que vêm em meu trabalho, mas isso não quer dizer, só pra ninguém falar, mas você pode, não. Quer dizer que eu não vou criticar, ok? O que eu tô falando é que é legal eles respeitarem... Uma coisa é legal você ver que as pessoas respeitam o seu trabalho, que não existe, por exemplo, que o Fael passou de fecharem portas, como aconteceu uma época com o Fael. Pelo contrário, as pessoas veem que eu tenho um trabalho sério e me ajudam na medida possível de deixarem eu fazer lá, porque o clube podia muito bem dificultar meu trabalho. Pô, eu acho que o clube tinha que inclusive separar uma vaga pra você lá no avião, tá fretado, vou, levo, brendo. Antigamente era assim, pô, tava uma vaga. Nós fomos, nós viajamos, nós viajamos, né? Eu fui pra Argentina pra Chapecó assim, né? A gente foi. Mas hoje eles não deixam nem assistir treino, nem mais. Pega o mesmo pra pegar o mesmo avião. Você tá doido que não vão deixar, não deixam. Aliás, eu tenho um vídeo maravilhoso de ser eu dormindo na estrada, né, cara? E é fake. Maravilhoso. E é fake. Com um cano dentro do carro. Ah, trairagem danada. Com o lado de Pierre, rapaz. Não sei se você dividir numa mala, porque a mala era muito grande, não cabia, nós ficamos dividindo com o Pierre o peso da mala. É aquele, esse é um dos momentos que eu falo, caramba, eu tô no interior da Argentina rodando de carro, dividindo uma mala com o Pierre. E aí a gente, né, com o nosso Pablo dirigindo, e aí de repente a gente tá chegando na cidadezinha lá à noite e aí passa no bairro todo e o Pierre fala assim, todo mundo calado no carro, né? O Pierre fala, uai, uai, tem uma coisa errada aqui nesse lugar, tem não? Esse lugar tá meio deserto, não, Fael? O lugar tá meio esquisito, é, aí todo mundo, é mesmo, hein? Uai, se matarem a gente, colocar o corpo aqui, vamos demorar uns dois meses pra já, gente. Credo? Um lugar sinistro, cara. Só que tava todo mundo tenso, calado, né, Pierre? Rapaz, rapaz, uma coisa errada no lugar. Falei, o que é isso, Bid, o cara tem razão. É lá em tanta fé. É, pô, tem muita história, né, cara? A gente vive futebol, a gente vive muita coisa legal de bastidor. Pierre é só o olho, desse tamanho o olho do cara. E o Pierre Pitbull, imagina se fosse um outro mais manso, né? Se o Pitbull tá com medo, meu filho, você pode preparar o longo. Cara, tem muita coisa legal nessa viagem, né, eu lembro direitinho, eu tô lá no meu quarto e quando eu olho assim pra piscina do hotel, tá a Rui Costa lá, eu falei, peraí! Aí fui lá dar uma volta na piscina, como quem tá fazendo nada. Pô, Rui, você por aqui? Rapaz, vamos te falar um negócio. E aí? E fulano? Não sei o que. E aí você vai, pega informação e conversa e tal. Então são oportunidades que você tem quando você tá viajando, né, cara? Ficou numa resenha conosco ali também, o Sete Câmeras tava dando a volta. É, tava dando a volta do domínio, exatamente. Ele falou, contou pra gente esse negócio, pô, isso assim... Sobre atletas, situações... Exato. Isso é legal, cara, e aí é o que eu falo pra turma lá. Esse projeto nosso é um projeto muito legal, que tem o suporte dos meninos sempre aqui em Belo Horizonte fazendo, né, as transmissões, tudo mais. Uma turma que é engajada no Atlético, né, o Beto é o precursor disso junto com o Eduardo Guerra. Agora a gente tem que citar os outros canais também. É, eles estão nisso há muito tempo, o Web Rádio Galo, o Rap Show com o canal Alvinegro, o Thiago de Araújo com o canal Thiago de Araújo, o Henrique com o canal Eu Acredito. Então, assim, a gente entra, faz um pré-jogo, cara, a gente fica tipo seis horas no ar, né, cara? De pré-jogo, transmissão, pós-jogo, um trabalho bem árduo, assim, que cada um sabe dividir bem as suas coisas. Quando tem jogo aqui, a gente conseguiu também um outro ponto que eu também que eu acho que é um grande avanço para a gente que está na web. Quando a gente faz jogo no Mineirão que tem internet, eu estou conseguindo ser repórter de campo durante a transmissão. Então, eu fico atrás do gol, nós compramos uma aparelhagem que todas as rádios têm, a gente investiu nisso. Então, eu consigo participar da transmissão lá falando como é que foi o lance ali de trás do gol, como se eu estivesse numa rádio, como eu fazia na Rádio da Massa, na Transamérica, eu passei. Então, assim, a gente está com uma visão bem profissional da coisa de mostrar um produto com qualidade para o cara, mesmo que seja no YouTube. Porque hoje a tendência, nós estamos aqui conversando com o público do YouTube. Hoje é o YouTube, né? Então, isso tem sido uma coisa muito legal que a gente tem levado à série das transmissões. Você que quer ser parceiro, nós estamos usando de patrocinadores, gente, para essas viagens. Ajude a gente. Eu quero ir para Libertadores, quero poder acompanhar o Atlético em qualquer lugar. Então, ajude. Você que quer ser parceiro, mande um e-mail para mim, Instagram, lá no meu direct, no Breno Galante BH. nos ajude aí para a gente poder continuar acompanhando o Atlético e fazendo esse trabalho bem legal. Você quer dar lupo aí, vamos comprar um par de meia bem grossa para mandar para esses meninos viajar para ver o cara. Você está com uma boa patrocinadora. A Leila vai vir aqui. Ô, Leila, me patrocina, Leila. Fael é esperto para caramba. Está trazendo a Leila aqui. Vai sair aqui com três anos de patrocínio garantido. Leila, me patrocina, Leila. O cara com a história abençoada dessa, ele não pode ser pé-frio de jeito nenhum. Isso é só bênção, você é só pé-frio. Eu não sou pé-frio, não sou de jeito nenhum. O pessoal que fala isso é intriga da oposição, é uns caras com o Noite Tiaia para poder fazer meu nome errado. você falou Noite Tiaia, a gente estava falando do Roberto Abras mais cedo aqui, que quando o Henrique André esteve aqui, eu falei que era a nossa referência de notícia do Galo. Na minha época, por exemplo, era a única, era a voz que levava as notícias do Galo para a gente, meu, o Leila Levat. e eu perguntei para ele se ele tem noção que ele vai ser um dos caras que vai ficar como referência para essa nova geração, assim como você, você falou que a ficha não caiu ainda, mas você pensa nisso às vezes? O Roberto é o meu grande ídolo. Meu também. É um cara que eu espelho muito, que eu falo assim, um dia se eu conseguir atingir o que o Roberto conseguiu de todo mundo saber que ele é uma referência e tal, é o que eu busco. Meu trabalho é um busco. E cara, isso é uma das grandes experiências que eu tive, porque quando eu estava no CT do Galo participando e eu peguei o Roberto esses anos todos, pô, você conversar com o cara, e aí ele descobriu que, ah, o Bruno Galante, você é filho do Júlio Galante? Pô, seu pai já quebrou uns galhos para mim lá no Detran, seu pai é a gente boa demais, aí sempre ele vinha, ei Galante, tem notícia, me dá notícia, me dá notícia. E aí, cara, de repente eu me vejo no Mineirão, quando eu olho para o lado, sentado do meu lado, atrás do gol ali, trabalhando, Roberto, eu ficava olhando assim, eu falava, cara, e aí ele sempre muito atencioso comigo, tratando como filho, e aí eu levava uma maçã para lanchar, aí ele virava, eu falei, pô, estou compartilhando maçã com o Roberto Abbas, intervalo do jogo. O cara perguntou, você chupou laranja com o jogo no meu filho, comi maçã com o Roberto Abbas, aí chovendo, eu tirava o guarda-chuva, ele vinha se colocar do lado, ficava ali do lado, eu segurando, e ele lá dando a notícia, e eu do lado assim, eu falei, cara, não é possível, né velho, eu falei, cara, isso é muito doido, né, cara, eu cresci escutando Itatiaia, Vili Gonza, que eu conheci antes de falecer, o Roberto, para mim, é um cara que é, aí o cara te trata como, igual, como um companheiro, de profissão, pô, é muito legal, tanto que, é só para fechar, nós fomos lá para, para, acho que o Fael não estava nessa não, você viajou com a gente para o Paraná, para fazer atleta paranaense, e Galo foi, você foi naquela viagem, não foi? Campeonato Brasileiro? Campeonato foi um jogo, que não tinha transmissão de TV, você foi, mas você foi pela alterosa, né? Mas eu voltei de avião com o Atlético, Rodrigo Santana, levou uma lasanha para mim lá atrás, que eu estava com a notícia, eu não voltei de avião do Atlético não, eu fui fechado, aí o Rodrigo levou uma lasanha lá, foi em 2019, né, Atlético perdeu de um azer lá, e cara, pô, nós fomos, e aí esse dia estava, lá na Arena da Baixada, atrás do gol, eu e Gortep, do meu lado de cá, e o Roberto, do meu lado de cá, e cara, lá você fica, isso aqui da torcida, a torcida fica em cima de você, e a canopla da rádio da massa, era do Galo, eu não me atinei para isso, então na hora que eu chego para a transmissão, na primeira coisa que eu falo, aí os caras, ah, Galo, vai se ferrar, na hora que abria a transmissão, na hora que chegava um lance, que eu ia falar, eu escutava mil palavrões, mas não escutava eu falando, e o pessoal lá de cima, o que está acontecendo aí, Breno, eu falei, o que está acontecendo, eu estou sendo um marretado pelo povo aqui atrás, e aí muito engraçado, porque está o Roberto, que o pessoal com muito respeito pelo Roberto, os torcedores, até porque não dava para sinalizar que ele era de Belo Horizonte, mas eu lembro que foi muito legal, porque aí chegou no ponto que eu não olhava para trás, nós vamos te dar um banho de cerveja, você está ferrado, não sei o que, e eu lá assim, com um bonézinho e tal, e eu lá falando, cara, e morrendo de medo, e aí tinha um segurança, que ficava de frente, olhando a torcida, ia olhar para o cara, e o cara ficava assim, vai tomar banho de cerveja, eu falei, filho da mãe, tudo é do Atlético Paranaense lá, né, cara, o Pedro contou aqui, o Pedro fotógrafo, falou que tomou um banho de cerveja lá, na Copa Brasil, e aí o Igor era o bonitão, o Igor sempre que se chama, aí virava para os caras, meu chegado, não sei o que, pode dar, pode molhar, ele gosta, não sei o que, eu falei, filho da mãe, porque os caras não sabiam que o Igor era de Belo Horizonte, não era de homem, que beleza, aí o único foi, o velho Abras, aí na hora que acabou o jogo, o velho, vem, vamos, ninguém vai fazer nada, vamos e tal, aí eu saí do lado dele, os caras, ia respeitar o senhor, aí nós fomos andando e tal, tal, aí na hora que, aí eu pedi para a rádio, para me trocar de lugar, falei, o pessoal aqui já me viu de Canop, deixa eu ir para o outro lado, aí o Dadá não queria, não, não vou para esse lado aí não, se vira aí, falei, velho, deixa eu ir para o outro lado, que eu tiro a Canop, eu chego lá e ninguém me viu, não, cai, beleza, aí fica eu lá, já não tinha antes de tirar ou não tirar a Canop, aí na hora que eu volto, os caras, ô, vem cá, vem cá, conversa com a gente, conversa com a gente, aí eu olhei o Roberto, conversa com os caras, aí eu falei, pô, você está com medo da gente? Não estou com medo não, só acho que tem que ter respeito, estou trabalhando, sei o que os caras, não, eu falei, ó, deixa eu te falar, aqui no Paraná eu sou atlético, pô, gente boa, mas se sair gol aqui você não vai gritar não, aí eu falei, não, aí nós perdemos de um a zero, né, mas foi um perrengue, eu abro sempre do lado, ele assim, experiência, né, e tal, mas foi um perrengue, para lá, velho, trabalhar lá eu já descobri, nada de Canop, nada de camisa, hoje tem galo, camisa, Eduardo, não tem jeito, isso aí senhores, papo bom. Sensacional. Bom, tem mais um pix aqui, deixa eu ver se é do Pustudinho, boa. Tá pedindo respeito. Ah, da Lud Palhares, ó, valeu Lud, tá sumida, mandou 13 e 13, meia-noite e um, e ela falou, hoje tem galo, hoje tem galo, grande abraço para ela. Ó, pessoal que está assistindo o Fael, eu entendo o seguinte aqui, você pode seguir todos os canais, você pode ser seguidor do canal, Breno Galante, seguidor do canal, do Camisa 12, você pode seguir o Breno Galante, seguir o Camisa, pode seguir todo mundo, cada um tem o seu perfil, cada um você assiste a hora que você quiser, eu assisto todos os canais, na hora que eu vou jantar, e eu durmo tarde igual o Fael, aí eu fico vendo tudo que rolou, aí eu fico vendo lá os cachorrados, as coisas quando tem mais tarde, eu não consigo acompanhar, eu sei que a Lud participou de uns vídeos, fala galo, que eu vi uns trechos, mas eu não consigo acompanhar, Beto, você e tal, e muito conteúdo. Eu vejo depois, na hora que eu estou, que eu chego a noite, assim que eu vou jantar, e tal, alguma coisa, eu sento na cozinha, sempre comendo, tal, vendo uma coisa, aí vejo, vejo o Julião daqui, bancado do Gal, vejo o Beto, vejo aqui quem que você trouxe, é uma maneira que a gente tem, eu não vejo televisão mais, eu não vejo televisão mais, sério mesmo, não vejo, eu leio as notícias pela internet, à noite, do que aconteceu, e que rolou no dia, o Gal, lá vem, lá vem, o João falando no, grande postudinho, te mandei uma mensagem no whatsapp, se quiser colocar ali, como é que está o estilo do Galo, Brenão, pronto para o clássico, você acha que, é favorito, você acha que o cunjeiro é favorito, fiquei sem gente, você falou que a, a Galo TV tem um filtro, talvez precise aprimorar esse filtro, nas mensagens que lê lá, por que? isso aí foi, não sei o que foi o primeiro jogo do Galo no ano, Caldense, Caldense, é, foi, porque o Patrick está ali, é, Pantera está ali, o que aconteceu, eu não estou sabendo dessa não, o que aconteceu, me conta, o play aí, maca, tem que liberar o áudio, para o pessoal, quanto isso, eu vou ler também aqui, alguns comentários do nosso, chat, o Belmar Fonte, Mundo Novo da Bahia, está falando aqui, é Galo, Fernando Pereira, São Victor, que paredes de goleiros tivemos, o Levi Adão, salve, sou atleticano, fanático desde 1949, e enquanto isso, e o Levi Adão, é parente do Pustudim, Pustudim está bravo aqui, está bravo, que é isso, fundadora do Kremlin, se não fosse o Pustudim, ninguém estava aqui, pô, essas pegadinhas, sempre acontece, time do Galo, prepara o sorteio aí, mas eu vou mudar o prêmio, João, eu estou pensando aqui, eu vou colocar esse Galo, na nossa parede, aí do estúdio, que eu vou tocar com outra foto, do Everaldo, para colocar também, vou trazer o quadro do Ronaldinho, do Cuca para cá, eu vou fazer um paredão de... Mas dessa vez, você vai pregar certo, né? Aqui a gente tem torque, a gente... Ô, Breno, me fala o que tem nesse... Você consegue virar a câmera para o pessoal de casa, empinar a câmera aí para o pessoal? O pessoal nunca viu esse caso, isso aqui é tipo o canto do Chaves, que ninguém nunca viu, certo? É. Os quadros aqui estão alinhados, ô, Breno, o pessoal fala que ficou torto. Cara, você até tem um risco no meio, ali de lápis que você fez? Mas ali são as espumas, né? Mas olha o quadro do Ronaldinho, a rede está tudo alinhada. Que é tudo desalinhada. Não, não está alinhado, não. Está meio torto aquela rede ali. Mas fazer o paredão aqui é mais legal, João, colocar desalinhado, porque vai chegar coisa nova. Então deixa eu dizer... Mas deixa eu te falar, os meus também são todos desalinhados, porque é um, cada um de um tamanho. Exatamente. Brenão, você que tem acompanhado sempre esse time aí, está pronto, está bom, está legal. Ah, cara, eu só lembrei de um outro fator aqui também, que foi muito legal, só para fechar, para falar disso, de viagem. Último jogo do Atlético em São Paulo, né? Aí a gente fica sabendo que o Cuca... Na verdade, cara, antes do jogo contra o Corinthians, o Atlético jogou aqui e ganhou do... Foi juventude? Cuiabá. Cuiabá. Perdeu para o Botafogo, ganhou do Cuiabá. Contra o São Paulo. O Cuca, quando foi campeão brasileiro, eu tinha uma relação muito boa com o Cuca, de conversar com ele, de mensagem e tudo mais. O Atlético foi campeão brasileiro, eu falei, pô, Cuca, eu queria uma camisa daquela sua, do Nossa Senhora, né? Ele falou, não, vou deixar uma com o Caça, você pega aí. Mas aquele negócio de pandemia, tudo não peguei e tal, e foi embora. E aí, quando a gente estava lá em São Paulo, naquele jogo contra o São Paulo, no 2x2, o Cuca está passando, ele está passando de blazer, eu falei, pô, está elegante, hein, Cuca? Ele já tinha dado a coletiva, ele falou, pô, aí ele parou e falou, é, olha só. Aí ele tirou o blazer, falou assim, aí, eu estou com a camisa de Nossa Senhora, o meu blazer só dá um tchan e tal, não sei, uma descontração, isso é legal, né, cara? Você viu o outro lado do... Aí eu falei, ó, Cuca, você vai me devendo uma camisa dessa, hein? Ele, é mesmo e tal, não sei o que, e ficou por isso. E aí, quando tem o jogo do Cuiabá, eu estou lá fazendo, o Cuca fazendo a coletiva e tal, eu vi ele chamando dois caras, da assessor de imprensa e tal, e olhando para mim e falando com os caras. Aí na hora que acabou, o pessoal chega e dá uma camisa para ele, aí ele vem até a mim e fala, aqui, ó, não estou te devendo mais. Eu falei, pô, cara, que legal e tal, pô, aí posso tirar uma foto com você? Aí eu fui dar uma tchetagem e tal, aí eu falei, pô, espero que isso não seja uma despedida e tal, não sei o que, aí ele falou, é uma despedida. É uma despedida. Aí eu falei, então, Cuca, não fica. A gente fica sabendo das coisas, mas você não pode também ficar fazendo tudo, mas aí ele falou com a gente, aí ele ficou lá, todo mundo da imprensa cercou, conversando com ele e tal, era uma despedida, ele falou, na hora que ele foi tirar foto, ele falou, é uma despedida, tá bom. Aí quando chegou lá no Corinthians, aí ele foi, realmente falou que tinha acabado e tal, e na hora acabou a coletiva, aí eu estou pegando, aí, cara, eu peguei umas cenas muito legais, né, porque o Ricardinho e o Richarlison, eles foram, eles eram comentaristas do jogo, e eles foram até a sala de coletivo para poder conversar com o Cuca, e aí eu filmei isso, né, cara, muito legal este bastidor, tem um vídeo da despedida do Cuca, muito legal lá no canal, e aí eles falando, pô, você está devendo espaço para a gente, como é que você está? E aí eu pego a saída do Cuca, e na hora que ele está saindo, eu estou acompanhando ele, aí chegou o Cuca, mas, é, isso é um até breve, não sei o que e tal, né, tipo, aí ele vira e fala assim, fiquei em débito, sei que eu estou em débito com o Atlético, mas eu ainda volto para pagar. E aí, cara, pô, eu falei, pô, que imagem, né, velho, que declaração, né, de você ter isso do torcedor, do jogador, do técnico, no último negócio, o técnico para mim. Nós aceitamos voltar para pagar as dívidas, aqui é o outro lado, dá para perdoar. Para mim, é uma história do Atlético, então só para fechar isso de bastidor, que foi legal, eu acho que o Atlético tem um time muito bom, um time competitivo, eu acho que o Atlético tem tudo para fazer uma boa temporada, o Paulinho, para mim, foi uma grande contratação, o Igor Gomes, para mim, está sendo o melhor desses contratados aí, acho que ele está caminhando para poder conseguir a titularidade, e olha que a gente não tem Arana, não tem Zaratio, não tem jogadores importantes ainda, a gente tem que ver o Edenilson jogar na lateral direita improvisado, coisa que para mim é um desperdício, mas quando o time estiver certinho, e eu acho que vão contratar, porque o Atlético vai trazer, isso eu já sei, vai trazer um zagueiro e um lateral. Direito. Direito. Outras posições não vai, vai ser um zagueiro e lateral. Não sei se agora, o que me falaram é, não sei se agora, talvez no meio do ano, mas vai ser um zagueiro e um lateral. Mas precisa de um zagueiro mais com o Fulks, de Emerson, de Rabelo? É uma percepção que eles têm, por conta talvez do Hever não conseguir ter tantos jogos, tendo a saber como é que o Igor vai voltar, ou talvez por uma margem de segurança, ou porque eles querem um com uma característica, talvez de um xerifão, que o Atlético não tem. Pois é, o Hever tinha contado até dezembro, se em fevereiro eles têm uma percepção de repente, a gente não sabe se é isso, que o Hever pode não aguentar uma temporada, porque é nova, e é um salário muito alto, saiba, tem isso. É igual renovar com o Mariano, né, cara? Renovar com o Mariano é uma coisa que, enfim. Por que que trouxeram o Paulo Henrique, já que existe essa avaliação de que precisa de um lateral, o Edenilson está jogando improvisado no lateral? Por que que trouxeram o cara? O Leos Simoni foi improvisado no jogo. Na verdade, cara, foi, o próprio presidente de Israel estava lá no dia, que foi um jogador atleta que não conseguia lateral e trouxe o jogador para compor o elenco. Só que eu acho que você podia ter tentado, mas é aquela coisa, é um incêndio, é aquela, tem que ir, o Mariano não faz a pré-temporada, parece com uma lesão. Então, era uma solução barata. Se der certo, pô, beleza. Se não der, vou continuar buscando os caras que eu estou com foco, que só podem vir no meio do ano, que os caras estão no exterior, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. E a base? Tem ninguém lá para subir? Não, não tem. O cara que era bom era o Carlos Daniel, que jogou, que foi lá para o Ipatinho, que falavam que era bom, mas também, quando eu desci para o jogo, achei ele pesadão, quando eu vi ele lá perto do campo. Também não acho que foi. Infelizmente, não tem, né, cara? A base do Atlético é um problema à parte, tem que ser resolvido com o passar do tempo. Mas eu acho, cara, você tendo um time, Everson, lateral direito, Bruno Fux, Gêmeros, e Dodô, ou Arana, quando Arana voltar. Eu acho que o Dodô vai acabar ganhando essa posição, pelo menos é o que está aparecendo, né? Pelo formato, talvez, e você tem um outro lateral para sair mais. Me falaram que o Cudê não gosta de jogar com os dois laterais espetados. Um tem que ficar e o outro tem que ir. A gente viu o Dodô fazendo isso, né? Jogando de terceiro zagueiro naquele jogo do último lá contra o Tom Benz. Vai ter que mudar isso de lado quando o Arana voltar, né? Porque a gente pode perder o apoio do Arana, aí vai ter que ficar... O direito vai ter que ficar... Aí, cara, você tem um meio de campo com o Alan, Edenilson, Saratio, e talvez Patrick ou Igor Gomes, Paulinho e Hulk, que, pô, é um baita de... Então, eu acho que o Atlético está muito bem. Eu acho que esse clássico, o Atlético tem tudo para ter uma grande vitória contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro, pelo outro lado, vive um momento ruim de que eles estão entendendo uma realidade. A derrota para o América foi mais ou menos assim. Acorda! Não é isso tudo que vocês estão pensando. Fátio com o Atlético e derrota para o América e derrota para o Pouso Alegre. Pô, né? Tipo assim, e a derrota do Pouso Alegre foi aqui, né? Foi hoje, agora? Não, mas foi aqui no Belo Horizonte. Independente. Quer dizer, deixa eu te falar, o Pouso Alegre tomou de 4 do América, que eu assisti, horroroso o time do Pouso Alegre naquele jogo contra o América, né? Enfim, eu acho que isso mostra para o Cruzeiro uma fragilidade. O Pouso Alegre está assistindo uma pressão e ele tem a obrigação, assim, entre aspas, internamente de tentar de não perder para o Atlético, né? Porque a pressão é muito grande em cima dele. E do outro lado, tem o Kudê que não ganhou nenhum clássico lá no Sul, que vem também com essa história, tipo, se eu vou perder para o Cruzeiro, vão falar que tudo que eu fiz até agora é bater em ninguém, né? Então, eu tenho ganhado o Cruzeiro. Por isso que eu tenho que colocar um time amanhã com o Democrata, hoje, né? Com o Democrata, um time forte, preparar esse time para ganhar do Cruzeiro, para pegar a moral para mim e para a Libertadores. Então, eu acho que o Atlético tem tudo, cara, para ter uma grande vitória contra o Cruzeiro. Se os caras estiverem com esse intuito que eles têm, que eu estou percebendo, que a gente vê no dia a dia, lá nas viagens, a concentração, a união dos caras, a força de vontade, eu acho que Hulk e Paulinho, uma dupla que para mim vai dar muito o que falar, pô, contra o Cruzeiro, cara, eu acho que o Atlético consegue e consegue vencer bem. Até brinquei com o Fael, falei, ah, acho que uns 3x0. Acho que consegue. Mas futebol, diretamente. O Cuca perdeu para o Cruzeiro. Eles estavam na Série B, né? Mas o intuito, eu acho que tudo também é de acordo com o trabalho que você faz. Se você não tiver soberbo, se tiver humildade, foco, determinação naquilo ali, você vai conseguir. Eu estou com um... Cara, eu estou muito esperançoso com esse time do Atlético. Eu acho que essa movimentação, essa intensidade do Cudê, o Cudê é um cara legal, assim, de você observar ele na beira do campo, motivando. Ah, mas é muito parecido com o São Paulo. Não, o São Paulo para mim não é parecido. Porque o São Paulo era arrogante. Eu não vejo o Cudê sendo arrogante. Ele passar a cumprimentar os torcedores, dando tchau, não sei o que, sendo educado com a gente da imprensa e tal. Isso faz o dia a dia, cara. Ah, está tudo diferente. Entendeu? E muita gente fica brincando porque eu falei que o São Paulo não dava bom dia. Ah, bom dia não ganha jogo. Não, quando eu quis dizer isso é, se você não for educado no dia a dia de trabalho, você não vai gostar do seu chefe se ele não te cumprimentar. é tudo, velho. E hoje o Cudê é um cara que é diferente do que eu ouvi do São Paulo e todo mundo gosta dele. Então acho que tem tudo para o Atlético fazer uma boa temporada. Vamos lá então fazer o sorteio, João. Deixa eu ver aqui o que eu vou sortear aqui. Pai, eu vou tortear essa birita aqui, mano. Mas que é isso? Pai, eu quero estar no sorteio também. Vamos tortear essa birita aqui. Isso aqui é lá da loja do Galo, do Centro. É um licor de creme, tem dois não? Mas deixa eu te falar, isso é para beber ou para passar no corpo? É da Vene? É do outro licenciado. Monange, que a chute é para ter uma... Eu quero ver isso aqui, mano. Passar meu cotovelo russo aqui. Quem é membro do canal então está concorrendo? O Bittencourt, cara, é seu fã, esse cara está comentando o cachorrada inteiro, pediu para você desbloquear ele do canal, falou que ele é humilde, falou que você já caiu em pegadinha de nome dele. Ele já fez pegadinha com esse econômico. Ah, bicho, o negócio é o seguinte, isso eu bloqueei mesmo, já avisa aqui, porque eu acho que pegadinha tem limite, quando você está fazendo um trabalho sério, você está ali fazendo uma live legal, bacana, que eu não brinco com ninguém, então eu não abro espaço. Aqui você brinca com o cara, o Beto chama os caras de jegue e tal, eu não sou assim. Então eu acho, aí quando o cara chega para poder querer fazer uma coisa para não passar vergonha na frente dos outros, eu falo, beleza, fez, conseguiu, é raro, porque hoje eu tomo muito cuidado. Conseguiu, beleza, foi a primeira e última vez, você precisa participar aqui, você está desrespeitando alguém que você está vendo? Eu não levo para esse lado da brincadeira. Vou contar um de vestidores, então, está pronto o que eu tomei do Breno Galante no primeiro dia de rádio da massa. Não, não conta nunca, é mentira. Eu criei, eu criei ali o dono, dono da chave do CT, Breno Galante tem a chave do CT, eu fiquei pensando qual que era a frase para o Breno Galante, para ser fã do trabalho do cara ali, que é de raça, como ele mostrou aqui e tal, entra o Breno Galante lá, dando as informações do treino, pá 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 pá, e o Galo cheio de gringo. O Breno Galante, e agora, é um time de vários idiomas, porque o Galo tem o Oterro, o Casares, o Prato, o Pará, eu falei, Breno, são só dois, é português e espanhol. Verdade. Ele olhou para mim assim e continuou dando informação. Ele falou assim, ô irmão, eu estou trabalhando sério, se você não quer me ajudar, não atrapalha, se eu errei, estou me corrigindo o ar, Não mandem pegadinhas com a live do PNN, não mandem. Manda não, porque senão é bloqueado. Mas ele sempre se deu muito bem, cara. Ele sempre riu muito lá. Eu fazia lá o programa, quando eu ia pro lado, tá um cara lá de fora. Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo lá. Eu falei, pô, Fael, o que você tá fazendo? O Fael tá te imitando ali. Eu no ar. Eu imitava, fazia o personagem dele, fazer pedicoturismo na hora de dar matéria. Hoje eu vou estudar do Galo. Fica aqui, aqui, de braço. Ai, Deus do céu. Tem jeito de trabalhar. Quem quiser trabalhar comigo, trabalha sério, não. Tem jeito, não. Vamos lá fazer o sorteio aqui, velho. Que é meia-noite e vinte e quatro. Já o MB acorda daqui a pouco. Daqui a pouco. Faz o sorteio aí. São vinte e um membros. Colocou calazã, já? Já. Achei um espaço branco. Luiz. Se autógrafo na bandeira. Tô ligado. Como é que é? Ache um espaço em autógrafo dos dois. Você vê se tem autógrafo do outro lado. Deixa comigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem nem espaço. Não, senão a gente vai pegar. O primeiro aqui, é. Tem que ficar perto de alguém bom, né? É lá, cara. Acabou de pé duro. Vai do lado do Beto Guerra aí, né? Ah, você tá doido se ficava do lado da Beto Guerra. Olha aí, ó. O número que ganhou. Já vi muito caro. Treze. Ó. E quem é o treze? É. De novo. Ah, não. Vou tirar o dobro. Pedro Henrique? Não, não pode ser. Desculpa. É. Tá zoando, cara. Nós postamos no correio hoje pra esse cara, velho. Qual cidade dele? O Belo. Ô, Pedro. Eu vou segurar seu frete, tá? Ganhou outra ganhada. Gastamos R$27,50 e esse treino aqui é pesado. Vai ficar mais caro. É legal, mano. A etiqueta aqui, isso aqui não é barato, não. Ô, esse cara paga por mês, sei lá, o pacote de R$7,00. Quanto que é o segundo pacote? R$27,00? Acho que ele paga o de R$7,00. R$27,00. Só esse mês ele já ganhou uns R$100,00 de prêmio, cara. É o livro. A camisa. A camisa, o boné do Zé Delivery, o kit da QTO e a cachaça agora. E a cachaça. Cachaça é licor. Obrigado aqui a loja do Galo do Centro que mandou pra gente aqui. Eu tava mandando até com preço. É, a gente não fala preço. Tá mais quase. R$59,90. Beleza, hein? Ai, sem nada, hein? Esse cara ganhou R$200,00 em prêmio esse mês aqui no cachorrado, velho. Eu sou a favor de beber isso aqui e dar outra coisa pra ele. Dá um... Ô, Embê, você é fit-sego. Cês não bebem, eu bebo. Ó. Rodrigo, dá um jeito. Ah, bebe também. Ô, Embê, foi um cachorrado, tem sido cachorradas especiais aqui, cara. Bom, né? Bacana, prosa boa. Aliás, o Jarbas, que foi o último cachorrada, quebrou, vai quebrar o recorde de recortes do cachorrada, porque acho que são 15. O recorde acho que era do Domênico com 12, o segundo com 11, o Jarbas já tem 15, que eu acabei de recortar tudo, do Ferrugem tem mais dois pra subir, já subiu um, do Melão tem uns cinco também que vão subir ainda, ou seja, nós temos muito conteúdo e o que a gente precisa? Que vocês compartilhem esses vídeos, do grupo de WhatsApp da sua família, do grupo de Atlético da sua cidade, do seu bairro, do seu grupo de resenha do trabalho e tal. Passa lá, clica em curtir, quem puder ser membro do canal e quem puder também contribua ali no trabalho do Breno Galante, com o Pix, se tornando membro do canal dele, tem membro também lá? Tem, tem membro. Tem, tem membro. Então a turma pode ajudar. Ô, Brenão, obrigado, cara, por ter participado aqui no Camisa 12, participado, quatro horas de cachorrada, podcast num papo muito gostoso. Quatro horas, né? Nossa Senhora. E se deixar, a gente fica até amanhã, nós falamos demais. Cara, eu queria agradecer muito, né? Eu gosto muito dessa... Quando a gente tá entre amigos, tudo fica meio mais fácil, né? O Breno é um cara bacana demais, a gente já cruzou várias vezes por aí, né? Sou sempre muito bem recebido aqui, quando eu venho aqui. Os caras não ficam me zoando, falando que a internet caiu pra minha calma. E eu falo, não, eu sou muito bem recebido. Sou fã do Fael, né? Acompanhei sempre o Fael, foi muito legal quando a gente pôde trabalhar junto. Então, cara, pra mim é um grande prazer poder vir aqui, poder falar de uma coisa que me dá muito orgulho, porque hoje o trabalho que eu faço me dá orgulho, cara. Não ganho dinheiro, não, sabe? Mas um dia eu vou ganhar. Um dia eu tenho certeza que eu vou ganhar. Mas me dá orgulho abrir mão de muitas coisas que eu abro hoje na minha vida e poder ser reconhecido quando eu vou nos estádios, essas coisas, esse trabalho. Porque eu acho que é um grande passo que a gente tá dando, sabe? E, claro, vão vir outras pessoas e espero que outros façam isso. O Atlético precisa de ter uma cobertura muito grande, né? E eu espero ver o Atlético viajando com muita gente, pra eu mostrar a sua grandeza pra fora do Brasil. Igual a gente fica aqui quando vem o Flamengo e você fala, não, fazer isso, pô. O Atlético é campeão brasileiro, cara. O campeão do Copa do Brasil, tudo. Então, merece um respeito bem maior. Inclusive da imprensa, sabe? Eu acho que as rádios aqui em Belo Horizonte, com todo o respeito que eu tenho a todos, todas que tinham que viajar, velho. Todos que tinham que viajar. E espero que eles estejam tirando esse exemplo de mim. Porque se eu consigo fazer sozinho, com os meninos, claro, mas eu falo, nosso projeto é ser um projeto independente, que as rádios também façam isso, né? Porque eles são gigantes, eles têm patrocinadores, né? Enfim, então muito obrigado. Foi mais uma vez, foi uma honra estar aqui, Fael, MB, a turma de casa aí. Sigam lá no canal do YouTube, Breno Galante. Me dê essa moral aí. Grande abraço aí. Valeu demais. Valeu, turma. Até o próximo Cachorrada. Tchau. Tchau.